Muito bem, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes à sede da Justiça Federal em Macapá, no estado do Amapá. E vamos dar início então ao julgamento previsto para hoje. Neste momento começamos com a fase preparatória, a fase prévia de preparação dos trabalhos para a instalação do Tribunal do Júri. Cabe ao juiz neste momento decidir os casos de isenção e pedidos de dispensa dos jurados. Nesse sentido eu gostaria de convidar a vir à frente a minha presença alguns jurados que já manifestaram eventual interesse em sua isenção, em serem isentados e em serem dispensados. Então eu convido, peço ao oficial de justiça por gentileza que providencie a apresentação da jurada Maria Marli da Silva Monteiro Marinho. Obrigado. 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 Convido agora a senhora Alaide da Silva Nunes. Obrigado. 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 Convido agora o jurado Antônio Braga Chucre, por gentileza. Obrigado. 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 Convido agora a senhora Rosimeire do Rosário Brito. Obrigado. 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 E aí E aí Muito bem, determina o senhor escrivão que faça constar da ata Os casos de isenção da jurada Maria Marli da Silva Monteiro Marinho Nos termos legais, nos termos legais da lei E do senhor Antônio Braga Chucre Igualmente previsto como isento E dispenso a senhora Alaide da Silva Nunes neste primeiro momento Muito bem, vamos dar início então A verificação Das cédulas nas urnas Obrigado Bom Obrigado Obrigado Bom, então já foram chamados Alaide da Silva Nunes Cédula conferida Alain Fabiano de Pinho Luana Gonçalves da Silva Rosigleu do Martins Mafra Lúcia Carme Pinheiro Alves Lúcia Carme Pinheiro Alves Machel Souza da Costa Adolfo Cabral de Souza Adélia de Souza Lopes Antônio Braga Chucre Elaelson Souza Pantoja Enilda Almeida Alves Ana Cláudia Oliveira Bacelar José Raimundo Costa Moraes Rosilene Godinho Marinho Ivan Noel Marques de Oliveira Priscila Bueno Flores da Silva Priscila Bueno Flores da Silva Maicon Pereira da Silva Maicon Pereira da Silva Valdir Pantoja Gomes Valdir Pantoja Gomes Maria Marli da Silva Monteiro Marinho Rosimeire do Rosário Brito Rosimeire do Rosário Brito Eline Suane Barbosa Cabral Silvana Marques Miranda Silvana Marques Miranda Érica do Socorro Silva Marques Áurea Maria Souza Oliveira Áurea Maria Souza Oliveira E por fim Amiraldo Pereira da Silva Bom, verificado que as 25 cédulas constam da urna determina o escrivão que proceda a chamada nominal dos jurados Peço aos jurados que vocês sejam então Procurador? 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 Procurador fenômeno Procurador da Silva E à medida que forem ouvindo os seus nomes, fiquem de pé, por gentileza, para a visualização dos membros da tribuna. Silvana Marques Miranda. Lúcio Carme Pinheiro Alves. Machel Souza da Costa. Adolfo Cabral de Souza. Permaneçam em pé, por gentileza. Adolfo Cabral de Souza. Enilda Almeida Alves. Adélia de Souza Lopes. Luana Gonçalves da Silva. Ivanuel Marques de Oliveira. Érica do Socorro Silva Marques. Rosigleudo Martins Mafra. Priscila Bueno Flores da Silva. Maria Marli Silva Monteiro Marinho. Valdir Pantoja Gomes. Ana Cláudia Oliveira Barcelar. Ana Cláudia de Souza. Alaide da Silva Nunes. Antônio Braga Chucre. Eline Suane Barbosa Cabral. Eline Suane Barbosa Cabral. Alain Fabiano Mobono de Pinho. Elaelson Souza Pantoja. Roselene Godinho Marinho. E Áurea Maria Souza Oliveira. Podem sentar-se, por gentileza. Muito bem. Computadas os casos de isenção e os dispensas já deferidos pelos juízos, acoro o mínimo necessário. Em razão disso, declaro oficialmente instalado o Tribunal do Júri Federal e anuncio o processo submetido a julgamento. Na presente data, está sendo levado a julgamento os autos do processo número 4449, dígito 23.2015.4.01.3100, em trâmite na quarta vara federal da sessão judiciária do Estado do Amapá, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Determina o senhor oficial de justiça que proceda ao pregão. Senhoras e senhores, muito bom dia. Está aberta a primeira sessão do julgamento do Tribunal do Júri da sessão judiciária do Amapá, em 2022, sobre a presidência do excelentíssimo senhor juiz-presidente do Tribunal do Júri desta sessão judiciária, doutor Mário de Paula Franco Júnior. O processo número 4449, dígito 23.2015.4.01.3100, o réu é o senhor Ronaldo Lima Silva, que se encontra preso. As vítimas, número 1, Estefane Morralha, vítima número 2, Sebastián Pissot, vítima número 3, Lohan Chauvet, vítima número 4, Rafael Perriaz, vítima número 5, Vicente Corrace, vítima número 6, Jean-Philippe Guilet, vítima número 7, Michel Jolie, vítima número 8, Jacques Anne, vítima número 9, Ludovic Adour, vítima número 10, Fletcher Rosenberg, vítima número 11, Cyril Mazet, vítima número 12, Fabrice Cranchan, vítima número 13, Alexis Dersarxian, vítima número 13, vítima número 14, Stéphane Ciclet, vítima número 15, Maxime Armada, vítima número 16, Hervé Flamont, vítima número 17, Lissine Pinerot, vítima número 18, Guilherme Cuny, vítima número 19, Sébastien Landon, Sébastien Landon, vítima número 20, Sébastien Leccelep, vítima número 21, Bergueré Bruno Letty. A incidência penal da primeira conduta é do artigo 121, parágrafo segundo, inciso 4º e 5º, combinado com o artigo 14, inciso 2, e com o artigo 62, inciso 1, todos do Código Penal, por seis vezes. A segunda conduta é do artigo 121, parágrafo segundo, inciso 4º e 5º, combinado com o artigo 14, inciso 1, artigo 62, inciso 1, todos do Código Penal, por dezesseis vezes. E artigo 121, parágrafo segundo, inciso 4º e 5º, e artigo 62, por duas vezes, todos do Código Penal. Representando o Ministério Público Federal, temos a presença dos excelentíssimos senhores doutor Sadi Flores Machado, doutor Bruno Silva Domingos, doutor Vladimir Aras. Representando a defesa técnica do acusado, temos os ilustríssimos doutores, senhor Sandro Modesto da Silva, senhor doutor Daniel Rebello Modesto, e Thaís Nascimento Cabral. Muito bem, feito o pregão, determina a oficial de justiça que, juntamente com a escolta, faça apresentar o acusado Ronaldo Lima Silva nessa sessão de julgamento, por gentileza. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Bom dia, o senhor é o senhor Ronaldo Lima Silva? Bom dia, senhor Ronaldo, tudo bem? Eu vou determinar a escolta que retire as algemas deles. Pode retirar tudo, por gentileza. O senhor vai poder se assentar ali e ficar ao lado do seu advogado, pode conversar com os seus advogados. Pode tirar do pé também, pode tirar tudo. Se quiser sentar, quiser tirar lá, pode ficar à vontade, tá? O senhor Ronaldo, o senhor está se sentindo bem? Está tudo bem? Aí o senhor pode se assentar junto com os seus advogados. Bom, feita a apresentação do réu, cabe ao juiz agora esclarecer aos jurados algumas regras sobre o impedimento, suspeição e incompatibilidade. Eu devo dizer aos jurados aqui presentes, evidentemente com exceção daqueles que eu já isentei e já dispensei, que é absolutamente proibido comunicarem entre si. Depois que for formado o conselho de sentença, os jurados não podem comunicar um com o outro. É proibido um jurado comunicar com o outro. E digo mais, é proibido o jurado comunicar com qualquer pessoa. A única pessoa com quem o jurado pode conversar e se dirigir é até os meus oficiais de justiça e até a pessoa do juiz. É absolutamente proibido ao jurado, sob qualquer forma, manifestar qualquer opinião sobre o processo, em qualquer momento do julgamento. Durante os debates, durante os interrogatórios, durante as oitivas, o jurado, em hipótese alguma, pode manifestar ou expressar a sua opinião sobre o processo que está em julgamento. Deve-se manter absolutamente numa postura discreta, respeitosa, ouvindo aquilo que está sendo dito. Mas não pode manifestar, em hipótese alguma, qualquer opinião ou qualquer expressão sobre o processo. E muito menos comunicar com absolutamente ninguém. A não ser com os meus oficiais de justiça e com o juiz. Da mesma forma, o réu foi apresentado. Eu indago se algum dos jurados aqui presentes tem algum grau de parentesco com o réu. Se algum dos jurados aqui presentes tem algum vínculo de crédito, ou é devedor, ou é credor do réu. Algum dos jurados aqui presentes tem alguma relação de amizade, é amigo íntimo ou inimigo do réu. Muito bem. Então, feitos esses esclarecimentos, também não pode, entre os jurados, isso já foi, evidentemente, já foi conferido, checado, mas indago se há entre os jurados alguém que é casado entre si, ou alguém que seja pai e filho, seja parente entre vocês. Muito bem. Então, tendo a resposta negativa, cabe, então, agora, proceder à conferência da cédula dos jurados presentes, e, na sequência, promover o sorteio que dará origem à formação do conselho de sentença. Muito obrigado. E aí 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 Muito bem E aí E aí Por gentileza Que tome assento No conselho de sentença Valdir Valdir Pantoja Gomes Por gentileza Se coloque de pé Com a palavra defesa Aceito, silêncio Com a palavra acusação Então Está dispensado Eu agradeço, eu agradeço, mas Agradeço a você, o senhor está dispensado Não só agradeço a você, mas dispensa a você, mas dispensa a você, mas dispensa a você, mas por gentileza, permaneça aguardando. Eline Suane Barbosa Cabral, por gentileza, se coloque de pé. Com a palavra defesa, com a palavra acusação. Sim, excelência. Convido a senhora a tomar assento no Conselho de Sentência. Convido a senhora. Convido a senhora a tomar assento no Conselho de Sentência. Adolfo Cabral de Souza. Por gentileza, se coloque de pé. Com a palavra, defesa. Com a palavra, acusação. O Ministério Público agradece, mas dispensa. Então, o senhor está dispensado. Lúcio Carme Pinheiro Alves. Por gentileza, de pé. Com a palavra, defesa. Com a palavra, acusação. Sim, Excelência. Convido a senhora a tomar assento no Conselho de Sentência. Maicon Pereira da Silva. Por gentileza, de pé. Com a palavra, defesa. Com a palavra, acusação. Sim, Excelência. Luana Gonçalves da Silva. Por gentileza, de pé. Com a palavra, defesa. Com a palavra, acusação. Sim, Excelência. Convido a senhora a tomar assento no Conselho de Sentência. Bom, declaro formado o Conselho de Sentência e convido a todos, inclusive os jurados, a se colocarem de pé para a tomada do compromisso. Bom, só para esclarecer o procedimento, eu vou tomar o compromisso e, na sequência, eu vou mandar distribuir a cópia da sentença de pronúncia e o relatório do processo. E vou oportunizar, durante um período, um prazo curto, de três a cinco minutos, para que, se os senhores quiserem avisar em casa que foram sorteados e que permanecerão hoje à disposição da Justiça Federal, para caso tenha algum parente, poderão fazê-lo neste momento, eventualmente, por celular ou mensagem. E, na sequência, o telefone celular e todo o equipamento eletrônico será recolhido, lacrado, envelopado e colocado à disposição dos meus oficiais de justiça. E, a partir de então, ficarão absolutamente incomunicáveis. Então, feito, tomado o compromisso, vou mandar, enquanto vai sendo distribuída, eu vou oportunizar que os oficiais de justiça, acompanhando vocês, possam fazer as ligações que quiserem. E, depois, serão recolhidos os equipamentos eletrônicos. Eu vou tomar o compromisso e vou pedir para que os senhores, à medida que eu for chamando os nomes, levantem o braço direito à frente e declarem, assim o prometo. Segue o compromisso. Senhoras e senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da Justiça. Luana Gonçalves da Silva. Maicon Pereira da Silva. Lucicarme Pinheiro Alves. Adolfo Cabral de Souza. Rosigleudo Martins Mafra. Eline Suane Barbosa Cabral. Valdir Pantoja Gomes. Machel Souza da Costa. E Adélia de Souza Lopes. Muito bem. Podem se assentar. Excelência. A defesa queria levantar uma questão de ordem, Excelência. Doutor, deixa eu só, é sobre a questão de ordem, sobre os depoimentos? Exatamente. O senhor só me permite conceder o que eu disse para eles, a questão de se comunicarem e depois recolher os telefones e celulares? Certo. Tudo bem. Eu já concedo a palavra ao senhor. Então, tomado o compromisso, determina o oficial de justiça que comece a promover a entrega aos jurados, já colocando em cada uma das mesas a cópia da sentença de pronúncia e o relatório do processo. E, nesse momento, pergunto se há algum jurado que queira fazer alguma comunicação. Pode acompanhar o oficial de justiça um por um para ir fazendo. E depois recolher. Todos devem entregar os seus telefones de celular e equipamento eletrônico. E depois recolher. Todos devem entregar os seus telefones de celular e equipamento eletrônico. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Muito bem Recomposto o conselho de sentença Eu tenho algumas observações E na sequência Já passo a palavra A adulta defesa Neste primeiro momento Eu queria relembrar Ao conselho de sentença Todas as vedação de sentença Todas as vedações e proibições As quais eu já Os adverti Absolutamente proibido Comunicarem entre si Ou comunicarem com qualquer pessoa A não ser com os meus oficiais de justiça Ou a pessoa do juiz A partir desse momento Vocês estão absolutamente incomunicáveis Não podem se manifestar E não podem expressar Ou manifestar qualquer opinião do processo E aí E de ir me dirigindo agora E de ir me dirigindo agora a todos Não só os jurados Que foram sorteados Estão compondo o conselho de sentença Mas me dirigindo a todos os jurados Aqui presentes Em nome da justiça federal E do poder judiciário Eu gostaria de agradecer A cada um de vocês Pelo exercício dessa função É uma função absolutamente relevante Do ponto de vista legal Constitui serviço público relevante E presunção de doneidade moral Para nós o poder judiciário É sempre uma satisfação E ter uma honra Tê-los aqui presentes Então recebam em nome da justiça federal Os nossos agradecimentos Por terem comparecido Devo lembrá-los Que é um direito do jurado Preferência em igualdade De condições nas estações públicas Ou no provimento No caso de concurso público De cargo ou função pública É uma retribuição legal Que o sistema oferece Pela presença dos senhores aqui hoje E devo também lembrá-los Que nenhum desconto Pode ser feito nos seus vencimentos Ou salários Daqueles que compareceram aqui hoje Então, uma vez mais Recebam os nossos agradecimentos Ao conselho Determino que observem fielmente A cláusula de incomunicabilidade E aos demais presentes Eu agradeço E estão todos dispensados Aqueles que não foram chamados Convido-os a acompanharem O oficial de justiça Até a secretaria da vara Onde serão providenciadas As declarações e certidões De comparecimento dos senhores Então, muito obrigado São dispensados Muito bem, dando sequência Então, agora O que teríamos De instrução plenária Eu concedo a palavra A doutra defesa Vossa excelência tem a palavra A doutra ação João, excelência Obrigado Excelência A defesa tem a arguir Por questão de ordem No ponto de vista da defesa Claro Seria uma nulidade Posterior à pronúncia Em se tratando Da impossibilidade De oitiva De testemunhas Da acusação E também Aquelas que foram Protestadas pela defesa Em especial As testemunhas Dos policiais Que estavam No dia do fato Que foram arroladas Como vítimas Excelência Eu vi Nós tínhamos Esse júri Designado para Salvo engano 27 de novembro Do ano passado E acabou por não acontecer Tendo em vista Que o Ministério Público Não teria Dado condições Para que as referidas Testemunhas Viessem Para que prestasse Depoimento em plenária Excelência A defesa Inclusive Foi intimado Por vossa excelência Diante da Diante de que O Ministério Público Não arguiu A impossibilidade Econômica Da Realização Dessas testemunhas Para serem ouvidas Pode ser Sobre o argumento De que Não teria Condições econômicas De dispor Para trazer As testemunhas Para que fossem Ouvidas Aqui em plenário A defesa Em Com base No princípio Da plenitude De defesa Que é uma garantia Do tribunal Do júri Até porque Os senhores Jurados Excelências Não terão Oportunidade De fazer As perguntas Necessárias Para o esclarecimento Do fato É bem que É verdade Que as testemunhas Foram ouvidas Por ocasião De uma carta Rogatória Determinada Por este juízo Mas que existem Muitas perguntas Inclusive De interesse Da defesa E por vossa excelência Foi determinado Se a defesa Tivesse interesse Que arcasse Economicamente Com essas despesas Tendo em vista Excelência A hipossuficiência Econômica Do réu A defesa Não teve como Dispor disso Mas também Digo a vossa excelência Que a defesa Não abre mão No mínimo No mínimo Nós teríamos A possibilidade De que Essa oitiva Fosse realizada Por videoconferência Hoje Mundialmente As coisas Acontecem por videoconferência Tendo em razão A própria pandemia Que nos colocou Nessa condição Digital Nessa possibilidade Por isso Excelência A defesa Tem a argüe Isso Porque Inquestionavelmente Excelência Diante da gravidade Do fato Da imputação Ao réu São 16 tentativas De homicídios São dois homicídios Consumados São quatro Lesões corporais A defesa Gostaria sim Excelência Que fosse Possibilitado isso E por essa razão A defesa Argui a questão Da nulidade Excelência Posterior à pronúncia Pela desistência De todas Essas testemunhas O que inviabiliza O exercício pleno Da defesa Neste momento Excelência Eu fico aqui Vim preparado Para fazer o tribunal Do júri Essa é a minha Obrigação Profissional Mas que Há a possibilidade Existiria a possibilidade De que isso Fosse realizado Por videoconferência Inobstante Questão de fuso horário As pessoas Testemunhas Podem estar em local Mas acredito Que existe o interesse De todos Na apuração Do fato No esclarecimento Do fato Para que enfim Venha Se fosse o caso Uma condenação Uma absolvição Mas diante Da apuração Do exercício Da defesa Excelência O que Tem a Agui a defesa Excelência Muito bem Doutor Sando Agradeço A vossa excelência E antes de deliberar Concedo a palavra Ao ministério Público federal Para manifestação Sobre o pedido Do doutor Sando Excelência A defesa Alegou Na unidade Posterior A pronúncia A defesa A defesa Sustentou Nulidade Posterior A pronúncia Mas não há Nulidade Excelência Na verdade A previsão Legal É que as testemunhas Venham a depor Em plenário Quando residem A mesma localidade Eventualmente Pode até ocorrer Uma viabilidade De cooperação técnica Até Eu já atuei Em júri Da justiça federal Que foi ouvida Uma testemunha Por videoconferência Mas era dentro Do Brasil É uma novidade Dos últimos tempos Não há irregularidade Em se proceder Ao julgamento Com a prova Que existe nos autos E a prova Que existe nos autos É suficiente A previsão legal O CPP E a doutrina Mais clássica Tratam na questão Das testemunhas Da terra Quando as testemunhas São de fora da terra Elas não são obrigadas A se deslocar Muito menos São obrigadas A serem ouvidas Por videoconferência É uma faculdade O Ministério Público Dispensou Inclusive Nesses autos A oitiva Dessas testemunhas Por videoconferência Para não Prolongar A prisão provisória Do acusado Que já tem anos Então já havia A pronúncia Houve a pandemia Houve atrasos Na execução efetiva Do julgamento Que chegou hoje Não há razão Para a gente Continuar violando O princípio Da razoável duração Do processo De cariz constitucional De modo que O julgamento Seja mais uma vez Obstado Por esse motivo E de mais a mais A defesa também Não arrolou Essas testemunhas Como imprescindíveis Tampouco justificou A razão pela qual Elas seriam imprescindíveis A previsão legal É de que o julgamento Se proceda Com a prova existente O requerimento Do Ministério Público Pelo indeferimento Excelência Obrigado Muito bem Doutor Sandro Ministério Público Federal Não obstante O julgamento Seja inteiramente gravado Farei consignada A ata A síntese Dos requerimentos Ressaltando Que o inteiro teor Daquilo que foi dito Por vossa excelência Tanto pelo Ministério Público Federal Enquanto assim Integralmente Gravado Eu vou fazer consignada A ata E já aprofito A decisão Tanto pelo Ministério Público Tanto pelo Ministério Público Eu vou fazer consignada Vos搬s as pessoas Beb gotten Tanto pelo Ministério Público Quando Vielen Número Salve Não E aí 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 Muito bem, vamos na sequência Em atendimento A questão de ordem E aí 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 Ademais, conforme pacífica jurisprudência e entendimento doutrinário, a testemunha residente fora da comarca não tem o dever de comparecer no julgamento. No presente caso, deve ser ressaltado que as testemunhas estão localizadas no exterior, na França, não só em outra comarca, mas, sobretudo, em outro continente. Por fim, devo ressaltar que tanto a acusação quanto a defesa não recorreram da decisão constante de ID, que faço menção, sendo que, no caso da acusação, houve requerimento expresso de desistência das testemunhas e, com relação à defesa, houveram sucessivas intimações para que se manifestasse sobre as referidas testemunhas e, eventual, apresentação em plenário ou outra diligência que entendesse cabível. Por esse motivo, o pedido de oitiva por videoconferência, além de já ter sido expressamente indeferido na decisão anterior, no ID que faço menção, é intempestivo, pois já poderia, ainda que a título de pedido de reconsideração, já ter sido formulado nos autos. Então, em razão dessas considerações, que farei constar na ata, eu indefiro o requerimento de vossa excelência e determino a continuidade do julgamento. Certo. De qualquer modo, fica registrado o protesto da defesa da excelência. Está certo. Faço constar na ata o protesto da defesa. Muito bem. Vamos dar início, então, agora à instrução em plenário, à instrução e julgamento. Já foi tomado o compromisso dos jurados. No caso, não há oitiva, não há declarações do ofendido. Também não há testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Indago as partes, na fase do artigo 473, parágrafo terceiro, se há algum requerimento que consta do 473, parágrafo terceiro. Não havendo, podemos, então, dar início ao interrogatório do acusado. Eu vou solicitar... Pois não, doutor? Eu gostaria, excelência, de ter o minuto reservado. Certo. Antes de nós começarmos, propriamente, o interrogatório do acusado, eu vou conceder ao mesmo que tenha o direito de entrevista pessoal e reservada com seus advogados, na sala separada, doutor. O senhor pode ficar à vontade lá, pelo tempo que o senhor achar necessário, pelo tempo que a defesa entendeu por tudo. Peço só que a escolta acompanhe até a sala. Tá bom. Então, em razão da informação de que alguns dos jurados compareceram na Justiça Federal, inclusive, sem tomar café, e aproveitando o tempo em que o acusado vai se encontrar com seus advogados, eu vou conceder aos jurados a oportunidade de tomarem café, que está separado, lá na sala reservada, mediante acompanhamento com os oficiais de justiça, vedada qualquer comunicação entre si. Peço aos dois oficiais que acompanhem os jurados. Recomposto o conselho de sentença, estando todos presentes, daremos início agora ao interrogatório do acusado. Convido, então, já está presente, o senhor Ronaldo Lima Silva a tomar assento. Senhor Ronaldo, eu sou, como o senhor já sabe, eu sou o juiz responsável pela presidência deste tribunal do júri, e vou dar início agora ao interrogatório do senhor. Eu acabei de garantir ao senhor que tivesse a entrevista prévia e reservada com os seus advogados. O senhor teve essa entrevista? O senhor conseguiu conversar com os seus advogados na sala que foi separada? O senhor teve tranquilidade para conversar com os seus advogados? Só que o senhor fala um pouquinho mais próximo do microfone. Pode puxar para perto do senhor e colocar bem próximo. Ajusta aí. Pode falar bem próximo ao microfone. Então, o senhor conseguiu falar com os seus advogados, teve a oportunidade de conversar livremente com eles. Falei, senhor. Tá ligado. Bom, antes de dar início, então, é meu dever informar que o senhor tem o direito constitucional, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O que significa dizer, o que quer dizer, que o senhor não é obrigado a responder a nenhuma das perguntas que aqui forem formuladas para o senhor. É um direito que o senhor tem, o senhor pode exercê-lo livremente, decidir se o senhor quer responder as perguntas, ou se o senhor não quer responder a qualquer delas, ou se quer responder uma e não quer responder outras. Então, esse é um direito que o senhor tem. E o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Isso não traz e nem lhe trará nenhum prejuízo ao longo do processo. Esse é um direito que o senhor tem, permanecer em silêncio. E isso, em hipótese alguma, vai lhe trazer qualquer prejuízo. Cabe ao senhor decidir se quer responder as perguntas e quais perguntas o senhor quer responder. Sejam as formuladas por mim, sejam as formuladas pela acusação e sejam aquelas formuladas pela sua defesa. Agora, o interrogatório é uma oportunidade, e talvez uma das oportunidades mais importantes do processo, em que o senhor tem de se dirigir, não só à pessoa do juiz, mas se dirigir a todos os presentes, especialmente aos jurados, e dar a sua versão dos fatos. O senhor pode esclarecer os fatos, pode prestar um ou outro esclarecimento que o senhor entendeu pertinente. Isso de forma tranquila, serena, da maneira como o senhor achar melhor. Ou pode, simplesmente, permanecer em silêncio. Está bom? Então, isso está claro para o senhor? Pode falar em quatro. O interrogatório eu vou dividir em duas partes. Se puder aumentar o áudio dele. Vamos ver se a gente consegue ajustar o seu áudio para que consiga sair na gravação. Bom, o interrogatório eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou lhe fazer perguntas sobre a sua vida pessoal. O senhor é casado? Se o senhor tem filhos? Qual é a sua profissão? Onde o senhor estudou? Na segunda parte do interrogatório, aí sim, eu farei algumas perguntas sobre a acusação de que o senhor está sendo julgado aqui hoje. Está certo? Certo. Qual é o nome completo do senhor? Ronaldo Lima Silva. Qual é a data de nascimento? O senhor nasceu quando? Eu sou do dia 10 de setembro, tenho 38 anos de idade. 10 de setembro de? Eu não sei a data, senhor. Eu nunca estudei, já havia estudado depois que eu estava preso. Eu não sabia ali, já havia estudado agora depois que eu estou preso. E o senhor nasceu aonde? Nasci no Maranhão. No Maranhão, que cidade? Santa Luzia do Tide. Fica perto de São Luís? Fica meio distante. Fica meio distante. O senhor é filho único, tem muitos irmãos? Não, tem mais irmãos, nós somos seis. São seis. O senhor é o mais velho, o mais novo? Eu sou o mais velho. É o mais velho. E os seus irmãos, como é que eles chamam? Chamam um, é o Reinaldo, Neuma, Neodiane e Neodilene. Seus pais são vivos? Oi? Seus pais são vivos? São, meu pai e minha mãe são vivos. Tá. E algum dos seus irmãos estudou alguém? São estudados eles, estudos eles. Todos eles estudaram. Sabe. Qual que é a idade do seu irmão mais velho, ou do seu irmão mais novo? O senhor sabe? Sei não. Está muito tempo fora de casa. O senhor saiu de casa tem quanto tempo? Saí com 18 a 19 anos que eu estava, sabe? E até os 18, 19 anos o senhor permaneceu lá na... Qual é o nome da cidade, de novo, por favor? Santa Luzia do Tide. Central? Santa Luzia do Tide. Santa Luzia. Até os 18, 19 anos o senhor ficou lá? Foi. O cara trabalhando na roça, mas não é na cidade, no interior. O senhor trabalhava na roça? O que o senhor fazia na roça? Na roça é para plantar arroz, mandioca, milho. O seu pai tem roça lá? Tem. Roça de quê? Milho? É, arroz. E com 18 anos o senhor resolveu sair para ir para onde? Eu saí para trabalhar em Garim. No Garim? Foi. Lá no Maranhão? Não, lá não. Onde? Para onde o senhor foi? Eu vim para trabalhar no Pará. No Pará? Foi. E alguém convidou o senhor? Como que foi? Não, eu vim por conta dele. Ninguém convidou, eu vim. E lá até... O senhor nunca estudou lá na cidade que o senhor nasceu e se criou? O senhor nunca estudou, nunca fez nenhuma série, não aprendeu nem a ler e escrever? Não tinha tempo, não. Era só na roça, todo dia de manhã tinha que ir e só chegar de noite. Então o senhor não sabe ler nada nem escrever nada? Não. Assina o nome? O senhor sabe pelo menos assinar o nome? O nome eu já vim aprender depois que eu for preso, que eu aprendi já a escrever alguma coisinha, mas não sei escrever direito não. Mas meu nome já se assinou já. E aí me diga um pouco mais, o senhor professa alguma região, o senhor tem alguma religião? Evangelico. O senhor é evangélico? Desde sempre ou mais recentemente? Não, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. A sua família tem alguma religião? Sua mãe, seu pai, seus irmãos? Tem, minha irmã. Sua irmã? Sua irmã é o que professa qual? Evangelica. É evangélica. Eu moro em Santa Luzia que ela mora. O senhor já usou droga alguma vez? Não. Nunca usou droga? Nunca usou droga. Bebida? Não. Bebida também nada? Não, não posso tomar bebida, nunca tenho problema no estômago. O senhor tem problema no estômago? É. E me diga uma coisa. O senhor me disse então que com 18, 19 anos saiu e foi tentar a vida no garimpo no Pará. Para qual cidade o senhor foi no Pará? De lá eu fui para Suriname. O senhor ficou quanto tempo no Pará? Eu passei só em seis meses, só. Só nos seis meses. E qual garimpo que o senhor ficou lá no Pará? É um garimpo lá que até esqueci o nome de lá. Mas eu passei pouco de dia, eu saí de lá e fui embora. Não cheguei a conhecer direito lá. Você ficou só seis meses lá? Foi só. E de onde o senhor tirou essa ideia de ir para o garimpo? É através de garimpeiros, né? O garimpeiro fala que trabalha em outro lugar, dá para ganhar um dinheiro, aí eu fui. E aí de lá o senhor foi para o Suriname? Foi. Também em garimpo? Garimpo. Qual o local lá no Suriname? Eu trabalhava na Ucréia. Qual é o nome? Ucréia. E o que o senhor fazia lá? O senhor chegou lá por quem? Quem que te levou para o Suriname? Não, quando eu fui, eu fui sozinho mesmo, entendeu? Eu fui sozinho para lá e quando chegou lá foi que eu conheci um pessoal que trabalhava no garimpo, aí eu fui trabalhar com eles. E eu trabalhava puxando carga, né? Puxando carga? É. O que que significa isso? O que que é trabalhar puxando carga? Carrega mercadoria nas portas, arroz, farinha, feijão, vinda mata nas portas, entendeu? Esse arroz, farinha é para alimentar? Para alimentar os pessoal que trabalha no serviço, trabalha nas máquinas, trabalha em poça. E qual que era a renda do senhor? O senhor tirava alguma renda? Não, ele só pagava a viagem minha, entendeu? Eu só era direito assim, de carregar a viagem, eles me pagavam e pronto, só. Isso, então, foi com 20 anos, 21 anos, 22 anos, mais ou menos, que o senhor foi para o Suriname? O senhor está atualmente com 30 aí? Estou com 38 agora. 38 anos. E aí o senhor ficou quanto tempo lá no Suriname? Hã? O senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uns 10 anos. Uns 10 anos? Só lá no Suriname? Não, Suriname e Goiânia Francesa, eu trabalhei no garimpo, depois trabalhava no outro, quando não estava prestando, eu ia para outro, era assim. Então, ficou alternando entre o Suriname e a Goiânia Francesa. E qual que é o nome dos garimpo que o senhor trabalhou, o senhor lembra? Rapaz, eu lembro do garimpo que eu trabalhei do lado da França, só esse que é a Ucreia, que eu trabalhei lá e trabalhei no Siquimim. Quanto que o senhor tirava? Quanto que o senhor arrecadava por mês, por mês ou por semana? A renda do senhor era quanto nesse garimpo? Dava para viver bem? Não, assim, não dá porque você puxa uma carga para uma pessoa, alguns pagam e outros não pagam, entendeu? Mas o senhor trabalhava de graça? O senhor trabalhava e a pessoa não pagava? É, tem uns que a gente leva a viagem, diz que vai pagar e na hora não pagava e... Tá, mas considerando isso, no final do mês o senhor tirava quanto de dinheiro? Dava assim para ajeitar uns 4 mil reais. Uns 4 mil reais. E como é que era o pagamento lá? Era em que moeda? Não, eles pagam no ouro mesmo, dentro do mato. Ah, pagam no ouro? É. E o senhor fazia o que com esse ouro? Como é que o senhor o convertia em dinheiro? O senhor comprava alimento também com ouro? Era para comprar, para se alimentar, para poder sobreviver. Bom, e aí, me diga um pouco mais. O senhor ficou 10 anos no Suriname, entre Suriname e Guiana Francesa. Meu serviço era esse, só puxar carga no Varadão. Meu serviço, todo o tempo de trabalho eu não conheço. Só puxando carga? Só puxando carga. E família? Namorada, esposa, nunca teve ninguém? Nunca tinha filho, não tem mulher. Não tem filho? Já teve alguma mulher? Já foi casado ou juntado com alguma mulher? Pai, depois que eu estava preso lá em Rondônia, foi que uma mulher apareceu lá com mim, ajeitado para mim, me casei com ela, mas só quando eu estava preso também. Quando o senhor estava preso em Rondônia? Lá em Rondônia. Aí o senhor se conheceu uma mulher e se casou com ela? Foi, passou só oito meses também. Ficou oito meses casado? Foi, separado. E qual que é o nome dela? Maeli. E no garimpo o senhor nunca teve nenhuma outra namorada, nem ninguém? Não, namorado tem, no garimpo a gente tinha. Quem foram as namoradas que o senhor teve? Luciene é o nome dela. Luciene, só ela que o senhor teve? Só ela. Morgana, quem que é Morgana? Morgana era o apelido dela. Morgana é o apelido da Luciene? É. E por que ela tem esse apelido? Não sei, é difícil você conhecer alguém no garimpo ou não. É só apelido. Ah, tá. E qual que era o apelido que o senhor tinha? O apelido foi você chegar no garimpo, com todo o respeito, senhor Miritista. Você chega no garimpo, se você for fazer um serviço e você fizer errado, o cara diz, é pra todo que é bravo de garimpo, porque tu nunca fez, a gente sabe, fazendo tudo errado, então é bravo. E é pra, eu sou bravo mesmo, nunca fiz não. Mas não bravo de briga, bravo de serviço que você não sabe fazer, entendeu, senhor Miritista? Tá. Então, o apelido do senhor no garimpo é bravo? É, é. Mas não é porque é bravo de briga, não? Não, não. O senhor não era de briga, não? Não, não. O senhor sempre foi da paz? Não, o negócio de briga não é comigo, não. Tá. E esse apelido bravo, então, o senhor recebeu era porque o senhor era bom de serviço, de carregar peso, o que que era? É, isso aí. Carregava peso direto, eu, meu. Todo dia eu tinha que puxar uma viagem. Qual que era o peso das sacas? É 45 quilos. Quanto? 45 quilos. 45 quilos. E tinha, o senhor falou que era puxar carga, né? O senhor era carregador. É. E tinha mais alguém que fazia essa função? Ah, tem muita gente que trabalha no Varadun. É muita gente que trabalha. Trabalhando com carga, puxando carga. É muito que trabalha. E por que o senhor não quis trabalhar com a exploração do ouro, propriamente dito? Era difícil? O senhor não sabia? Não, eu não sabia trabalhar em poço, não. Eu só puxar carga mesmo. Sabia, a mãe é para trabalhar em poço, que tem que saber. E tinha mais gente com esse apelido lá de brabo, ou era só o senhor? Ah, não. É o que mais tem dentro de garimpo é apelido de brabo. Então, todo garimpo tem muito apelido de brabo? Tem muito apelido de brabo. Tem muitos que vão trabalhar, não sabem, aí pegam o apelido de brabo, porque não sabem trabalhar. E aí, depois, tem algum outro apelido para diferenciar? Não. Não. Luciene, o senhor falou que foi só namorada, ou o senhor chegou a ter algum relacionamento mais duradouro com ela? Só namorada mesmo. Só namorada. E ela tinha apelido de Morgana? É. O senhor ficou quanto tempo com ela? Eu passei quase um ano com ela. Namorando com ela. E ela fazia o quê? Ela não garimpo? Ela vendia mercadoria no garimpo. Vendia mercadoria? É, arroz, farinha, feijão, óleo, sal, açúcar, café, essas coisas que ela vendia. E esse período que o senhor ficou no Suriname e na Guiana Francesa, o senhor teve algum contato com a sua família? Com o pessoal do Maranhão, com o seu pai, com a sua mãe? Não, não falava com o meu pessoal, não. Mas por quê? Porque eu não sabia ler e não sabia mexer em nada. Eu só carregava a carga nas costas, igual um burro mesmo. Nunca tive tempo de estudar, entendeu? Só trabalhando em roça, foi por isso que eu fui puxar carga. Então, mas ninguém lá tinha nenhum celular para te emprestar ou fazer uma chamada telefônica para você falar com a sua mãe, falar com o seu pai uma vez por ano, num aniversário? Nem no aniversário deles você ligava? Nesse tempo, dentro do garimpo só existia rádio. Só existia rádio? Só rádio, não existia telefone. E me diga uma coisa, senhor Ronaldo, como é que era a vida lá no garimpo? O senhor falou que só tinha rádio, não é? Tinha alguma cidade próxima? Ou era só no garimpo, no meio da mata? Como é que funciona? Só o garimpo mesmo. Quem vai para a cidade, só os pessoal que compra mercadoria, que vai comprar e volta. E o senhor ficou esses dez anos e dia nenhum o senhor foi na cidade? O senhor nunca foi na cidade? Por mais duas vezes no Suriname, senhor. Na capital? Foi na capital, no Paramarigo. E lá o senhor não quis tentar nenhum contato com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Não tinha, não tinha. Lá em casa nunca teve telefone, não, entendeu? Não sei agora, mas nesse tempo lá não existia telefone. Nunca teve condição de comprar telefone também, porque trabalhava na rua. E eles? Eles nunca procuraram o senhor, não? Mesmo quando o senhor estava lá no garimpo, para ter notícia do senhor, o senhor falou que passou dez anos fora. Então o senhor ficou dez anos sem falar com o pai, com a mãe, com os irmãos? Não, eu passei. E eles não procuravam o senhor para ter notícia, para saber no dia do aniversário do senhor? Não, assim, nunca tinham como saber notícia deles, não. Porque eles moram no interior, eles não moram na cidade, moram no interior, só da roça, no interior e moram, nunca eu li para a cidade, não. E o senhor tem bom relacionamento com eles? Rapaz, agora depois que eu estou preso, não. Não, e aí eles procuraram o senhor, depois que o senhor está preso, chegaram a fazer alguma visita para o senhor, no período que o senhor ficou preso? Nunca tive visita, não. Uma vez uma advogada veio, veio dar um recado para mim, né, da minha mãe, para saber se era eu mesmo que estava preso, ele foi lá e faz muito tempo, ele foi só lá e confirmou e foi embora. E a sua mãe nunca te visitou? Não, já para cá não falei mais nada. Bom, filho o senhor nunca teve, né? Filho, o senhor nunca teve filho, né? Não, tem não, senhor, ele disse. E o relacionamento com a Luciene não foi para frente, com a Morgana não foi para frente. E a outra que o senhor conheceu no presídio, que o senhor ficou preso, lá o senhor chegou a se casar? Foi, casei com ela e rompou. Mas chegou a casar formalmente ou só se juntaram? Não, foi jogada assim, uma outra pessoa se passou por mim lá no casamento e chegou só para o papel para me assinar. Uma outra pessoa se passou pelo senhor no casamento? Por quê? Foi, foi jogada que resolveu esse negócio lá e já chegou o papel só para me assinar. Foi para procuração no casamento? Foi lá em Rondônia. E onde o senhor conheceu? Ela estava presa também? Qual era o nome dela, dessa de Rondônia? Maeli. Maeli? É, ela mora em Natal. E ela estava presa também? Não. Onde o senhor conheceu ela? Por que o senhor conheceu ela lá em Rondônia? Eu conheci através do pessoal que estava preso lá, né? Fiz uma das outras visitas e... Deram um jeito lá para ter uma visita. E ela chegou a visitar o senhor lá em Rondônia? Visitou. Muitas vezes? Não. Só esses oito meses acho que ela foi, poucas visitas que ela foi. E aí você se... Não, ela foi embora e deixou eu lá. Foi embora, me largou. O senhor depois chegou a procurar por ela para ter alguma notícia? Não, não procurei mais não. Aí o senhor está quanto tempo aqui no... Preso aqui no Amapá? Vai ser me letir, não sei não. Vai ser que eu estou preso desde 2012. E aqui ninguém procurou o senhor para fazer nenhuma visita, nada? Nem visito, estou um bocado de tempo preso, ninguém nunca veio me visitar, sem ninguém, sem conhecer ninguém. Só eu e Deus e... Abençoar que deu tudo certo aí, porque já sofri muito nessa academia. O senhor tem alguma tatuagem, algum símbolo? Tenho, tenho. Essa mancha aqui no senhor é pinta ou o que é? Não, é um sinal mesmo, de nascença. É um sinal de nascença. Sempre o senhor teve isso aí? Pois é, só isso aí. Senhor Ronaldo, essa então foi a primeira parte do interrogatório para saber um pouco sobre a... O senhor já foi condenado alguma vez? Já teve alguma condenação? Já respondeu algum outro... Alguma outra inquérito ou ação penal por algum outro crime em algum lugar? Rapaz, a primeira vez que eu fui preso foi... Eu fui preso no porte de arma e peguei nove anos, e até hoje, eu disse nove anos, está fazendo quase dez anos, e eu preso direto, sem direito em nada. Quando é que o senhor foi preso? Foi preso em 2012. Mas por esse caso? Fui preso com o porte de arma, aí peguei nove anos nesse porte de arma. Foi na data da abordagem que o senhor foi preso com outras pessoas? Aí o senhor estava cortando uma arma, é isso? Sim. Além desse fato, teve algum outro fato? O senhor já foi preso, ou na sua infância, na sua adolescência? Não, não. O senhor chegou a ter algum problema com a polícia, com a justiça? Não. Nunca tive problema com a polícia, nenhum problema no Brasil. A única coisa que eu devia meia ser esporte de arma. Nunca tive problema no Brasil. E lá no Suriname, ou lá na Guiana Francesa, o senhor chegou a ter algum problema com a polícia, ou com a justiça lá? Não, também com a polícia de lá, nunca tive problema, não. Senhor Ronaldo, então essa foi a primeira parte do interrogatório. Eu vou passar, então, agora para uma segunda parte, que diz respeito aos fatos propriamente ditos pelo qual o senhor está presente aqui hoje no Tribunal do Júri. O senhor teve a oportunidade de conversar com os seus advogados, o senhor sabe do que o senhor está sendo acusado aqui hoje. O senhor quer falar alguma coisa? Quer explicar alguma coisa? O que aconteceu? Pode ficar à vontade. Sobre essa acusação aí, senhor Merit, depois que eu estava preso, foi o que eu fui saber, né? E aí tem situação aí que nem lá eu estava. Estou pagando por uma coisa assim que eles estão fazendo que lá eu não estava. Como é que eu posso pagar por uma coisa que eu não estava lá? O senhor não estava onde? Diz que aconteceu o homicídio lá desse menino que morreu, né? Que depois que ele estava preso, ele morreu. Aí era outro nome. Quem que morreu? Morreu, conheci ele como Paulinho, hein? Paulinho? É. Eu não sabia quem era. Depois que estava preso, foi que falaram que era o Manuelzinho. Eu não tinha intimidade com ele, não conhecia ele assim. Eu conhecia assim, o pessoal falava as coisas, mas Paulinho, Paulinho, nunca vim falar que era o Manuelzinho, não. Tá, então esse que estava preso e morreu, ele chamava Paulinho ou o Manuelzinho? Rapaz, eu conheci ele assim, no caminho, depois que eu fui preso, ele chamava Paulinho. Ah, o senhor conheceu ele no caminho? Como é que foi a sua prisão? Me fala um pouco como é que foi a data. O que aconteceu no dia da prisão? Como é que foi? Rapaz, o cara chegou no carro procurando pelo Paulinho, Paulinho, Paulinho. Quem chegou procurando? Os polícias que chegaram. Chegou procurando pelo Paulinho. Estava no carro, chegaram procurando pelo Paulinho, Paulinho. Fiquei sentado, eu digo, Paulinho. Sentado aonde? No carro? Estava sentado no carro, no banco de trás. E o que o senhor estava fazendo dentro do carro com o Paulinho? Eu ia viajando, estava eu, tinha uma mulher, uma criança, outro, eu ia para o Maranhão. Mas vocês nunca... Eu não sabia que ele era o Manuelzinho, não, que ele chamava, porque ele falava Paulinho. Entendi. Então, o senhor estava dentro de um carro, aí estava o senhor. O senhor falou que tinha uma mulher também? Tinha uma mulher que estava com a criança. Uma mulher com uma criança. E tinha essa outra pessoa que chamava Paulinho. É, o Paulinho. Essa mulher e essa criança o senhor conhecia? Não, ela veio lá do Iapoca, mas nunca tinha visto ela, não. Ela veio de lá com a criança. Mas veio de lá com quem? Com o senhor? Não, ela veio no carro de lotação, carro de frete que veio. Ah, veio no frete. Veio. E o senhor veio junto com ela nesse frete? Veio, sim. Ah, então o senhor veio junto com ela nesse frete? Veio, ela veio junto. Tá. E esse Paulinho veio de onde? Rapaz, eu não sei não, não sei que ele veio junto com nós, veio no carro, veio esse pessoal aí. Depois nós fomos presos, só que eu fui saber quem era ele. Então, esse Paulinho, pelo que o senhor está falando, não veio junto com o senhor do Iapoca, não? Não, já foi. O senhor veio do Iapoca? Eu vim do Iapoca. O senhor veio com essa mulher, aquilo que o senhor chama dessa mulher, e da criança? Foi. E esse Paulinho, não? Eles não vieram com o... Esse Paulinho, já fui ver ele no carro aqui, já depois que saímos do hotel, que nós saímos, que ele pegou, eu vi ele com uma bolsa lá, entrou no carro, mas eu não sabia quem era ele. E quem que falou com o senhor que ele chamava Paulinho? Foi o polícia que chegou enquadrando no carro lá, procurando para o Paulinho. Procurando para o Paulinho? Foi, os polícios que chegaram. E aí, depois que o senhor foi saber que, na verdade, ele era Manuelzinho? Realmente foi isso que aconteceu. Foi realmente que aconteceu. E Manuelzinho o senhor conhecia? Não. De nome, pelo menos? Não, falar no garimpo, nem falar, falar no garimpo, o comentário rolava no garimpo. Ah, no garimpo rolava comentário. E qual que é o comentário que rolava no garimpo? Eu nunca tinha visto ele, assim, pessoalmente, perto dele, não. E o que rolava no garimpo comentário de Manuelzinho? O comentário é o que falar que ele fazia as coisas lá. Que as coisas que ele fazia? Carregava? Carregava? Era carregador? Rapaz, aí é uma coisa que, como o senhor Meritias, com todo respeito, eu não posso dizer, porque eu não estava lá dentro do garimpo que ele trabalhava, entendeu? Eu estava a trabalhar no varador, então, é uma coisa que eu não posso dizer para você, que eu não estava lá, eu não sei como eram as coisas lá. Entendi. Mas nem o que o pessoal comentava? O senhor falou assim, ah, comentava do Manuelzinho. Eu vou comentar, todo mundo que vai para dentro do garimpo, passa no varador, disse, ah, fulano de tal, que é o dono do garimpo lá e tal. Mas quem trabalha no varador não vai para o garimpo, não, porque ele tem que ficar lá para passar a mercadoria, carregando as coisas, entendeu? Entendi. E ele, então, essa pessoa, que é o Manuelzinho, o senhor só foi conhecer dentro do carro, dentro do táxi? Depois que eu estava preso foi que eu fui saber que ele que era o Manuelzinho. Entendi. E me explica uma coisa aqui. Esse carro que vocês estavam, é um táxi ou o que que é? Era um táxi. E ele ia para onde? Eu peguei ele, cheguei lá, procurava um táxi para me deixar lá na beira, para o Maranhão, aí desse terreno. Deixar onde? Para deixar lá na beira, para pegar o navio para ir para o Maranhão. Eu ia para Belém, Belém ia para o Maranhão. Tá. Aí ele falou, o taxista falou que ia te levar. Sim, aí na hora que eu entrei, aí chegou a mulher, entrou com a criança, aí eu vi ele também, entrou lá dentro, mas não sabia quem era ele na hora. Depois que a polícia falou atrás do Paulinho, Paulinho. Entendi, mas o senhor chamou um táxi, e aí uma mulher entrou dentro do táxi que o senhor chamou, e o senhor não falou nada, não? A mulher não, porque está pagando a passagem, cada um está pagando o que é seu, e você não vai procurar quem é que está entrando dentro do carro, porque não é, porque você não sabe nem. E era um táxi compartilhado, então? Chegou, eu disse, após, quando tem a passagem aí, ele disse, é tanto, depois leva lá no posto, lá, que eu vou pegar o navio para o Maranhão. E aí depois chegou essa outra pessoa, né, Paulinho, mas o senhor ficou sabendo depois que era Manoelzinho. Eu pensei que ele era passageiro também. Abriu a porta e entrou? Foi, entrou, e depois a polícia chegou procurando pelo Paulinho, Paulinho, e fiquei sentado na minha, não sabia quem era. Entendi. E me diga uma coisa, o senhor ficou dez anos fora, no Suriname, e na Guiana Francesa. O que o senhor foi fazer no Iapoc, e depois para chegar num frete até Macapá? Não, eu vinha lá no garimpo, aí no Iapoc, para precisar de passagem lá também. Não tem paradeiro lá. E por que o senhor resolveu deixar o garimpo? Porque estava muito ruim, a polícia estava queimando as coisas, só via quebrando tudo lá dentro do garimpo, o pessoal não tinha como levar a mercaderia mais para o garimpo, aí o voarador parou, e depois nós temos que ir embora, não tem como ninguém ficar mais aqui. A polícia, qual? A polícia francesa? É, a polícia francesa mesmo. E aí o senhor chegou no Iapoc, e no Iapoc o senhor pegou um frete para vir para o Brasil? Foi. Ou para Macapá. E essa mulher que o senhor conheceu, e essa mulher, essa criança, só era parente dela, era conhecida dela? Não, não, isso ela não. O senhor chegou no Iapoc, como é que o senhor chegou do garimpo até o Iapoc? O senhor veio de como? Veio de canoa. Canoa? É. Veio pelos rios? É, de canoa, aí chega no Iapoc, aí pega o carro e vem para cá. Sozinho? O senhor veio sozinho? Não, quando eu vim lá para cá, veio muito garimpeiro na canoa quando veio. Muito bem. Um bocado de gente vindo embora de lá, o jandarmo tinha fechado lá o varadou, e tinha fechado o garimpo, aí nós viemos embora um bocado de gente. Nosso pessoal que trabalha no varadou, que vindo embora. E foram, e é quantas horas de canoa? Com quanto tempo de canoa o senhor sai do garimpo e chega até o Iapoc? Ah, não chega assim no mesmo dia não, é longe. Quantos dias? Vai gastar uns três dias. Três dias? O dia inteiro na canoa? De canoa, não, tem que dormir, para no lugar e dorme, depois não que vai embora. E aí, quando o senhor chegou no Iapoc, o senhor fez o quê? O senhor já chegou no Iapoc de dia e já pegou logo o frete? Não, eu dormi lá. O senhor dormiu lá onde? Foi, dormi no Iapoc, dormi no hotel, no outro dia foi que eu vim embora. Você dormiu no hotel? Foi. E essa mulher, você foi conhecê-la só dentro da van? Foi, dentro do carro. Dentro do frete? Foi. Dentro do frete do Iapoc para Macapá? O senhor falou que pegou um frete, um transporte que faz o Iapoc, Macapá. Aí, dentro desse carro, o senhor conheceu essa mulher e a criança? Foi. E qual é o nome dessa mulher? O senhor se lembra? O nome dela é Marilene. Marilene. O senhor nunca tinha visto, então? Foi ver a primeira vez só na van. E aí, o senhor chegou em Macapá e foi hospedar onde? Fiquei no hotel. Qual é o nome do hotel? O senhor lembra? Não lembro, não. E foi coincidência a mulher e a filha também ter hospedado no mesmo hotel? Ou vocês combinaram de ficar no mesmo hotel? Não, não combinei nada, não. Ela também escolheu ficar no mesmo hotel que o senhor? Ficou lá, chegou de noite, foi lá no hotel com quatro, fiquei no outro. Aí, de manhã, eu peguei o táxi. E aí, no dia seguinte de manhã, vocês também não combinaram nada? Não, não combinaram. E ela entrou dentro do mesmo táxi? Não, peguei o carro, eu estou ajeitando para entrar no carro, ela chegou e disse que já ia sair também, aproveitou o táxi e... Entendi. Então, foi uma coincidência, tanto no hotel quanto no carro de manhã, né? Vocês não tinham combinado nada? Não, não, sem dúvida disso. Bom, e aí a polícia chegou, como é que foi? A polícia chegou, prendeu... Prendeu, procurando o Paulinho, Paulinho, prendeu nós, procurando o Paulinho, Paulinho, quem era. E como eu estava armado, eu fui preso também. Mas depois que eu estava preso, eu fui saber que ele era o Manelzinho. E o senhor estava armado? Estava, eu estava. Ah, o senhor estava armado? Estava, estava, sem dúvida disso. Com qual arma que o senhor estava? Estava com uma pistola aí. O senhor lembra a pistola que o senhor estava armado? Lembro. Qual que é? Era uma 9, a 9mm. É uma Glock? É. O senhor me falou agora há pouco que o senhor é uma pessoa de paz, que não é de briga, e por que o senhor estava com uma pistola 9mm? Quando cheguei no Iapoc, a primeira coisa que eu subi a notícia, o cara me ofereceu, pai, aqui tem muita assaltante, se quiser comprar uma pistola, depois me vem, que eu vou comprar, porque eu venho com dinheiro em mão. Ah, então, quando o senhor chegou no Iapoc? Te falaram que lá tem muita assaltante? É, tinha assaltante, tinha muito dinheiro em mão, e fui comprar lá no Iapoc. Aí o senhor comprou lá no Iapoc, essa pistola? Comprei no Iapoc. Lá no garimpo o senhor nunca teve arma, não? Não, a única arma que eu usei no garimpo era só a caçamba aí mesmo, de carregar a mercadoria na costa. Qual que é a arma? Caçamba. Caçamba? É, caçamba é uma banda de carote, se chama remanchinho, entendeu? Mas lá no garimpo o senhor nunca precisou ter pistola, nada de novo? Lá o senhor se sentia seguro? É. E aí quando o senhor chegou no Iapoc, alguém disse para o senhor que tinha muita assaltante, aí o senhor ficou inseguro e comprou essa pistola? Comprei, comprei. E o senhor lembra quanto o senhor pagou por essa pistola? R$ 2.500. R$ 2.500. E a polícia, quando te prendeu, deve ter feito a abordagem, deve ter revistado, o senhor encontrou a arma? E aí o senhor foi preso por causa da questão da arma? Foi preso por causa dessa arma. E o Manuelzinho, o senhor não tinha nem noção dele, nem sabia quem era, nem nada? Não, eu sabia depois que eu estava preso, que eu soube que ele era o Manuelzinho. Que ele era o Manuelzinho. E ele chegou a conversar alguma coisa com o senhor, esse Manuelzinho? Não, não chegou a falar nada para mim. E sobre esses fatos que são ditos, o senhor Ronaldo, de que o senhor participava junto com o Manuelzinho, que o senhor fazia parte do bando dele, que o senhor teria participado do ataque ao helicóptero lá na Guiana Francesa, depois atacado os militares franceses na Pada Tática, o que o senhor tem a dizer sobre isso aí? O senhor merece todo respeito com esse negócio aí, que rolou esse comentário, eu estava no outro garimpo. Como é que você está no outro garimpo, acontece um lugar, no outro lugar, e como é que você pode pagar com uma coisa que nem lá você não estava? Fica difícil. Eu não estava lá quando aconteceu. E quando o senhor estava nesse garimpo, o senhor chegou a tomar ciência de que aconteceu esse fato em julho de 2012, junho de 2012, que houve uma abordagem, uma confusão lá na Guiana Francesa, um helicóptero das Forças Armadas da Guiana Francesa foi atingido por tiros de fuzil e machucou algumas pessoas, e depois, na parte da tarde, teve uma outra troca de tiros e acabou morrendo dois policiais ou militares franceses. Nessa época, o senhor estava em qual garimpo? Eu estava na Ucréia. E esse Ucréia fica onde? Fica no Suriname ou na Guiana? Fica lá da Guiana. Fica na Guiana? É. E foi lá que aconteceu essa confusão toda? Foi no seu garimpo ou em outro garimpo? Não, eu estava na Ucréia, aí, quando rolou a notícia no rádio, que lá no Dorlente aconteciam os problemas do garimpeiro contra a polícia. Comentário, sabe o que corre? Que realmente eu não estava lá, eu não posso dizer para você o que aconteceu, o que aconteceu, eu estava lá, entendeu, senhor? Entendi. E aí, o senhor não sabe o que aconteceu lá nesse garimpo? Só rolou o comentário, que eu estava em outro garimpo, mas para me dizer que eu estava lá e isso é alguma coisa, eu não sei, porque eu não estava lá. Tá. E o comentário, falava de quem teria atirado, teve alguma notícia sobre isso ou não? O pessoal falava dizendo que era esse manuelzinho, eu falava que era... não deu mais para dizer assim, e eu vi, eu estava lá, se eu dizer isso, eu estou mentindo, porque eu estava na Ucrânia, viu? E qual que é a distância... Já soube a notícia pelo rádio. Pelo rádio. E qual que é a distância do garimpo que o senhor estava até o garimpo onde aconteceu a situação toda do... Tá, é longe lá. Se você sair de manhã, de quadro cístico, você vai chegar por mais de duas horas, três horas da tarde. É longe, né? É. De quadro cístico. E o garimpo que o senhor estava não teve problema nenhum com a polícia francesa, com as forças armadas, não? Eles não foram lá, não? Não. Foi só lá nesse outro? Foi só lá nesse outro mesmo. Lá na Ucrânia, não. Então, com relação a essa acusação, esses fatos que são imputados ao senhor, de que o senhor pertenceria ao bando do Manuelzinho, o senhor teria participado lá do ataque ao helicóptero francês, o senhor não reconhece nada? Não estava lá, não. Eu não estava lá. O senhor não estava lá, não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver. Nem conhecia o Manuelzinho? Não, nem estava lá. Eu estava na Ucrânia. Isso aí eu afirmo para você e garanto que eu estava na Ucrânia que nem eu estava, senhor Maricês. Entendeu? O senhor chegou a ficar preso junto com o senhor Manuelzinho? Já, fui preso junto com ele aqui, quando estava aqui. Na mesma cela? Na mesma cela. E o senhor chegou a falar com ele que o senhor estava ali preso injustamente? Na verdade, o senhor fala que o senhor ficou preso só por causa do porte de arma, não é? Foi. Da pistola Glock que estava com o senhor. Mas, na cela, o senhor chegou a conversar com o senhor Manuelzinho sobre o porquê que o senhor estava sendo envolvido naquela história e que supostamente teria sido ele que teria feito? O pai não era nem para ele ter morrido, porque ele ia passar a transparência. Ele disse, estou sentindo muito porque você está pagando por uma coisa que não tem nada a ver, só porque você foi preso comigo. Entendi. Entendeu? Isso foi o que ele me falou. Foi ele que te falou. Foi ele mesmo que me falou. Ele disse, O senhor foi preso, senhor Ronaldo, o dia que teve a abordagem da polícia, que o senhor estava dentro do táxi, junto com o que o senhor falou com a mulher, a Marilene e a criança e o Manuelzinho, o senhor foi preso no dia 29, 27 de julho de 2012. Já vai fazer quase 10 anos. Eu queria fazer algumas perguntas sobre alguns depoimentos, sobre dizer se isso é verdade, se não é verdade. Eu fico a critério do senhor. Quando ela foi presa... A senhora Marilene também foi presa, a mulher e a criança também foram presas. Foi, foi levado tudo para a delegacia. Foi todo mundo preso e levado para a delegacia para ser ouvido, na Polícia Federal. Lá atrás, quando a Marilene, essa mulher com essa criança, foi presa, ela prestou um depoimento lá e ela disse assim, são palavras dela, dessa Marilene, dessa mulher com a criança, que conheceu o Ronaldo e o Manuelzinho no garimpo do Ipo, Ipo 100, na Guiana Francesa, que ela trabalhava no garimpo cozinhando, que, na ocasião, quando conheceu os dois cidadãos antes referidos, Ronaldo e o Manuelzinho, eles estavam acompanhados de mais três homens amigos deles, que todos eles vinham de um garimpo no Suriname ou na fronteira com a Guiana, chamado Dorlen. Isso está nas páginas 15 dos autos. Eu pergunto ao senhor, essa declaração da senhora Marilene é falsa? Essa aí é, porque ela já veio conhecer aqui, depois estava presa aí na... Então, ela mentiu quando ela falou que conheceu o senhor e o Manuelzinho no garimpo Ipo 100, na Guiana Francesa. Com certeza, senhor Marilene. Ela disse, aí são palavras dela, dessa senhora Marilene, ela disse que também estava no garimpo e que veio de canoa, como o senhor falou. E ela disse assim, palavras da Marilene, que do garimpo até o Oiapoque, demorou nove dias para chegar. Chegaram ao Oiapoque numa segunda-feira, 23 de julho, e que ao longo da viagem foi necessário usar canoa e andar muito a pé. Aí ela disse, que dormiram na casa de uma amiga em Oiapoque, próxima ao hotel. E no dia seguinte, vieram para Macapá com Manuelzinho e Ronaldo, apelidado de Bravo. Então, o senhor disse que veio com a senhora Marilene no frete na van, mas que o Manuelzinho não. A senhora Marilene disse que veio do Oiapoque para Macapá junto com o Manuelzinho também. Eu pergunto ao senhor, ela está mentindo aqui nesse depoimento? Rapaz, eu acho que ela está mentindo, porque comigo mesmo, de lá dizer que ela veio de canoa, comigo mesmo, ela não veio não. E outra que eu fiquei foi em um hotel, não fiquei na casa. Prossegue a senhora Marilene, ela diz assim, que Betânia, que em Macapá, todos ficaram no hotel Xênios e quando estavam saindo de Itáquio foram todos presos pelo bordo. Então, essa foi a declaração dela e aquilo que o senhor falou aqui na abordagem. Agora, senhor Ronaldo, quando o senhor foi ouvido, o senhor, lá pela Polícia Federal, em julho de 2012, também na mesma data que a senhora Marilene foi ouvida, todo mundo foi ouvido, depois da prisão pelo golpe lá, consta aqui para mim que o senhor teria prestado o seguinte interrogatório, essas são palavras do senhor, que está aqui. Que saiu do garimpo d'Orlem, na Guiana Francesa, junto com o Manuelzinho, há cerca de um mês e foram até o garimpo Ipocem, localidade em que permaneceram cerca de quatro dias. Então, essa informação que o senhor deu lá para a Polícia Federal, está errado isso aqui? Essa aí está, mas a pressão de taca, como é que você não fala? Entendi. Então, o senhor foi pressionado a dizer isso aqui? Não fala, então, eu vou acabar de morrer até enforcado na hora lá. Entendi. Aí, o senhor continuou falando aqui, palavras do senhor, que no garimpo Ipocem, conheceu Marilene. Então, aqui o senhor está dizendo que o senhor conheceu a Marilene lá no garimpo e não no frete no Iapocem. Que no garimpo Ipocem, conheceu Marilene, que trabalhava no local e resolveu vir consigo para o Brasil, junto com o Manuelzinho. Que, desde quando saiu do garimpo d'Orlem, na Guiana Francesa, veio trazendo duas pistolas Glock, calibre 9mm, compradas no Suriname, por 2.500 dólares cada uma. O senhor me disse, agora, há cinco minutos atrás, que o senhor conheceu a senhora Marilene, foi no Iapocem, na van que os trouxe para Macapá. É que a verdade foi essa aí mesmo. Agora, de coincidência, não sei nem a desse garimpo, desse outro garimpo aí. O senhor não sabe nem onde fica. E essa informação aqui de que o senhor teria vindo do garimpo já com as duas pistolas Glock e teriam compradas no Suriname por 2.500 dólares cada uma. Aí foi a polícia que forçou que o cara tinha que falar que tinha que ser comprado lá. Então, a polícia que inventou isso aqui, a polícia que forçou, a polícia federal que inventou isso aqui e forçou o senhor a dizer isso. Eu queria que eu falasse, o Bob falou disso, não, tu tem que falar que tu comprou lá. Eu disse, não, mas eu comprei no Iapocem. Aí, meaça hoje, se você não falar quando sair aqui tu vai ver quando nós te levar lá para a cadeia. Entendi. Aí, continua falando aqui, palavras do senhor que do garimpo Ipo até a chegada em Oiapoque demorou 10 dias descendo o rio de canoa e andando pela mata fechada. Aí, palavras do senhor aqui também, que chegaram em Macapá ontem à noite e hospedaram-se o senhor Manuelzinho e a Marilene com o filho pequeno dela no hotel Xênios. na Avenida Padre Júlio em frente ao Arara Shop. Isso aqui também é mentira, foi a Polícia Federal que inventou essa... Não, aqui em Macapá foi presa, ela estava tendo um hotel, agora lá não ia pó aqui não. Entendi. Lá na Polícia Federal eles ameaçaram o senhor quando o senhor estava sendo... A quem ameaçou foi o Bob, o Bob ameaçou demais. Mas e lá na Polícia porque aí o Bob prendeu, o Bob fez a abordagem, prendeu todo mundo e depois foi levado para a Polícia Federal. Lá na Polícia Federal o senhor foi ameaçado, o senhor foi coagido nessas declarações? a Federal mesmo não me ameaçou nada, não. Agora o Bob me ameaçou e ele obrigou a eu falar a situação que está nesse papel aí porque se eu não falasse ele disse na hora que ele tirasse os dados e levasse para a cadeia ele disse que ia botar na vala. Entendi. Mas lá na Polícia Federal o senhor não foi ameaçado, então o senhor deu essas declarações aqui porque estava com medo na hora que saísse da Polícia Federal ou do Bob? Pois é, aqueles falaram que se eu tirar daqui e se eu falar isso aí nós vamos te botar na vala. Entendi. E por que o senhor acha que a senhora Marilene deu essas declarações? Ela também foi ameaçada pelo Bob? rapaz, eu não sei se eu não tinha servido, não é? Senhor Ronaldo, vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor continue à vontade se o senhor quiser responder, se não quiser responder, só alguns esclarecimentos que eu preciso perguntar ao senhor. No dia 2 de junho de 2012, então, antes mesmo do senhor ser preso aqui em Macapá, logo depois que aconteceram os fatos do ataque lá nas Forças Armadas e na Polícia Francesa, então, veja, segundo consta, o ataque de alguém ao helicóptero da Polícia Francesa das Forças Armadas e a troca de tiros aconteceu no dia 27 de junho. 27 de junho. O senhor falou que estava em outro garimpo que não tinha nada a ver com isso. Estava em outro garimpo. Perfeito. No dia 2 de julho, aproximadamente 5 dias depois que aconteceu o ataque, o senhor Raimundo Souza Silva prestou um depoimento. O senhor conhece essa pessoa, Raimundo Souza Silva? Ele é de Santa Luzia do Maranhão, da mesma cidade que o senhor nasceu. O senhor conhece ele? Conheço não, senhor. Não. Não, conheço não. E ele tem profissão de garimpeiro. Então, veja, ele, Raimundo Souza Silva, é da mesma cidade que o senhor nasceu, que é Santa Luzia do Maranhão, é garimpeiro e trabalhava no garimpo de Dorlã. Ou Dorlém. Então, o senhor não conhece esse Raimundo, não sabe quem que esse Raimundo é? Não, não conheço não. E ele, então, prestou um depoimento para a polícia francesa, cinco dias depois do ataque ao helicóptero. Ele prestou um depoimento para a polícia francesa, que foi traduzido e também consta dos autos às páginas 253 e seguintes. Nesse depoimento, o senhor Ronaldo, foram feitas várias perguntas para o senhor Raimundo, o senhor Raimundo Souza Silva. E uma das perguntas que foi feita para ele pelo policial francês lá quando o interrogou foi a seguinte. Se ele, o Raimundo, poderia nos dizer qual é a função de brabo no bando de Manuelzinho. Então, essa foi a pergunta feita para ele. Raimundo, o senhor pode nos dizer qual é a função de brabo no bando de Manuelzinho? E aí a resposta do senhor Raimundo. Ele disse que o brabo chegou a Dorlã faz três meses. Ele faz parte do bando de Manuelzinho. Pelo que sei, ele participou num ataque contra os militares. Ele não tem mulher nem família em Dorlã. Antes, teve uma mulher que se chama Morgana. Eu pergunto ao senhor. O senhor Raimundo inventou essa história? Essa aí está, porque eu garanto e afirmo que eu não estava lá no Dorlã no dia que aconteceu esse motivo desse fluido. O senhor estava na Alcresa. E o senhor tem alguma ideia por que o senhor Raimundo teria inventado essa história para prejudicar o senhor? Eu subi depois, o pessoal me falaram, porque o pessoal francês prenderam ele, ele para se soltar, ele tem que fazer isso aí. Aí soltaram ele. E o senhor, de onde ele conhecia o senhor? Rapaz, só do Varadão mesmo. Porque quem vai para o garimpo tem que passar no Varadão. Excelência, questão de ordem, excelência. Com todo respeito à vossa excelência, a condição dos trabalhos, mas a condição de vossa excelência com relação à inquirição da testemunha, ela está seguindo do ponto de vista da defesa, claro, com todo respeito à vossa excelência, ferindo a instrução do... a garantia do contraditório, excelência. A instrução acusatória, as perguntas determinadas pelo magistrado, que vossa excelência é o juiz, vossa excelência é que decide, mas a defesa argui, excelência, nesse momento em que está sendo quebrado o princípio do sistema acusatório. Vossa excelência está fazendo as perguntas e confrontando o réu, que é uma situação que cabe à acusação, com todo respeito. se vossa excelência entender o contrário, eu vou entender, mas, de qualquer modo, fica consignado os protestos da defesa com relação a isso, excelência. É o protagonismo na inquirição da testemunha que cabe ao Ministério Público na questão da acusação em si. Doutor Santo, eu vou agradecer na vossa excelência, gentilmente, a manifestação de vossa excelência, mas, devo dizer que essa é uma oportunidade em que o juiz tende a esclarecer os fatos e em que, inclusive, são fatos e o juiz está se atendo única e exclusivamente à sentença de pronúncia. Todos esses interrogatórios e todas essas manifestações constam expressamente da sentença de pronúncia e o acusado já foi, mais de uma vez, por diversas vezes, alertado do direito dele de permanecer em silêncio e de não responder às perguntas. Então, não há possibilidade nenhuma de fazer contraditório, até porque ele já está resguardado do seu direito de não responder a nenhuma das perguntas que forem aqui. É um direito dele decidir se quer responder ou não. E o juiz, nesse momento, está tão somente procurando esclarecer alguns fatos que constam da sentença de pronúncia, em hipótese alguma, se afastando dela. Mas, de toda forma, eu vou constar o protesto do senhor, gentilmente, na ata, mas, por enquanto, eu tenho que prosseguir com o interrogatório, sem prejuízo, na sequência, passar a palavra à acusação e à defesa, mas, ressaltando, uma vez mais, senhor Ronaldo, o senhor tem o direito de não responder a nenhuma das perguntas que aqui forem produzidas pelo senhor e que, caso o senhor decida ficar em silêncio, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Não traz e nem lhe trará nenhum prejuízo. Está bom, doutor? Certo, excelência. Fica o protesto da defesa, até porque não se trata a questão de responder o não. Se fosse de outro modo, eu teria orientado ele a ficar calado, mas a oportunidade, excelência, cabe à acusação fazer as perguntas e à confrontação com relação à autoria do fato ou não. de todo respeito à vossa excelência. Não, agradeço à vossa excelência. Então, essa pessoa o senhor não conhece, Raimundo Souza Silva, o senhor não conhece. Não conheço não, senhor Erikin. Tá. Já estamos chegando, caminhando para o final, doutor Sando. Eu tenho só mais um esclarecimento para fazer e para perguntar ao réu. Uma outra pessoa que consta também na sentença de pronúncia, saber se o senhor conhece, Lucivaldo de Jesus Barbosa. Não sei quem é também. Não sabe, não é? Segundo consta que teria nascido em Chapadinha, no Maranhão, e a profissão é garimpeiro. Esse também é o Lucivaldo. O senhor não conhece? Não conheço não, senhor Erikin. Ele tem alguma coisa? O senhor imagina se ele pode ter alguma coisa contra o senhor? Não. O senhor tem algum problema pessoal com ele? Tem não, tem não. Ele diz aqui que conhece a sua ex-esposa, a sua ex-mulher, conheço a ex-mulher do brabo, brabo da Morgana, que se chama Morgana. ela vive agora em Papai Chom. Não sei onde exatamente. O senhor tem notícia do que o senhor falou da Lucilene ou o apelido de Morgana? Onde que ela está morando atualmente? Não sei notícia. Dentro do tempo que eu fui preso e o lugarinho já tinha me largado dela. Só se ele conheceu ela depois que eu me larguei com ela. Mas não sei nem quem é, entendeu? Esse rapaz que você está falando aí com todo respeito. E essa pessoa, Lucivaldo de Jesus Barbosa, o senhor também não conhece? Não, estou falando eu não conheço ele. Se ele conheceu a Morgana... Quantos garimpos que tem lá na Guiana Francesa? Dá para ter um bocado de garimpo. O garimpo que eu trabalho é Sikini na Ucrania. Tá, mas quantos? Um, dois, cinco, dez? Tem ideia de... São muitos garimpos lá? Tem muitos garimpos. Tem muitos garimpos. E também no Suriname? Tem garimpo no Suriname, tem garimpo na Goiana Francesa, é vários garimpos. A região para ir mais é garimpo que o pessoal trabalha. E o garimpo tem algum dono ou são vários donos? Como é que funciona? Não, cada garimpo tem um dono que acha o garimpo, explora, faz a exploração e já acha e já é o dono. Durante o período que o senhor ficou lá, os dez anos, no garimpo, o senhor construiu alguma minimizade? O senhor falou que trabalhava com carga, puxando carga, que era carregador, e algumas pessoas, o senhor teria trabalhado e essas pessoas não lhe teriam reembolsado, feito o pagamento pelo serviço que o senhor prestou. Elas não lhe pagaram por quê? Era algo pessoal ou porque faltava dinheiro? O que acontecia? Não, porque a polícia quebrava o barco dele de trabalhar, a máquina, o motor, aí a gente, cara, não tinha como ele pagar. A polícia vinha, quebrava o material dele trabalhar, o motor, aí quebra e pronto, não tinha como pagar. E essas pessoas, o senhor tinha algum grau de minimizade com elas, tornaram-se os seus inimigos ou depois, no momento posterior, elas pagavam? Não, elas só falavam, se é para quando eu conseguir comprar o motor, trabalhar, eu te pago. De novo, está bom, quando conseguir, eu não pago. E mesmo quem não te pagou, depois, se futuramente te chamasse para um novo serviço, o senhor prestava? Trabalhava de novo, sim, não tinha problema nenhum. E a pessoa compensava pelo que já não havia te pagado no passado ou não? Não. E sempre o pagamento em ouro? É, sempre era o ouro, só pagam em ouro lá dentro do garimpo. Dinheiro não vale. O senhor me disse que foi duas vezes, salvo engano, a cidade, ao Suriname, né? Foi, foi. E o que o senhor foi fazer lá? Fui fazer compra de roupa para mim mesmo, dentro do mar. Bota, que a gente tem que usar bota, tem que roubar um bagulho de passar no pé, dar o roi-roi. Isso aí o senhor comprava na cidade? É, tem que ir na cidade para comprar. E era longe do garimpo até a cidade? É, é longe. Mas precisava de canoa, andar a pé? Tinha que ir de canoa, tinha que ir de avião, tinha que pegar carro. E como é que o senhor comprava isso no Suriname? Com ouro? Não, lá tem que vender o ouro na cidade. E transformava em dinheiro? É, dinheiro de lá, de Suriname, CRD. O senhor chegou a acumular alguma quantia em ouro? Não, não. Tudo que o senhor arrecadava com o seu trabalho? Eu gastava lá mesmo, gastava comigo mesmo, comprando as coisas para mim, no quarto que eu ficava lá embaixo, lá do gado, na beirada que tinha lá, chamado no lugar Tabiqui, no lugar do Suriname. No garimpo, então, a moeda era só ouro? É. Roupa no garimpo não tinha para comprar? Não. E o senhor morava onde no garimpo? Eu parava no varador mesmo. No varador tem um acampamento que sai um rabo de jacu, que é um pedaço de plástico, aí passa um ano, dois anos ali direto, trabalhando. Depende do garimpo, se a polícia não quebrar, aí quando quebra, o cara muda para o outro garimpo e vai trabalhar no varador. Mas era precário, eram instalações precárias para o senhor dormir? Oi? As instalações para o senhor dormir no garimpo, não tinha um quarto do senhor, uma casa, minimamente, não? Não, é só um pedaço de plástico, um azar, e um marrado com cipó e pronto. E o senhor passou dez anos nessa situação? Não, foi, passei dez anos dentro do garimpo trabalhando. Sempre assim, sempre dormindo num local de plástico? Nenhum desses garimpos tem uma casa ou tem uma estrutura mínima? É só debaixo do plástico mesmo, não tem casa não. Um lugar que tinha um quartinho alugado era lá nesse lugar que eu estou te falando, lá na Tabiqui, porque lá já é uma vilagem. Aí quando eu ia para lá, que eu ia para a cidade, eu tinha que ficar umas duas, três semanas lá depois que eu ia para a cidade. Entendi. Tá bom, senhor Ronaldo, eu estou satisfeito das perguntas que eu lhe fiz. Eu agora vou passar a palavra à acusação ao Ministério Público Federal e, na sequência, vou passar a palavra à sua defesa. E vale tudo aquilo que eu já lhe disse mais de uma vez. O senhor não é obrigado a responder a nenhuma das perguntas que forem formuladas para o senhor. cabe ao senhor decidir se quer responder ou se não quer responder. Tá certo? Tá bom, senhor Meritius. Tá bom. Vou passar a palavra, então, agora ao Ministério Público Federal com a palavra. Obrigado, excelência. Seu Ronaldo, bom dia. Bom dia, senhor Meritius. Deixa eu fazer algumas perguntas para o senhor, advertindo mais uma vez, tal qual a sua excelência já fez por diversas vezes, se o senhor não está obrigado a responder aquilo que eu lhe perguntar, é um direito que a Constituição Federal franqueia o senhor. Sim, senhor. O senhor mencionou que ouviu falar de Paulinho a primeira vez aqui no Brasil. Foi. É isso. ou foi a primeira vez no garimpo lá? Na Guiana. Paulinho. Falaram aqui. Aqui que eu ouvi falar em Paulinho. E lá no garimpo na Guiana, o senhor chegou a ouvir alguma vez o nome Paulinho ou a gangue do Paulinho? Não, lá eles falavam Manuelzinho. Manuelzinho, ok. Tem o garimpo Manuelzinho. Perfeito. Em qual garimpo que o senhor estava vivendo na época que o senhor ouviu falar pela primeira vez do Manuelzinho? Na Ucréia. 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 Ucréia, joia. O senhor sabe dizer quanto tempo o senhor passou do Suriname, quanto tempo o senhor passou na Guiana ou o senhor não tem essa... Foi mais ou menos dez anos nos dois? Nos dois. Sem saber dizer tanto tempo num, tanto tempo no outro? É, no território todo lá, Guiana, Francês e Suriname. Tá bom. O senhor já ouviu falar do Baixada, do Boiadeiro, do Itamar e do Ronaldinho? Não. Não? Não. Nunca ouviu falar das pessoas? Não. O senhor já ouviu falar na gangue Os Meninos? Não. Também não? Não. Que seria o bando do Manuelzinho? O grupo que ele tinha, o grupo criminoso que ele tinha? Não fala não, não conhecia nenhum. Só rolar o comentário no rádio, né, que ele tinha os meninos dele, mas para dizer que eu conhecia, eu não conhecia ele não. Mas era isso que eu queria saber. O senhor ouviu, então, dizer que existia esse bando do Manuelzinho? Falava que ele tinha um pessoal junto com ele, né? No rádio, o comentário é o que corre. A gente está falando de tal, tem um pessoal com ele no garimpo. Só fala assim. Tá, perfeito. Agora, o senhor me explica, enfim, se quiser, se puder, como é que é essa situação de o senhor tomar um táxi com a dona Marilene e aí depois entra uma outra pessoa que o senhor não conhece, o senhor não pede para sair, enfim, o senhor não combinou de dividir o táxi, nada, ainda que seja difícil de fazer isso, de dividir táxi, se a pessoa entrou no táxi e o senhor não combinou com ela de dividir, como é que faz isso? Não, eu paguei minha passagem, aí eu saí do hotel, táxi está parando, chamei, dá para me deixar no lugar que eu vou comprar uma passagem? Eu disse sim. Aí na mesma hora ela chegou, aí chegou, vou também que eu vou para a beira lá e entrou, cada um pagando sua passagem. Mas o senhor tinha combinado com a Marilene? Não. De junto? Não. entraram os três separados sem conversar? Sem conversar, eu não tinha com ela de nada não. Tá. O senhor sabia que o... O senhor tinha ouvido falar do Manuelzinho, foi encontrado com ele aqui, mas não o conhecia? Eu não sabia que era ele não. Ok. 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 O senhor falou que o garimpo de Dorlan é um garimpo que é longe do garimpo que o senhor estava, ou creia? É longe, é longe. O senhor falou que se sair de manhã cedo, chega duas, três horas da tarde? De quadro cis. Mas para eu entender melhor, isso aí é caminhando ou é de barco? Não, de quadro cis. Como? De quadro cis. De quadro ciclo? Ah, tá. O senhor já esteve no garimpo de Dorlan alguma vez? Não. Não? Nunca foi? Nunca foi lá, não. Com relação a essa pistola Glock, o senhor falou que pagou 2.500 reais. Eu comprei no Iapoc. No Iapoc, no Brasil já. Vou aí no Brasil. O senhor trazia quanto de dinheiro com o senhor? O senhor pagou em cartão? Enfim, como é que foi essa compra? Eu trazia o ouro mesmo. Em ouro? É. Tá. E o senhor, ao comprar uma arma dessa, o que o senhor queria? Porque assim, o argumento que já vou antecipando, eu quero para a minha defesa, todo criminoso fala isso. A pessoa não pode comprar uma arma de fogo se não tem porte. Como é que funciona isso? Não, eu comprei porque eu fiquei com medo de assalto. Me avisaram, aí eu venho com o ouro em mão. Sobrou quanto de dinheiro para o senhor depois que o senhor comprou essa pistola por R$ 2,5 mil lá no município de Uaiapoque? Eu fiquei com R$ 9 mil. R$ 9 mil. O senhor mencionou que estava ruim no garimpo, por isso que o senhor teria voltado para o Brasil, porque o senhor falou que a polícia estava destruindo as coisas lá e tal. Foi isso? Fechou, não tinha como trabalhar mais no varador. Não tinha mais como trabalhar. Perfeito. O senhor sabe, ou pelo menos tinha ouvido falar quando estava lá na Goiânia Francesa, que era crime essa atividade de garimpagem lá, tal qual é crime no Brasil também? Se não tem autorização dos órgãos competentes, o senhor não pode trabalhar em garimpo? Não sabia isso aí. Não sabia? O senhor não presumiu que se a polícia estava indo lá é porque era crime? Não, sabe assim que ela vai e que a pessoa quando a gente não tem papel de lá eles vão queimar as coisas e o pessoal vai embora. Acontece no Brasil também isso. O senhor falou que foi a Paramaribo quantas vezes? Foi duas vezes. Duas vezes? O senhor sabe explicar, enfim, se puder, por que o Manuelzinho também tinha uma pistola igual a do senhor? Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei explicar não, senhor Enriquez. Eu vou ler uma declaração aqui do seu Adelson, que é o taxista que estava pilotando, estava conduzindo táxi lá no dia que o senhor foi preso, 27 de julho de 2012. Que está na folha, página 30 do evento de final 9367. Que por volta das 9 da manhã na Avenida Padre Ju, em frente ao Hotel Xênios, parou seu táxi a pedido de uma pessoa. Que essa pessoa pediu para o declarante abrir-se a porta-malas do veículo para colocar uma mala de viagem e várias sacolas pequenas de mão. E assim foi feito. Que em seguida apareceu uma jovem de 20 ou 25 anos trazendo no colo uma criança pequena de aproximadamente 2 anos. Também carregando sacola de mão. Que essa bagagem também foi acomodada atrás do carro. Que o casal e a criança já estavam no carro quando surgiu um terceiro elemento cabeludo, também trazendo consigo sacolas de mão. Que o sujeito cabeludo entrou e ficou calado. Que o primeiro homem entrar no carro, que supostamente é o senhor, porque eu imagino que o cabeludo era o Manuelzinho, até porque tem foto que ele tinha cabelo comprido. Que o primeiro homem entrar no carro perguntou ao declarante se ele conhecia uma kitnet para alugar. Que ante a resposta negativa do declarante, os passageiros, aí são os três, pediram que o táxi seguisse pela Avenida Padre Júlio Sentido Santa Rita. Que nessa mesma avenida aí houve essa abordagem do BOPE. Os senhores, continuam mantendo a versão que os senhores não se conheciam? Não, não conheci ele não. Tá bom. A acusação encerrou, doutor? Excelência, vou fazer algumas perguntas também ao senhor Brabo e queria pedir licença à defesa, cumprimentar também aos jurados. Senhor Ronaldo, o senhor já não custa repetir, o senhor tem o direito e eu gostaria de saber do senhor como era a dinâmica da vida no garimpo. Qual é a dinâmica? Como é que as coisas acontecem lá? O senhor disse que ficou dez anos lá, entre o Suriname e Goiânia, certo? Sim. Como é a dinâmica? Como é que as coisas acontecem lá? As pessoas vivem só do negócio do ouro ou fazem outras atividades? O senhor disse que era carregador. Já, senhor Meritias, com todo o respeito, quem trabalha no varador não sabe de nada o que acontece dentro do garimpo. Porque quem está no varador fica responsável pela mercadoria para atravessar e entregar o dono e pronto. Depois que entrega para lá, para dentro, você não sabe nada. Só passa para lá e você volta e fica acampado dentro do mato e pronto. Quantas pessoas viviam lá em Dorlã quando o senhor estava por lá? Ah, dentro do garimpo, eu não sei não, senhor Meritias. Eu nunca fui lá dentro do garimpo, só trabalha no varador. Quantas casas eu não sei não, senhor Meritias, porque eu não estava lá. Quantos anos o senhor ficou nesse lugar? Eu passei dez anos lá como um conventor, do goiânico, francês e surinano, mas dentro do garimpo, só trabalho no varador. Só dentro do garimpo? Trabalho no varador, que passa o varador que vinha para a Ocreia. E onde é que o senhor dormia lá nessa região? De baixo de um rabo de jacu, de baixo de um plástico. A vida toda é debaixo de um plástico? É, a vida toda é debaixo de um plástico. E nessa outra localidade, Ocreia, o senhor ficou quanto tempo? Já fiquei um pouco de tempo lá, trabalho no varador lá. E quantas pessoas moravam lá, mais ou menos? Rapaz, no varador eu trabalhava sete pessoas comigo. Quantas? Sete. Sete pessoas? Sete burrinhos. Pouca gente, então, nesses povoados? Era sete burrinhos, não, no varador não é povoado, senhor. Se é um lugarzinho de trabalho, só fica quem carrega as coisas. Tá. O senhor, no interrogatório, o senhor respondendo ao juiz, o senhor disse que foi forçado a dizer coisas que o senhor não queria dizer. Foi o BOPE que forçou isso aí, eu digo para você e garanto que foi. Se eu não falasse, eles iam botar na vala. Eu gosto de lhe perguntar uma coisa que o senhor não diz lá sobre um grupo que era chamado de Os Meninos. Eu não conheço, eu não conheço, nunca nem falava. E os camuflados? Camuflados também não ia falar, não. O senhor já viu pessoa camuflada lá nessa região? Não vi, não. Nem os policiais? Só os policiais francês no Varadour. Ninguém usava roupa camuflada? O que eu saiba, não. Eu vi os policiais francês que lá que usavam mesmo no Varadour que eles pegaram as coisas, pegaram nós com carne, queimavam, cortavam nossas botas e deixavam nós lá descalços. Carro na beira do Rio a noite todinho lá, até o dia no dia 6. O senhor falou que o senhor teve essa GOK aí e o senhor já viu alguém com arma pesada que não seja policial? Fuzil? Arma grande? Lá no Varadour não parece. O senhor nunca viu? Não, no Varadour não. No Varadour de onde eu trabalhava. E em Dorlã? Em Dorlã eu nunca fui lá, não. O senhor nunca foi em Dorlã? Eu nunca fui, não. Eu trabalho no Varadour. No Varadour as coisas só passam embaladas. Você não sabe o que é que está dentro ali. O senhor carregava de onde para onde? Eu carregava da beira do Rio para o Rio. Essa beira do Rio, como é que chama esse lugar? Não sei como é que chama. O senhor morou 10 anos e o senhor não sabe como é que chama o lugar? Não tem, não tem. Eu só chamo o Varadour. O nome do Rio que chama Nini. Inini. É. Então, disse a parada lá na Grota da Merenda. É só assim que paro, não tem nome. Rapaz, deixa a mercadoria lá na Grota da Merenda e caiu no lugar descalço. É, passava, tinha patrulha da polícia nessa região aí? Direto passava no Varadour. Todo dia. E o que é que eles iam fazer lá? Pegar as coisas e queimar. Pegar que coisas? As coisas, arroz, farinha, feijão, sal, óleo de açúcar, café. Comida? Tudo eles pegam e queimam. Arma? Arma não pega, não. O senhor nunca viu pegando arma lá? Eu mesmo nunca passei com arma no Varadour. O senhor soube... A comunicação lá, como é que era? A comunicação de um lugar para o outro lá? É rádio. Que rádio é essa? Rádio, rádio. É uma emissora de rádio ou é rádio comunicador? Rádio comunicador. É daquele botão mesmo, grande, rádio. E o senhor já ouviu falar das frequências que eram usadas lá, o nome das frequências para se comunicar? Não sei a frequência, não, porque o cara que é o dono do rádio, ele já desce só numa frequência. Você vai chamar no rádio e a frequência já está lá. E quando o senhor queria se comunicar com as pessoas lá, o senhor usava que serviço? Quem é que... Eu só fazia carregar a casa, porque eu não sabia ler, eu não sabia nem mexer em rádio. Nunca mexia em rádio, eu não sabia mexer. Quem mexe no rádio é só quem sabe. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Careca? Não. Careca, rico? Não, não tenho que falar, não. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Fernando, pacífico? Também não, senhor. Conhecido como Felipe? Também não. Apelido de Felipe? Não entendi esse nome. O senhor já ouviu falar de alguém que foi morto lá no garimpo? Não, que eu saiba não, senhor. O senhor morou? Quantos anos lá? Eu passei um bocado de tempo lá, passei dez anos convivendo com as pessoas. Goiano, francês, não só no lugar. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Fofão? Também não, senhor. E de uma pessoa chamada Neto? Também não. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Goiano? Também não, senhor. O senhor disse que foi para Paramaribo. Foi. Como é que vai para Paramaribo, desse lugar que o senhor estava? Vai de canoa, vai de avião e vai de carro. E o senhor foi como? Eu fui de canoa. Canoa? Fui de canoa até no Albiná, do Albiná vai de carro. Até onde? Albiná. Albiná? É. E daí? Vai para a cidade, Paramaribo. E o senhor foi com quem para lá? Foi eu e um menino que trabalhava no Varadil. Menino, né? O senhor ouviu dizer se o Manuelzinho andou por lá para o Paramaribo? Para que eu saiba, também sei não, senhor. o senhor conhece uma pessoa chamada uma pessoa chamada Bambina? Também conheço não. Adriana? Não conheço não. Onde é que o senhor se alimentava nesse lugar? Oi? Onde é que o senhor fazia as suas refeições? Onde é que o senhor comia? Arroz, feijão? Onde é que o senhor comia? Dentro do mato mesmo que faz. Dentro do mato? Na lenha, na lenha que faz. Não tinha nenhuma pessoa que o senhor ia lá fazer um... Não, quem faz era nós mesmo, os trabalhadores ficam no Varadil que faz. É um dia de casa. O senhor ouviu falar dessa história do helicóptero? Ah, rolou o comentário. Quando nós estávamos no Varadil... E o que é que o senhor soube do helicóptero? Falaram que tinha um conflito de um garimpeiro contra o policial francês. E por que esse conflito? Ah, só quem está lá quem sabe. Aqui ninguém não sabe muito o Varadil, ninguém sabe. Eu estava na Ucré trabalhando no Varadil quando rolou esse comentário aí. Qual foi o comentário? O comentário que esse eu estava me falando que rolou um comentário que tinha sido um conflito de um garimpeiro contra os gendarmes. Gendarmes e os garimpeiros? Mas por que motivo? Não, ninguém sabe. O senhor já ouviu falar de uma empresa chamada Oplata? Não. Tinha alguma empresa atuando lá na região? Não. Que queria se instalar no garimpo? Não, eu saiba não, senhor. Quem é que controlava o garimpo? Ah, não sei. Quem trabalha no Varadil não sabe, senhor. Não sabe de nada quem trabalha no Varadil. Só sabe carregar mercadoria nas costas que se chama burrinho, né? Sim. A palavra do burrinho deixa lá... Você, com todo o respeito, se você é o dono da mercadoria, um arroz, farinha, feijão, eu vou pagar pra poder deixar a mercadoria em tal lugar lá. Pronto. Eu tô fazendo a mercadoria. Você tá me pagando, vou deixar lá, não sei o que é que tá ali. Eu entreguei, dá o robô, você me pagou, já voltei, já voltei. O senhor trabalhava com quem nesse serviço de burrinho? De burrinho. Trabalhava só eu mesmo, com ninguém mesmo, e um ruim, que trabalhava aqui lá no mundo. Quem eram esses meninos? Era um molequinho que tinha lá que trabalhava no Varadil comigo. Quais os nomes? É Bibiu, Bob Esponja e Malara. Bob Esponja aí? Bibiu, Bob Esponja e Malara. Eles eram os meninos que trabalhavam comigo no Varadil, porque tinha um carro. Tinha algum Ronaldo lá nessa região? Algum Ronaldo conhecendo como Ronaldinho? Eu trabalhava no Varadil, não. Não tinha nenhum Ronaldinho? Não, no Varadil, não tinha nenhum. Tinha algum sujeito chamado Baixada? Lá também, não. O nome dos pais que trabalhavam comigo é esse que eu tô lhe falando. Malara, Bibiu e Bob Esponja. Esse é o cara que trabalhava no Varadil comigo. Tinha algum Itamar? Itamar também. O senhor sabe dizer se a polícia francesa, os jandarmes ou o exército francês tinha ido nesse lugar chamado Dorlin? Dorlan? Eu fui saber depois. O senhor soube como? Depois que aconteceu. O senhor soube por quem? falou comentário pelo rádio. Que rádio foi essa? O rádio só é uma frequência. O rádio só é uma frequência. Quem tá perto do rádio, qualquer outro lugar é um rádio que fala que tá acontecendo isso no lugarinho, todo mundo escuta. Ó, tá acontecendo o lugarinho, que os jandarmes estão quebrando pra lá. O senhor conhece? Também não conheço não, senhor Maritice. Rosilda Barros. Conheço não. Que era uma cozinheira. Conheço não. Ela disse que conhece o senhor. Se ela conhece, eu não conheço ela não, porque no Varadol não tem cozinheira. No Varadol não existe cozinheira, só o rádio mesmo que cozinham comigo. É um dia de casa. E Raimundo Souza Silva? Também não conheço não. Adriano, o senhor já disse que eu não conhecia, né? Que era a Bambina. Lucivaldo de Jesus Barbosa? Também não conheço não, senhor. Essas pessoas conhecem o senhor? Não é pra conhecer, porque passa no Varadol. Se eu puxar a carga, eu vou lá pra fulano e carregar uma carga minha aí. A obrigação é levar a carga e me entregue. Esse Lucivaldo, ele diz no processo que conhecia o senhor e que o senhor era mais perigoso que o seu chefe. Deus o viu. Por que ele disse isso do senhor? Uma coisa que eu sou perigoso é trabalhar no Varadol, senhor. Não envolve nada no negócio de errado. Mas o senhor teve briga com esse Lucivaldo? Nunca tive problema com ele e nem sei quem ele. E por que ele diria isso do senhor? Aí é só ele que sabe. Ronaldinho. Ronaldinho, o senhor disse que não tinha nenhum Ronaldo lá. Não conhecia. O senhor não conhecia o Ronaldo. Não conhecia. Ele também fala do senhor. Não, pra falar é fácil. Eu quero ver a pessoa dizer que conhece mesmo e provar se conhece. O senhor disse que entrou na igreja, né, agora? Que igreja é? Evangelho. Qual é a igreja? Evangelho. Qual o nome? Evangelho. Lá com a igrejinha lá na cadeia, tem aí todo dia no culto lá. Como é o nome do pastor? O pastor? Sim. Maciel. O pastor Maciel. Não sabe o nome da igreja. Não. Muito bem. Está falando? Senhor Ronaldo, mais uma vez, só um esclarecimento adicional. O senhor mencionou que o BOC teria ameaçado o senhor a dar o depoimento que o senhor deu na Polícia Federal. Isso aí foi verdade. Não, tranquilo. Mas agora, se o senhor ficou com medo, o Manuelzinho, que era um cara apontado e até, em alguma medida, confesso das mortes, falou que saiu com o senhor de Dorlan juntamente com o Itamar, o Bachada e o Ronaldinho, que é o outro Ronaldo que está preso no Caribe. Por que o Manuelzinho disse isso para o senhor que acabaria incriminando, disse isso sobre o senhor que acabaria incriminando o senhor? Eu nem sabia disso aí. Eu tenho sabido agora o senhor que está falando aí. Eu não sabia que ele tinha falado nada. Não fala. Diga. Entendeu? Eu posso ler para o senhor aqui que há cerca de um mês saiu do garimpo de Dorlan juntamente com o Ronaldo e Itamar, Bachada e Ronaldinho que viajaram até o garimpo IPO 100, passaram apenas dois ou três dias e em seguida vieram para o Iapoc. O interrogado, no caso, o Manuelzinho, o Ronaldo, o Bravo e a Marilene, que a viagem durou mais de dez dias até a chegada em Iapoc, que durante toda a viagem trouxe consigo duas pistolas Glock 9mm e dois fuzis AR-15. Por que o Manuelzinho teria dito isso envolvendo o senhor se isso não aconteceu? Até porque eu entendo que o BOP poderia ter intimidado o senhor, se a gente for querer acreditar na sua versão, mas o BOP intimidaria o Manuelzinho que era uma pessoa conhecida por ser assassino confesso de militares? Na hora lá, ele separou todo mundo, Separou um para um lado para dar o depoimento e o outro. Tá bom. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, senhor. No seu depoimento na polícia, o senhor afirmou que, além das pistolas, o Manuelzinho também possuía cinco fuzis AR-15. Como é que o senhor tinha essa informação? Não, eu não falei isso. Outra questão que eu queria verificar com o senhor, qual era a média do seu rendimento? Quanto que o senhor ganhava no garimpo? A única arma que eu usei foi essa 9mm que eu comprei lá no Iapoco. Essa outra de arma eu não usei não. O senhor referiu que voltou também com 9 mil reais em espécie, não foi isso? Foi, que eu vendi o ouro lá no Iapoco. Qual era a origem desse dinheiro? Eu vendi lá no Iapoco o ouro, perguntei o dinheiro que era da minha viagem que eu ia para o Maranhão. E quem é que ele pagava esses valores? Os caras que compram mercadoria, que eu comprei na cidade e eu só ganhava para carregar, porque eu sou burrinho. Eles pagavam só minha viagem. Certo. Pela pistola Glock 9mm o senhor pagou? Quanto? 2.500 reais. Consta aqui 2.500 dólares no seu depoimento. Foi dólares ou reais? Foi reais. Lá no Iapoco eu comprei. Está certo. Certo, senhor. Vou encerrar. Senhor Ronaldo, o senhor foi ouvido pela polícia brasileira e foi ouvido pela polícia francesa sobre esse caso. Senhor Meritice, eu me lembro que não foi ouvido pela polícia brasileira. Aqui tem um depoimento aqui na página 1518. Isso. E aqui está dito que isso aconteceu no dia 7 de julho de 2013. Foi um domingo, 11 horas e 10 minutos, na gendarmeria na Guiana. e indica-se aqui, tem uma foto do senhor. Eu queria ver se o senhor reconhece essa foto. Posso ver ali, a senhora? Uma foto pela polícia francesa. Se ele foi ouvido pela polícia francesa... Ele falou que não se recorda. Eu queria mostrar uma foto. Não, ele já disse que não recorda. Isso aí já está... Quando desliga aqui, quando liga lá, desliga o do doutor. Não, mas o senhor tem a palavra, doutor Santos. Pode se manifestar e depois eu volto a palavra. Pois é, ele está preso. Ele está preso desde 2012. Como ele poderia ser ouvido pela polícia francesa se o procedimento foi todo pela Justiça Federal? Qual é a... Posso mostrar ao senhor? e ao juiz? Folhas, no meu PDF aqui... Abrei o... É isso mesmo. É isso mesmo. Eu posso ver, doutor? 291, no final 9376. Acabamos com o problema. Tá, objetivamente, qual que é a pergunta que o senhor quer que você formular? Mostrar as duas fotos e a pergunta qual que é? Essa é a primeira e a segunda. O senhor vai ver a foto e o senhor decide se o senhor quer responder e não. mas a pergunta objetivamente é se o senhor se reconhece nessa foto, se é o senhor que está nessa foto. O senhor não tem obrigação de responder. Essas duas. isso aí foi quando eu fui preso. Isso aí, quando eu fui preso, me mostraram essa foto aí procurando se eu era o cavanhaque. Eu digo, eu não sou ele, não. Ele se mais parece com o Diego. É por isso mesmo que ele parece comigo, mas eu tenho certeza que não é eu. Tá, então, a pergunta objetiva é, formulada pela acusação, o senhor se reconhece nessas fotos, não? Não, já apareceu essa foto a vez mostrando pra mim e o senhor não se reconhece. Se era eu que era o cacheado de não, nem eu não. Ele disse, do que eu cavanhaque? Eu digo, pois nem eu não. Ele parece muito comigo mesmo, mas nem eu não. Doutor, Vladimir, o senhor pode só repetir quais são as folhas dos autos? Porque como está sendo gravado, vai ficar consignado. Doutor, só fala no microfone pra mim. Desculpa, excelência. Pela íntegra, se baixar o PDF na íntegra 519 e o evento é a 1784-393-76, página 291. E, para esclarecer ainda mais, excelência, é uma comissão rogatória que foi emitida para essa oitiva e essa comissão rogatória foi executada nessa data e está aqui para que fique claro, esse documento ele identifica a Brabo da Morgana e ele diz que não é ele nessa foto que aparece nos autos. Eu me dou por satisfeito. em atenção à defesa, em respeito à defesa, a foto que foi apresentada ao interrogado, doutor Sandro, e vou lhe passar agora, é a mesma que eu vi no computador e vou pedir que ele me leve agora, que eu tenha acesso também, é a que está no verso dos autos físicos, porque hoje os autos são eletrônicos, mas se nós pudermos consultar nos autos físicos, seria as folhas 333 verso do anexo 2, que eu farei chegar agora à presença de vossa excelência. E só indagar, a acusação encerrou? Excelência, eu gostaria só de esclarecer, perguntar, porque eu não entendi o que o doutor disse, por isso que eu fiz o questionamento, ele disse que o réu teria sido ouvido pela polícia francesa e se referiu a esse depoimento, essas informações que tem aqui. Aqui não consta nada de que ele foi ouvido, há um relatório e que consta a foto de algumas pessoas, inclusive o réu não se reconheceu na foto. Ele não se reconheceu. Tem uma outra foto aqui que está anexada em que aparece ele e o Ronaldo no dia que eles foram presos. Ele quem? O réu. O Ronaldo com? O réu junto com o Ronaldo. Uma foto do Manuel, aliás, do Manuel com o acusado aqui no dia que eles foram presos. Quer dizer, isso daqui foi feito posterior à prisão dele. isso que foi apresentado a ele e ele disse que não se reconhece nessa foto. A pergunta objetiva foi essa, doutor Santos. Excelência, se me permite. Pois não, doutor. Para esclarecer mais a defesa, é uma comissão rogatória, doutor. Veio para ser executada aqui. Se o senhor olhar a folha, o número 2 dessa peça, deve ser o verso, porque aqui não tem o carimbo, dessa página que o juiz já mencionou, está escrito em francês que no curso dessa audiência de Silva Lima Ronaldo, conhecido como Brabo da Morgana, realizada em 2 de julho de 2013 em Macapá, Brasil, declarou ao juiz federal a cargo da execução do pedido de cooperação judiciária os pontos seguintes. E aí está essa pergunta que eu fiz a ele e disse que não é ele, embora antes ele tenha dito que era. Bom, a acusação está encerrada, então, a parte, agradeço a acusação. E, doutor Santos, se o senhor quiser ficar com o processo físico, pode ficar para facilitar. A defesa tem a palavra pelo tempo que achar necessário. E, senhor Ronaldo, uma vez mais, apenas para relembrá-lo, o senhor também não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que forem formuladas pela sua defesa. Fica a critério do senhor. Está bom? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, senhor. Ronaldo, você está preso desde o dia que você foi preso pelo porte de arma? Foi. Estou preso desde o dia que eu fui preso com o porte de arma. Isso foi em 2012? Foi. 27, uma data aqui que você foi preso, que iniciou. Você tem conhecimento que o seu mandado de prisão nesse processo aqui, ele foi expedido em 2015, a data em que houve a denúncia desse seu processo? Te informaram que você foi preso por esse processo aqui também? Não, informaram que eu tinha sido preso pelo porte de arma. Certo. Você tem o mandado de prisão desde quando houve a denúncia aqui, você não sabia disso? Não, nunca chegou a ciência para mim sair, não. Certo. Como era? O doutor procurador perguntou para você como era o dia a dia lá na sua vida no garimpo, lá no varadouro? Lá no varadouro é muito sofrimento, é só carga. Todo dia tem que buscar uma viagem, tem que levar e trazer, ainda tem que esconder o modo de andar e não queimar. Quer dizer que vocês ficam responsáveis pela carga que vocês carregam. Quantas horas vocês passam carregando essa carga? Quatro horas de varação, andando com ela nas costas direto. Para deixar num ponto determinado? É, para deixar num lugar que a canoa leva para o garimpo. Certo. Aí o cara acerta o preço com você, alguns pagam, outros não. É. Esse dinheiro você procurou guardar o tempo que teve por lá? Não, não tenho guardado não, porque comprava a mercadoria, o cara comer dentro do mato, só dá para se alimentar e se manter por lá. Certo. Mas você procurou economizar alguma coisa para quando você voltasse para a sua casa? Eu estava querendo ganhar o dinheiro lá para poder ajudar a minha família em casa, que meu pai trabalha de roça, minha mãe, só que não deu tempo que eu fui preso. Certo. O dinheiro que você foi preso, o que aconteceu com ele? Rapaz, ficaram com eles. Apareceu 500 reais que você teria no dia que você foi preso. Foi esse dinheiro que foi contrato com você? 500 reais que estava no meu bolso, o dinheiro que estava na mochila que eles pegaram. Esse dinheiro, apareceu um outro dinheiro que supostamente estaria com o Manuel, com o Paulinho, segundo era o nome que se apresentava antes. Você tomou conhecimento disso? Eu só vi, depois que eu fui preso, aí apareceu lá o dinheiro, mas esse dinheiro era o ouro que nós tínhamos vendido lá no Iapoca. Certo. Eu vendi esse ouro lá, só vinha com o dinheiro, botei esse dinheiro na mochila, botei 500 reais no bolso que era para não pagar a minha passagem. Certo. Você já estava de saída, você queria ir para a sua cidade. Era. A intenção era de ajudar a minha família, porque trabalha de rocha. Me explica melhor. Depois que houve essa situação em que houve as mortes dos jandarmes, a região toda ficou cheia de polícia por lá. Foi isso? Não entendi isso mesmo. Se depois do fato que ocorreu, lá no garimpo determinado, a polícia ficou mais intensa lá, que você falou que vocês não conseguiam trabalhar mais. Foi, que não passou mercadoria mais no varador, que não tinha mais ninguém funcionando no garimpo, aí nós tivemos que sair do varador. É, por esse motivo você veio de lá, não tinha mais trabalho por conta das fiscalizações que haviam? Foi, não tinha como mais ninguém trabalhar. Certo. Aí você resolveu voltar, você ia para rever sua família? É, com o dinheiro que eu tinha ganhado no varador, eu digo, eu vou para a minha família ajudar. Você veio numa caminhonete em companhia dessa moça, vieram outras pessoas junto com vocês? Vem umas e outras pessoas que vieram de mim. Certo. E me diga uma coisa, você tem ideia de quantos anos você está preso já? Eu estou com nove anos e uns oito meses aí, quase dez anos. Quase dez anos. Você foi encaminhado a presídio federal? Fui. Por quanto tempo? Passei quatro anos e quase cinco anos na federal. Quase cinco anos na federal? Quase cinco anos. Por que você veio de lá? Rapaz, meu retorno, meu estado de jurídico mandaram eu voltar porque eles olharam minha sentença lá eram nove anos e eu tenho que voltar para o estado. Já estava passando o tempo de cumprimento? Estava passando do limite que o juiz de Rondonha até contou se ele não tivesse outra coisa para voltar e ele disse que ia me soltar lá mesmo. Você passou em quais presídios federais? Passei em Catanduba, Campo Grande e Rondonha. Eles chegavam, pegavam você e levavam para outro lugar? Não, é. Quando passa um tempo que você passa em uma federal eles te mudam para outra para não se acostumar. Certo. Sua família é pobre, Ronaldo? É. Qual era a condição lá de vocês? A condição da minha família é fraca demais. Não tem condição, não. Eu trabalho de roça e recebo um aposentado dela só isso. A tua vontade era de ir para o garimpo ganhar o dinheiro para ajudar a tua família? ajudar a minha família que é muito sofrido trabalhar de roça. Passava o dia todinho sem comer já na roça e chegava de noite. Você está quase dez anos preso e não teve auxílio da família em momento algum? Não, não. Não tem condição da minha família vir aqui. A condição deles não dá para mim. Certo. Como é que você se sente nessa situação? Dez anos preso e sendo acusado por um crime desse? Nesse crime que eles estão me acusando aí, eu estou sendo acusado inocente, porque esses polícias nem lá eu estava, eu estava no outro garimpo. Certo. Eu estava um bocado de tempo preso aí pagando por uma situação que os outros fizeram, que eu não tenho nada a ver, dá-me confundir com o outro. Está certo. Perguntas. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Eu quero esclarecer só uma situação que o ilustre procurador falou da circunstância da tua entrada, suposta entrada no Brasil com o Manuel, que constava isso no processo, tem uma testemunha que dá um relato disso. Ela fala o seguinte, a testemunha de Itamar, ele disse, garimpeiro daquela região de Dorlan, ele disse o seguinte, eu queria perguntar para você se tem relação com o fato para fazer constar que não foste tu que vieste com o Manuelzinho apresentado como Paulinho para o Brasil. ele, a autoridade francesa pergunta relativo do fato para ele, quem vê o Brasil, ele responde, Manelzinho e Chapadinho queria fugir até o Brasil porque são essas duas pessoas que atiraram contra os militares. Então, de fato, não fosse tu, foi esse tal Chapadinho como consta no processo que que pode me dizer relativo a isso. Esse Chapadinho tem uma outra alcunha que também é chamada de Baixada. Ele aqui diz que não forstitua o alcunhado brabo Ronaldo. O que ele tens a dizer sobre isso? Rapaz, eu não tenho nada a ver nesse negócio que nem lá eu estava, senhor Meritias. Satisfeito. A defesa encerrou, doutor? Satisfeito, senhores. Mais alguma pergunta? Não, não. Muito bem, agradeço a doutora defesa, agradeço a vossa excelência. Senhor Ronaldo, já estamos nos dirigindo para o final do seu interrogatório. Tem algo mais que o senhor queira declarar, que o senhor queira deixar registrado em seu benefício da sua defesa? Alguma fala que o senhor entenda que deva dizer? A oportunidade é do senhor agora, a palavra é do senhor. Eu só quero uma oportunidade para todos que estão aqui, que Deus abençoe. Eu queria uma oportunidade para não estar perto da minha família, cuidar da minha família, que o meu sonho é esse. Algo mais? Para me mostrar que tem que estar na população, não no caso errado, entendeu? Eu queria uma oportunidade para me mostrar e fazer que é o que eu estou querendo fazer agora que eu estou no caminho do senhor, entendeu? Evangelico. não vou ver mais nada de errado, não. Realmente, eu não me envolvi, né? Eu fui confundido com outra pessoa, principalmente porque eu fui preso com esse cara aí, que eu nem sabia que ele era o Manelzinho. Depois que eu estava preso foi o que eu fui saber. Eu peço todos aí, se tiver uma convenção aí, eu quero só uma oportunidade para ajudar a minha família. Minha família é muito fofa, só trabalha de roça, de reto. Entendeu? Moro no interior. Algo mais que o senhor queira falar? Não, eu só agradeço a atenção de todos aí, que Deus abençoe todo mundo que estiver aí. Então, agradeço, agradeço ao senhor. Antes de, propriamente, encerrar o interrogatório, eu gostaria de indagar aos jurados, aos sete jurados integrantes do Conselho de Sentença, se algum de vocês tem interesse em fazer alguma pergunta para o senhor Ronaldo que está sendo interrogado. Eu vou pedir à senhora, então, que se aproxime até mim e faça a pergunta para mim. que se aproxime até mim. que se aproxime até mim. eu tenho o direito de não responder, fica a critério do senhor. A pergunta dela, não sei nem se o senhor sabe responder, mas a pergunta dela é se as testemunhas que constam do processo que foram ouvidas, se elas tiveram acesso à imagem do senhor, se o senhor foi apresentado em algum momento para as testemunhas que constam no processo ou se fotos do senhor foram apresentadas para as testemunhas que constam no processo. O senhor sabe informar isso? Não sei. Não, não sabe. Mais algum? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Então, não havendo mais nenhuma pergunta a ser formulada, eu declaro encerrado a instrução, declaro encerrado o interrogatório e declaro encerrado a fase de instrução. Na sequência, nós vamos já passar aos debates, mas eu gostaria, antes de suspender a sessão, se todos estiverem de acordo, para cinco, dez minutinhos para todos tomarem água, quiserem ir ao banheiro, inclusive os jurados, e aí, na sequência, retomamos com os debates em plenário. Então, fica suspensa a sessão por dez minutos. No caso dos jurados, os oficiais de justiça podem acompanhá-los até a sala reservada para eles para que possam se alimentar, eventualmente, possam ir ao banheiro, mas mantida em comunicabilidade, não podem conversar entre si. No caso do réu, também, eu peço à escolta que o acompanhe até a sala, caso o senhor queira ir ao banheiro, queira se alimentar. Está bom? Obrigado, senhor presidente. Muito bem, boa tarde a todos. Dando prosseguimento à sessão de julgamento do tribunal do júri, foi declarada e encerrada a fase de instrução. após o interrogatório do acusado. Devemos, então, ter início agora aos debates orais em plenário. O tempo é o tempo previsto em lei para cada uma das partes, para acusação e para defesa, de uma hora e meia. Eu pediria, gentilmente, tanto a acusação quanto a defesa, que se ativessem, se mantivessem dentro do tempo previsto legalmente. e é meu dever, por cautela, relembrar a advertência, tanto para a acusação quanto da defesa, das vedações constantes do artigo 478 do Código de Processo Penal. Então, fica tanto a acusação quanto a defesa, desde já advertida, a fiel observância daquilo que não se pode fazer referência durante os debates, em especial os artigos 478, inciso 1 e 478, inciso 2 do Código de Processo Penal. Vamos, então, agora ter início com os debates orais. Convido a acusação ao Ministério Público Federal que tenha a palavra para os debates pelo prazo de uma hora e trinta minutos. Com a palavra, o Ministério Público Federal. Obrigado. Excelência, eu peço licença para ir por ali, para perto do jurado. Fique absolutamente à vontade, doutor. Podem combinar entre si a divisão do tempo, do que entenderem melhor e se posicionarem no plenário no local que melhor convier. Excelentíssimo, senhor doutor juiz federal Mário de Paula Franco Jr., as saudações do Ministério Público Federal, a vossa excelência. já que cumprimento vossa excelência como presidente dessa sessão do Tribunal do Júri Federal em Macapá, aproveito também para cumprimentar sua equipe de servidores, pessoa da diretora de secretaria, doutora Elisandra, pessoa do Alexandre e dos demais servidores que aqui atuam neste plenário, como o Rigoberto e também a dona Dora, que está cuidando de nós aqui. cumprimento a defesa na pessoa do doutor Sandro Modesto, eminente advogado aqui no estado do Amapá, cumprimento também os demais integrantes da bancada defensiva, doutora Taísa Cabral e o doutor Daniel Modesto. Aproveito também para fazer a saudação acusado e aqui eu quero lhe dizer, senhor Ronaldo, que o Ministério Público está aqui para lhe acusar de dois homicídios e várias tentativas de homicídio. Mas ao fazer isso, eu tenho certeza que de minha parte e dos meus colegas, nós não vamos destratar o senhor nem vamos humilhá-lo aqui. O senhor está aqui para ser julgado de acordo com o devido processo legal, com todas as garantias da defesa, com todas as garantias que são asseguradas a um cidadão brasileiro, por crimes graves, mesmo por crimes graves, crimes graves dos quais nós acusamos o senhor e, ao final, esperamos que o senhor seja condenado. Cumprimento também os policiais federais que estão aqui prestando o essencial serviço de segurança para o funcionamento desta sessão do tribunal. agradeço muitíssimo em nome do Ministério do Público Federal esse apoio indispensável para que nós estejamos aqui. Também cumprimento a assistência. Não poderia deixar de cumprimentar o eminente procurador da República Francesa, o magistrado de ligação em Brasília, Alain Zaklaichek, que é o representante do Estado francês aqui, senhores jurados, senhoras juradas, está sentado ali. e, ao fazê-lo também, já que esta sessão está sendo transmitida por determinação do juiz federal, presidente, para o país inteiro, por YouTube, e também para a França, com tradução para o francês, para que as vítimas possam acompanhar o que está acontecendo aqui e familiares das vítimas, cumprimentá-las, lembrar que, nesse momento em que os senhores jurados, senhoras juradas, vêm ali sentado no banco dos réus, Ronaldo, conhecido como Brabo, não há aqui um banco de vítimas em que as vítimas possam sentar, especialmente duas, especialmente duas, Pissot e Moralia, como os senhores vão ver nos documentos aí. Essas duas pessoas não têm lugar aqui porque estão mortas e mortas por artes daquele rapaz que estão ali sentados com o dito Manoelzinho que ficou preso durante alguns anos aqui também em Macapá e acabou morrendo antes de vir aqui enfrentar o seu dia do juízo perante o Tribunal do Júri Federal de Macapá. E, já que eu saldei a todos, eu não poderia agora deixar de saudar os senhores e as senhoras. Saudar vossas excelências porque de vossas excelências o principal papel aqui hoje, o papel de julgadores, senhor Rosigleudo, o papel de definir o que acontecerá com Ronaldo Bravo. E estamos aqui para ouvir a acusação do Ministério Público, ouvir a defesa representada pelos eminentes advogados aos quais já saudamos, mas eu lembro à senhora jurada Luana que nós estamos todos aqui para fazer justiça, não para trazer acusações infundadas sem provas. Os senhores verão ao final do trabalho da acusação que o Ministério Público trouxe até este plenário do julgamento, trouxe até este momento, jurada Eline, provas definitivas que colocam o senhor Ronaldo na cena do crime. Reconhecimentos do senhor Ronaldo, não só o reconhecimento por ele mesmo, reconhecimento feito por ele mesmo naquele momento em julho de 2013 que eu referi na minha pergunta, mas também reconhecimentos feitos por outras pessoas que o identificaram naquele lugar que é um lugar, os senhores moram no estado do Amapá, um estado riquíssimo em natureza, uma natureza exuberante que atrai turistas do mundo inteiro e conhecem também, se lá não estiveram, conhecem também a riqueza exuberante do país vizinho, a França, Goiânia Francesa, onde uma selva, uma mata muito grande é explorada por locais, cidadãos locais franceses e muitos estrangeiros brasileiros, inclusive brasileiros. Brasileiros como ele que, nesse sonho que pode ser um sonho do ouro de tolo, mas por outro caminho pode ser um sonho de uma vida melhor para ajudar a família, se transforma para muitos em desespero e morte. Morte por malária, morte por animais bravios, mas morte também pela disputa, essa disputa com a qual nós estamos habituados, mesmo nas grandes cidades, e não precisa ir para o meio da selva para ver isso. Jurado, jurado Maicon e jurado Luana, jurada Eline, uma disputa por riqueza em torno da extração de ouro nas minas de ouro da Goiânia. Então, é preciso retratar para os senhores e para as senhoras o que era esse panorama naquele meio do mundo, no meio da Goiânia. Se os senhores pudessem ver no mapa esse lugar, é um lugar que em linha reta daqui fica a 500 quilômetros. Mas é um lugar tão difícil de chegar que só se chega por meio dos desvios a partir do Suriname, atravessando rios, andando no meio do mato, usando veículos às vezes inapropriados para essa imensidão que é explorada por pessoas que estão ali, como eu dizia, em busca de uma melhor sorte. Então, jurada Adélia, nós precisamos enxergar primeiro esse panorama. E esse panorama retrata o quê? Retrata uma localidade chamada Dorlan em que moravam poucas pessoas. A localidade maior, o conselho, como se diz em francês, o que a gente poderia chamar de município, que fica ali naquela região, Maripassoula, que vocês vão ver aí nos... as excelências vão ler aí nos documentos. Essa localidade tem poucas habitações também. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque num lugar desse, em que a maior povoação tem pouquíssimas pessoas e dali em diante, de helicóptero, são 15 minutos pelo menos de voo para o local onde tinha esse garimpo Dorlan ou para os outros tantos garimpos que há ali. Moram menos pessoas ainda. Como é que é possível nós acreditarmos em alguém que morou 10 anos nessa região e nunca ouviu falar de Manoelzinho? A senhora ouviu falar de Manoelzinho? O senhor ouviu falar de Manoelzinho? Eu ouvi falar de Manoelzinho lá em Brasília. E ele morando lá onde Manoelzinho era o chefe de uma organização que resultou na sua condenação na França à prisão perpétua, uma organização criminosa que andava armada e não andava armada com pistola Glock 9mm apenas. Andava armada com armas como essas que os nossos policiais federais aqui estão portando. Armas de uso restrito, armas pesadas que inclusive aparecem na foto e os senhores e as senhoras verão essa foto. meu colega Bruno vai mostrar essa foto e eu aproveito para cumprimentar Bruno Domingos, colega procurador da República, colega Sadie, procurador da República, que dividem comigo esta tarefa aqui perante os senhores e as senhoras. então os senhores verão a foto em que primeiro ele se reconhece como alguém que aparece ali naquela imagem, um zoom e depois ele não mais se reconhece quando esse zoom é retirado e com ele aparece, ele deitado, aparece não uma pistola Glock, aparece uma arma pesada de uso restrito. Não sei se os senhores já puderam chegar perto de uma arma como essas que a gente vê aqui. Essas armas são armas que são capazes de colocar em risco um helicóptero e essa é a primeira acusação. Os tiros feitos contra um helicóptero da Gendarmerie Nationale contra a Gendarmeria Nacional Francesa que é uma força militar do governo francês que faz segurança pública em todo o território francês, inclusive no território da Goiânia. e esse helicóptero onde está muito claro Gendarmerie Nacional em francês, cor azul e os outros equipamentos que foram usados no dia 27 de junho de 2012, dez anos atrás, tinham perfeita identificação como equipamentos militares ou pelo menos do governo francês, foram primeiro alcançados por disparos, pelo menos sete, seis ou sete disparos em um dos helicópteros, um Eurocopter que está identificado nos autos, que enquanto sobrevoava esta região de Dorlan, um lugar onde ele diz nunca ter ido, um lugar onde ele diz nunca ter ido, um lugar onde várias vezes ele foi visto, embora ele diga que nunca foi lá, ele foi várias vezes visto e foi colocado nesses locais em eventos que não estão em julgamento hoje aqui, inclusive, mas em eventos que deverão ser julgados no momento oportuno e que servem aqui cronologicamente, servirão, os senhores verão, para mostrar como ele e Manuelzinho, o dito Manuelzinho, jurada Luana, faziam uma parceria violenta e não era brabeza porque é forte, porque carrega muito saco de farinha mas é a brabeza que se exige muitas vezes desses homens que vão tentar ganhar a vida por meios lícitos ou por meios ilícitos, porque é preciso alguma brabeza, mas não é dessa brabeza que nós estamos falando aqui, é a brabeza da violência, é a brabeza capaz de matar, capaz de resistir, inclusive, à ação do Estado e o Estado francês ali está cuidando do território deles, deles, franceses, e não o nosso território. Uma coisa, os senhores sabem, as senhoras sabem, uma coisa é nós termos uma atuação de garimpo na nossa região feito por brasileiros que causam seus problemas, mas às vezes isso é por necessidade, causam os danos ambientais, mas isso às vezes é por necessidade. E nós estamos vendo o que o garimpo faz quando descontrolado lá no Pará, perto do Pará, naquela região tão bonita de altera do chão, tirando os empregos de várias pessoas que dependem do turismo, destruindo a natureza. Isso é um aspecto da coisa. Mas essas explorações, nesse meio de selva, essas explorações também custam a vida das pessoas e custaram a vida de várias pessoas ao longo dessa história de controle. Controle de quê? da riqueza. E a riqueza está onde? No poço. E o que é que tem no poço? Ouro. E quem estava ali não estava para ser carregador de farinha e feijão. Quem mora no interior do Maranhão pode não ter emprego, mas lá tem emprego de carregador. Quem estava ali era para a economia do ouro. E a economia do ouro é muito, muito, causa muito conflito e esses conflitos começam entre eles próprios garimpeiros e seguem com o conflito com o governo que ia ali para tentar introduzir uma exploração regular, uma exploração regular de uma empresa de mineração chamada Oplata, uma empresa que foi autorizada pelo governo francês a atuar ali. Então, neste mês de junho de 2012, dez anos atrás, o que se tinha ali era uma tentativa inicial de regularizar uma situação de exploração indevida das riquezas minerais francesas pelo controle de uma república democrática como é o Estado francês para que as pessoas que ali estivessem explorando pudessem atuar de forma regularizada, como funcionários dessa empresa ou de outro modo qualquer na economia do ouro, que é a economia de quem tem uma pequena pousada, é a economia de quem tem um bar, é a economia de quem tem um serviço de carregador, que não era o serviço dele. Se ele chegou lá como carregador, ele deixou de ser carregador e virou, como viraram muitos brasileiros no passado, uma espécie de cangaceiro, bandoleiro. Uma espécie de cangaceiro bandoleiro que se juntou, como nós mostraremos aqui, o colega Bruno mostrará aqui, levaram a morte de dois militares franceses, Pissot e Moralia, Moralia, e levaram a lesões nas seguintes pessoas, lesões nas pessoas de Laurent Chauvet, Vincent Corrouges, Ludovic Adé e também na pessoa de Rafael Pé-Riás, além de uma pequena lesão em Jean-Philippe Guilherme. Ou seja, essas pessoas que eu acabei de mencionar são vítimas de duas ações separadas, das quais ele participou sob o mando de Manuelzinho, de quem ele era o braço direito, isso está dito por mais de um a testemunha, de que brabo era o braço direito, está dito em português para os senhores lerem e foi dito em francês, que ele era o braço direito de Manuelzinho. Manuelzinho, o chefe dessa violência toda e o chefe de um esquema de controle dos poços, controle do garimpo, para benefício próprio dele e de quem estivesse no seu bando. Então, no primeiro momento, seis vítimas que estavam no helicóptero são apontadas como vítimas dos crimes imputados a ele, Ronaldo. Essas pessoas que eu já mencionei e também Jacques Rhein, Michel Jolie e, num segundo momento, essas pessoas estavam no helicóptero e, num segundo momento, quando o helicóptero já havia sido atingido por disparos de armas de fogo, não de espingarda, arma de ar comprimido, mas de espingarda, de armas de grosso calibre, que aqui no Brasil seriam armas restritas, que só a polícia pode utilizar. E depois, num segundo momento, quando esses mesmos militares e um grupo maior de militares que se juntou a eles, descem dos tais quatro helicópteros, um dos quais foi atingido com várias perfurações, pondo em risco, inclusive, outras pessoas que poderiam ter atingido por essa máquina quando ela caísse do sobrevoo sobre esse vilarejo, desceram os policiais para fazer uma incursão pela mata quando foram emboscados na estrada que levava ao povoado com tiros que eles não sabiam de onde vinham. E foi nesse momento que esses dois policiais, esses dois militares franceses, Pissot, que era o equivalente a subtenente aqui no Brasil, e o cabo que seria para o Brasil um cabo Stéphane Moraliá foram atingidos mortalmente, um deles morreu ali mesmo, enquanto o segundo ainda foi transferido para socorro nas proximidades, naqueles mesmos helicópteros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Nesse segundo momento, além dessas duas mortes, 16 outros militares franceses foram alvejados, nem todos feridos, mas foram lançados disparos de grosso calibre contra eles, e a lista é a seguinte, Fletcher Rosenberg, Rafael Perriras, que eu já mencionei que foi ferido, Cyril Mazet, Laurent Chauvet foi ferido, Vincent Courrouges também foi ferido, Ludovic Adé e, em seguida, Alexis de Sarxian, Stéphane Ciclet, Fabrice Conchon, Sebastián Lexelan, Maxime Amadá, Berringer Brunetti, Hervé Flamand e Licínio Pinheiro, esse que fala português, mas é integrante dessas Forças Armadas. Então, com isso, senhoras e senhores, os senhores ouvirão agora o meu colega Sadi falar sobre a materialidade desses crimes, esses crimes, como aconteceram e que lesões essas vítimas sofreram e como as duas vítimas fatais morreram. E depois ouviremos com o nosso colega Bruno Domingos as explanações sobre Ronaldo. Ronaldo, na cena do crime, na cena do crime, como integrante dessa organização que matou essas duas pessoas e feriu essas outras quatro. Passa a palavra ao colega Sadi. Obrigado, colega Vladimir. Excelentíssimo senhor Mário de Paula Franco Jr. Um prazer, uma honra para o Ministério Público nesse momento fazer história junto com vossa excelência no primeiro júri federal do estado do Amapá. Sabemos da condução serena que o senhor tem imprimido a esse caso. Gostaremos, então, de saudar em seu nome também a todos os servidores e servidoras da Justiça Federal que estão tornando possível essa atividade, essa sessão tão importante. Saudar também os meus colegas Vladimir Aras e Bruno Domingos que integram o grupo de apoio ao Tribunal do Júri do Ministério Público Federal e também a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal que está, como referiu bem o colega Vladimir, oportunizando a tradução dos depoimentos para os familiares e para as vítimas francesas que não puderam estar presentes hoje aqui nessa sessão mas que estão acompanhando atentamente como todas as autoridades francesas estão fazendo, acompanhando atentamente esse encargo importantíssimo que está sob nossas mãos e sob as mãos de vossas excelências a quem também saúdo. Saudar também a bancada da defesa e você, Módico, aqui nas saudações, já quero diretamente passar aos senhores, a falar com as senhoras e senhores, vossas excelências que são os juízes de fato dessa causa, está nas mãos de vocês hoje fazer justiça em nome do Estado brasileiro, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque esses ataques ocorridos em 2012 foram encarados pela França como uma declaração de guerra dos garimpeiros na Guiana Francesa ao Estado francês e é em razão disso que esse caso foi acompanhado atentamente pelas autoridades francesas e também pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República aqui no Amapá. Desde o início nós acompanhamos atentamente esse caso e eu quero dizer a vocês que eu trabalho no Ministério Público Federal há 11 anos, oito deles como servidor e três anos como procurador e talvez esse seja dentre os casos que eu já atuei aquele em que a prova está mais robusta, em que a gente tem uma prova mais plena, mais inequívoca, ou seja, não há nenhuma dúvida de que esses fatos ocorreram do modo como ocorreram, como está descrito na denúncia. E me cabe aqui então apresentar para os senhores, eu vou pedir o auxílio também aqui dos servidores que estão nos apoiando, apresentar para os senhores a prova de que esses fatos ocorreram e ela está nos autos. A primeira delas é o relatório de autópsia do Stéphane Morralhá. Esse relatório de autópsia está no ID de fim 9376 dos autos, página 47. Vejam, eu vou ler aqui para os senhores as conclusões dessa autópsia. Pode baixar um pouquinho, por favor? Observações de autópsia de Sebastião Pissot. Autópsia que atesta, portanto, as lesões sofridas que fizeram com que o Pissot falecesse. Tem como baixar um pouquinho? Tem como rolar a tela? Diz esse exame. Exame externo. Ferida contusa oval na região toráxica direita de 6 por 3 milímetros, circundada de uma coloração erosiva de 1 milímetro aproximadamente. Essa ferida está situada a 143 centímetros de um plano passando pela planta dos pés a 15 centímetros. No tocante autópsia, propriamente dita, se constatou infiltração hemorrágica dos músculos da região peitoral direita, fratura dos arcos anteriores da 5ª e 6ª costela direita, dilaceração do lóbulo inferior e do lóbulo médio do pulmão direito, hemotórax de 1.400 ml à direita e de 300 ml à esquerda, múltiplas feridas do diagrama à esquerda, dilaceração importante da parte superior do fígado. De manhã, no interrogatório, o réu disse que ele queria de vocês uma oportunidade. Vejam, Sebastião Pissot não teve nenhuma oportunidade porque ele faleceu. Ele morreu em confronto. Ele foi assassinado nos termos em que a denúncia foi posta. Vejam, Sebastião Pissot, então aqui a gente tem a descrição da perfuração, aqui a entrada e aqui a saída. Então a gente tem aqui uma perfuração que atravessa o corpo do Pissot e o leva à morte. Essa é a primeira prova de materialidade. Então não há nenhuma dúvida de que os fatos ocorreram, de que essa morte ocorreu. Sebastião Pissot, portanto. O próximo... Perdão, Stepane Morralhá. A próxima vítima fatal desses crimes que estão sendo imputados, relatório de autópsia do Sebastião Pissot, Qual que é a página, doutor, ou o ID, só para fazer referência na gravação? É a segunda, é a página o ID 9376, final 9376, página 45. Nessa autópsia aqui do Sebastião Pissot, a gente tem conclusões similares. Infiltração hemorrágica dos músculos da parede toráxica anterior esquerda, dessa vez. Ferida no terceiro espaço intercostal esquerdo. Ferida do lóbulo superior do pulmão esquerdo. Grandes feridas ao nível do pericárdio. Dilaceração da crosta da aorta na parte iniciante. Feridas do lóbulo médio inferior do pulmão direito. Feridas do lóbulo médio inferior do pulmão direito. Ferida ao nível do décimo espaço intercostal direito. Então, essa é a conclusão. Fratura, portanto, as fraturas que sofreram, que sofreu a vítima e que levaram à morte da vítima. Outra vítima que não teve oportunidade que o réu está pedindo para os senhores. Essas duas vítimas não tiveram oportunidade e não terão oportunidade de abraçar seus familiares, não terão oportunidade de sequer ter a felicidade de continuar usufruindo da vida. Por quê? Porque estavam cumprindo seu dever, porque estavam trabalhando, porque estavam fiscalizando uma área, enquanto autoridades públicas, enquanto policiais, estavam exercendo seu papel, exercendo seu dever. Então, aqui nós temos a prova de materialidade dessas duas vítimas fatais, Sebastião Pissot e Estefane Morralhá. Nós também temos vítimas que sofreram lesões, que sofreram, portanto, ferimentos que não causaram a morte, mas não causaram a morte, vejam, por circunstâncias alheias à vontade dos réus. Porque a intenção era matar. Não é possível que nós imaginemos que tiros de fuzil sejam disparados contra dois policiais sem que se queira que eles morram. Foi isso que aconteceu. Foram disparados tiros de fuzil contra esses policiais. Contra esses dois, duas vítimas fatais, Estefane Morralhá e Sebastião Pissot, mas também contra as outras 22 vítimas. Sendo que três delas, de fato, quatro delas foram, de fato, atingidas. Então, em relação a quatro dessas vítimas, nós tivemos, de fato, lesões que estão também, constam nos autos, que estão também documentadas, a prova nos autos, nesse sentido. Vejam, em relação ao Lohan Chauvet. Eu estou falando disso, se eu preferir ler, pode ficar à vontade para ler, em razão das incompatibilidades do sistema aqui, a gente vai tentando acompanhar. O exame desse gendarme, desse policial, demonstra lesões, ferida abdominal oval com bordo regular de 1,5 diâmetro, ferida abdominal oval periúmbilical, hematoma de 2 centímetros, dois orifícios ovais, laparotomia explotiva, notaque abdominal, pneumo, enfim, eu vou poupá-los desses detalhes clínicos, mas o que eu quero dizer para vocês é que restou comprovado nos autos também essa tentativa de homicídio em relação a essa vítima, Lohan Chauvet. Temos também, em relação ao Rafael Perriá, nós também temos um certificado médico de observações de traumas, cuja conclusão também é de que ele foi ferido. Também pelas características descritas nessa perícia, as características dessas lesões demonstram que havia, sim, intenção de matar, porque, dado o local onde esses ferimentos foram localizados nas vítimas, fica evidente que a intenção era justamente esse resultado. E, por fim, também nós temos Vansanko Rouge, nós temos também um exame aqui, um certificado médico de observações de traumatismos, esse certificado foi realizado sobre a vítima, e nós temos também um total de lesões físicas e psicológicas apresentadas por essas vítimas. Agora eu quero ler para os senhores, para que não fique nenhuma dúvida, a conclusão que foi feita sobre o helicóptero. Vejam, a audácia dos réus foi tamanha que eles atiraram contra helicóptero da polícia francesa. Quem atira contra um helicóptero não quer matar quem está no interior do helicóptero? Óbvio que sim. Então, não existe nenhuma dúvida em relação ao dolo dos réus, porque o dolo, segundo a nossa lei penal, consiste justamente na vontade de praticar aquilo que a lei prevê como crime. Aquele que quer o resultado assume o risco de produzir esse resultado. Não há nenhuma dúvida que quem atira contra helicóptero, não há nenhuma dúvida que quem se coloca em situação de emboscada para atirar contra policiais que vêm por terra, não há nenhuma dúvida que essas pessoas querem a morte das vítimas que são almejadas. Como eu disse para os senhores, duas dessas vítimas de fato faleceram. Então, em relação a duas, dois desses homicídios, os réus atingiram seu objetivo. Em relação às demais vítimas, só não atingiram o objetivo por circunstâncias alheias. Eu quero ler para os senhores também a perícia que foi feita sobre o helicóptero. Se for possível, eu abri aqui. 9367, página 206. É contundente essa perícia que foi feita no sentido de que o helicóptero foi alvejado. Eu vou ler para vocês o seguinte. O helicóptero EC-145, aquele que foi alvejado de manhã, apresenta oito infrações de origem balística. Sete destas oito se situam na parte direita do aparelho e uma se situa embaixo. Olhem só. Sete destas oito se situam na parte direita. Uma delas se situa embaixo. Então, tinha tiro pela direita e tiro por baixo. Todas as trajetórias estão orientadas do lado direito para o esquerdo, seis de baixo para cima e duas horizontalmente. Seis de baixo para cima, duas horizontalmente. Em relação às infrações, a hipótese segundo a qual um único e mesmo projétil tenha causado a infração B depois C é fortemente privilegiada. Nessa hipótese, o aparelho teria tido sete tiros por arma de fogo durante os feitos. Além dos elementos já encontrados, quatro fragmentos de projétil foram encontrados durante as constatações e os elementos foram colocados sob lacres. essa conclusão sobre o helicóptero acho bem importante que os jurados tenham acesso. Final 9367, página 206. 208. Perdão, 206. Mas eu acho que é no outro arquivo que eu havia lhe passado. Ou é nesse? Está na 208, volta na 206. Excelências, eu quero também aqui fazer referência, ler para vocês, aqui eu não preciso exibir na tela, mas esses depoimentos estão nos autos, a descrição dos tiros pelas vítimas, para que os senhores se coloquem na posição, tentem se imaginar na situação desses policiais que estão cumprindo o seu dever e que recebem, que tem, digamos assim, essa recepção por parte dos garimpeiros. Olhem o que diz Lohan Chauvet, 9376, final do ID dos autos, página 201. Depois de cinco minutos de marcha, ouço tiros por rajadas. Entendo pelo barulho que se tratam de armas de guerra. Encontro-me na parte direita da pista em segunda ou terceira posição. Quando eu ouço os tiros de fogo, deito-me imediatamente no solo sobre a pista e quando eu quero levantar-me para encontrar uma zona mais arborizada, sinto um impacto muito intenso e muito violento na barriga, mesmo no meio do abdômen e na parte baixa. Caio para o chão e estou consciente. Dói-me muito e eu grito que estou ferido na barriga. Sangro muito e espero deitado de costas no chão que alguém venha ao meu socorro. Sinto de repente que me apanham por detrás, debaixo do braço e que alguém me puxa para me afastar da pista. Estou sendo conduzido em proteção numa zona um pouco mais arborizada, vejo um dos crajes, um dos companheiros, que me puxava para afastar-me da pista. Esse é o depoimento do Lohan Chauvet, que também comprova que de fato houve tiros contra a sua pessoa. Depoimento do Rafael Perriá. A missão da tarde era para ser feita em duas rotações para pôr no solo o contingente completo. Eu fazia parte da primeira rotação. Essa que foi, de fato, atingida pelos tiros do bando. É por isso que me encontrava em um dos helicópteros do exército. Nos colocaram em solo, no antigo jazigo de minério, desprotegidos e avançamos em direção ao nosso objetivo, caminhando numa trilha de quad, quadriciclos a motor. estávamos dentro da selva amazônica. Desde o início do nosso avanço a pé na trilha, enquanto tínhamos chegado ao pé do morro, atiraram contra nós de forma intensa. Atenção a esse relato. Eu fui imediatamente ferido por uma bala no braço direito a nível do bíceps e alguns segundos mais tarde peguei uma bala abaixo do joelho esquerdo. Os atiradores estavam posicionados diante de nós no topo do morro. Eu acrescento que uma trilha de quad tem cerca de um metro e meio de largura. Nós estávamos protegidos, consegui ir a um lugar protegido, indo até lá com bastante dificuldade. Me encontrei num buraco com quatro dos meus camaradas, incluindo um que estava gravemente ferido e que faleceu algumas horas depois por causa das suas feridas. Agora, o depoimento do Vansanko Rouge. Esse depoimento é bastante elucidativo. Novamente, eu convido as senhoras e senhores para se colocar imaginariamente, se imaginem nessa situação, o desespero dessa situação e verifiquem se aqui não há claríssima, por parte da percepção das vítimas, se não há claríssima a intenção dos réus de matá-las. Após os primeiros tiros, ficou rapidamente um inferno. Os tiros provinham de nossa frente e nós nos colocamos o mais rapidamente possível dos dois lados. Eu me encontrava na direita e os primeiros elementos na esquerda, mais afastados em relação a mim. Quando ouvi os primeiros tiros, virei a cabeça e vi um buraco na vegetação. No momento em que pulei para me proteger, senti um impacto no nível dianteiro do antebraço direito. Senti como um choque no braço. Uma vez protegido, percebi que estava ainda com a minha arma e que podia apertá-la. Vi um pouco de sangue, mas eu pensei que não era nada. Da minha posição, eu vi as outras pessoas que estavam no meu nível. Na minha opinião, os atiradores estavam a 50 metros da nossa posição. Então, vejam o alcance das armas que eles dispunham. De fato, há prova nos altos de que eles dispunham de fuzis. A vegetação me impedia de ver a curva da pista onde os atiradores estavam certamente posicionados. Curva da pista, vejam a emboscada. Vejam que os atiradores se colocaram em posição a dificultar qualquer defesa por parte dos policiais. Então, os policiais não teriam defesa nenhuma. Circunstância de emboscada, que também vai ser questionada aos senhores no julgamento dos quesitos. Os tiros contra nós faziam pensar em uma emboscada, como se nós estivéssemos em um país em guerra. Vejam essa recorrência da afirmação de que se tratava de uma guerra. Eles se viram em situação de guerra porque a forma como o bando recebeu não era sequer usual em operações desse tipo. Afirmo que esses tiros eram precisos, feitos para matar e não para nos fazer baixar a cabeça. Excelências, senhoras e senhores, então, o que eu quero dizer para vocês, para as senhoras e para os senhores com essas leituras é de que não há nenhuma dúvida de que os fatos ocorreram, conforme descrito na denúncia, não há nenhuma dúvida probatória. Os senhores fiquem tranquilas e tranquilos em relação a isso. A prova é suficiente nos autos. Existe prova suficiente nos autos. E como eu referi no início, as senhoras e os senhores têm hoje a oportunidade de fazer história. Está nas mãos das senhoras e senhores a possibilidade de dizer para a República Francesa que o Brasil não tolera esse tipo de conduta por parte de nacionais nossos. Nós não queremos ser conhecidos no exterior como um país de pessoas que vai para fora para matar policiais, para matar agentes de segurança. Não é isso. O brasileiro tem outra fama, a fama de cordialidade, a fama de que nós somos um povo tão cordial. Agora, está nas mãos dos senhores dizer para a República Francesa que nós não toleramos esse tipo de atitude. Que os nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras que saem do país, que migram, às vezes em condições muito difíceis, nós não somos, nós temos consciência dessa circunstância que muitas vezes em circunstâncias muito difíceis, mas o fazem, buscando uma vida melhor e não ceifando a vida de agentes de polícia e de segurança pública de outros estados. Não é esse o recado que nós queremos deixar. Vocês estão fazendo hoje a jurisprudência do caso concreto. Se situações como essa ocorrerem no futuro, nós já teremos como dizer, olha, quando isso aconteceu em 2012 na Guiana Francesa, quando um bando de criminosos, assassinos de policiais agiu dessa forma, o Brasil reprimiu essa conduta e foi um corpo de jurados e juradas, um conselho de sentença, num tribunal do júri histórico para o estado do Amapá que assim o fez. Os policiais já são atacados aqui e em todas as partes por muitas razões. Agora, esse tipo de ataque é covarde, esse tipo de atuação é inescrupulosa, nós não podemos compactuar com impunidade nesse caso. Então, em relação à autoria, em relação à participação efetiva do Ronaldo nesses crimes, o meu colega Bruno Domingos vai fazer a explanação, vai trazer também, vai mostrar para as senhoras e senhores que também há prova inequívoca, incontroversa, não há dúvida de que o Ronaldo também participou desses delitos. As contradições saltam aos olhos em relação ao interrogatório do réu, a prova é robusta e ela vai ser agora então explanada pelo meu colega Bruno Silva Domingos. Quero agradecer a atenção das senhoras e senhores e pedir novamente que o façam, façam o julgamento do dia de hoje, também ser histórico quanto ao resultado. Nós também precisamos às senhoras e senhores desse comprometimento, desse comprometimento histórico mostrando que deve prevalecer a justiça e a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E o que é devido ao Ronaldo é responder por esses crimes. Nós não estamos pedindo aqui, é uma retaliação, nós não estamos pedindo que seja aplicada ao Ronaldo a mesma pena que ele aplicou, ele e Manuelzinho aplicaram, aos policiais mortos. Nós não queremos isso, nós queremos que o direito seja aplicado, que a lei seja aplicada. E essa aplicação está na mão das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. excelentíssimo senhor juiz, doutor Mário, satisfação estar aqui presente hoje representando o Ministério Público Federal e ser presidido por vossa excelência. Parabenizo até agora pela brilhante condição dos trabalhos com lheaneza as duas partes e muita tranquilidade. Não vou me alugar aos cumprimentos, eu só vou cumprimentar o colega Vladimir e o colega Sadi pela satisfação de estar aqui. Um, que é um, para mim, um verdadeiro modelo, um paradigma de procurador da República, de membro do Ministério Público, que é o colega Vladimir e Sadi, que é do meu concurso. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores hoje defendendo a vida, a última trincheira da vida. Porque ao Ministério Público cabe falar pelos mortos, os mortos não mais aqui estão. Senhoras e senhores jurados, vocês são a estrela desse julgamento. Nada que a gente fale aqui realmente importa, porque a decisão é de vocês e a decisão é soberana. O jurado tem uma força tão grande, o poder do voto de vocês é tão grande que a absolvição não vira condenação e a condenação não vira absolvição. O máximo que pode acontecer é o Tribunal, o STJ, o Supremo caçar a decisão e mandar a júri novamente. Mas o que vocês decidirem aqui hoje pelo voto de vocês, que é secreto, é definitivo. E hoje a prova é para condenação. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Esse caso é um caso excepcional, veio para a Justiça Federal em razão do compromisso que o Brasil tem, nós temos inclusive tratado de extradição com a França, com a República da França, para processar e extraditar pessoas. Ocorre que a nossa Constituição não permite a extradição de nacionais. Então, se um brasileiro comete crime fora do Brasil e entra para o Brasil, a gente não pode entregá-lo para outro país, para que outro país o julgue. Talvez esse fosse o justo nesse caso. Mas a Constituição veda um direito fundamental e isso não ocorre. Mas aqui não pode ser um paraíso de impunidade, como muitas vezes o Brasil infelizmente é. As nossas condenações em instâncias internacionais são sempre pela impunidade de criminosos infratores, especialmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses crimes vão completar dez anos sem julgamento. É chegada a hora de Ronaldo responder pelo que ele cometeu. Manuelzinho morreu antes de que fosse julgado pelas senhoras e senhores com direito de defesa que está sendo assegurado integralmente. Hoje, as senhoras e senhores vão ver que o que o réu sustentou aqui não passa de uma miria de mentiras e em verdades. Para quem está na condição dele, talvez mentir seja a única saída, negar os fatos, negar a acusação. Não há nenhuma dúvida de que Manuelzinho estava no garimpo de Dolan, não há nenhuma dúvida de que ele integrava um bando criminoso armado que se chamava Os Meninos ou então Camuflados, eles se referiam a isso, e que eles extorquiam garimpeiros. Há muitos brasileiros que imigram para a Goiânia e para o Suriname para tentar explorar garimpo, da mesma forma que a gente está vendo agora a terra do chão, o Vladimir mencionou, o rio ficou todo poluído, as terras indígenas e a Numame aqui perto também está tendo uma devastação. A atividade garimpeira, e eu até fui atrás de saber se isso também é crime na França, no território da Goiânia francesa. A Goiânia francesa, apesar de não ficar na França continental, é território da França. É crime também. Esses brasileiros saem do Brasil em busca de estar passando necessidade, só que você não pode, sobre o argumento da necessidade, passar a violar leis do seu país ou de outro país para qualquer fundamento. Isso é um absurdo. Você não tem direito a passar por cima das leis porque está passando necessidade. Assim como você, muito menos, você tem direito a enfrentar um contingente armado de militares, gendarmes e os crajes que são homens do exército com fuzis. Essa organização criminosa que foi montada lá na França, no qual Ronaldo era o braço direito de Manuelzinho, foi criada para isso, para confrontar, aterrorizar e instilar medo nessas pessoas, nesses indivíduos, nesses garimpeiros que trabalhavam lá. Eu não vou dizer que trabalhavam honestamente porque eles estavam a garimpar de modo criminoso. e esses meninos, os camuflados, estavam lá para extorquir dinheiro dessas pessoas e se apoderar de postos de mineração, ao ferir dinheiro. Os senhores ouviram aqui de manhã no interrogatório um apanhado de mentiras, uma sucessão de mentiras. Ninguém necessitado que é um estivador que carrega coisas para cima e para baixo de um porto, ainda que seja um porto fluvial e não marítimo, anda com o Glock. O Glock é uma arma que hoje que custa essa arma que eles foram presos é uma arma cujo preço varia, vocês podem procurar na internet, entre 11 e 13 mil reais. Quem anda com arma de 11 e 13 mil reais, a maior parte dos policiais não tem esse tipo de arma de fogo, porque ela é cara. Quem anda com esse tipo de arma boa é bandido que tem dinheiro. O réu é bandido. O réu é assassino. E nós vamos tratar aqui, os senhores vão ver o motivo disso. Ele alega que ele nunca conversou com o Manuelzinho, mas nós vamos mostrar que não é bem assim. Que ele ficou sabendo que quem ouviu dizer lá no garimpo que tinha o Manuelzinho ou o Paulinho, a história que ele trouxe hoje aqui para os senhores é essa. Mas aí eles são presos justamente no mesmo táxi junto com toda a informação e fugindo da Guiana Francesa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com essa versão. Vamos lá. Sadie, você consegue me ajudar aqui com os depoimentos? Por favor. E eu vou distribuir aos senhores alguns termos de depoimento para os senhores acompanharem. Os senhores já entenderam, o Sadie fez questão de explicitar como é que se deu a dinâmica naquele dia. Foram dois momentos diferentes. O primeiro momento eles foram fazer, os militares foram fazer uma missão de, vamos dizer assim, pacificação. Porque aquela área seria explorada por uma mineradora lícita. O Vladimir tratou disso. Uma empresa chamada Oplata, que a Guiana otorgou o direito de exploração mineral, como acontece em qualquer lugar dos países. Normalmente a riqueza do subsolo é dos países, mas o governo não vai explorar diretamente. Ele vai entregar para alguma empresa e explorar. Isso acontece com a Vale do Rio Doce, enfim, em diversas companhias. Esses garimpeiros estavam minerando esse ouro indevidamente. Aí o Estado francês diz o seguinte, nós precisamos dar isso aqui para a empresa que tem o direito de exploração sobre a área porque ela pode produzir riqueza, pode gerar empregos e minerar aquela área de um modo menos agressivo ao meio ambiente. Mas o que eles tinham que fazer? Tirar aqueles garimpeiros que estavam na região de Dorlan, explorando esses recursos. Eles montam uma operação, saem em quatro helicópteros para ir até esse garimpo e fazer essa operação de pacificação. Enfim, iam apreender essas máquinas, enfim, talvez identificar pessoas e processá-las criminalmente como a lei manda. Chegaram lá, eles são recebidos a bala, recebidos com disparos de fuzil. E aqui eu estou falando de M16 e AK-47, calibre 5,5,5,7, são armas de extremo poder vulnerante. São armas que esses militares que morreram, Morrariá e Pissot, estavam usando colete à prova de bala, colete balístico. Faz diferença com disparos de fuzil? Não faz. Transfixa do mesmo jeito. Porque são armas de guerra. Não se usa, você vai encontrar no Brasil esse tipo de criminalidade no Rio de Janeiro. Morro no Rio de Janeiro, seja com traficante, seja com milícia, vai ter fuzil. só. Eles estão usando esse tipo de arma na floresta. Porque a arma curta não resolve na floresta, eles não conseguem pôr medo. Alvejaram os helicópteros, alvejaram o helicóptero da Gendar Marie Francesa, tem oito perfurações. Sadia expôs isso aqui, demonstrou, aparentemente foram sete disparos que atingiram o helicóptero. Um transfixou do lado e pegou do outro. Então são oito perfurações para sete tiros. Um dos motores desse helicóptero acaba sendo danificado, começa um vazamento de óleo. Felizmente eles têm dois motores. Se tivesse alvejado os dois motores o helicóptero teria caído na floresta. Eles batem em retirada, vão para Maripa Sula, que é o município mais próximo, seria o equivalente ao nosso município. À tarde eles retornam para voltar a superação de pacificação porque não vai ficar assim. Você não pode enfrentar o Estado e achar que não vai acontecer nada. Tem até uns depoimentos absurdos de Manuelzinho aqui no processo que ele atirou na polícia porque a polícia estava vindo processá-lo, enfim, prendê-lo. Bem, você não tem direito de atirar em policiais ou vocês estão ficando loucos. Polícia é a lei, bandido é bandido. São coisas completamente díspares e completamente distintas. Você não tem direito de confrontar um policial que está indo lá cumprir uma ordem. O que dirá com arma de fogo? Se a atuação policial é ilegal, a atuação do Estado é ilegal, você tem tribunal para isso, o judiciário para questionar. Mas eles sabiam que eles eram os criminosos lá. Aí o que eles decidiram? Fazer o que o criminoso faz. Confrontar, troca de tiros. Segundo momento, eles retornam na parte da tarde, por volta de uma e meia da tarde para realizar essa operação. Eles não pousam no mesmo lugar onde eles iriam descer de corda, eles pousam num lugar chamado próximo da capela, tinha uma capelazinha lá e desembarcam. O helicóptero pousa, eles não descem de rapel, saem os 18 militares em progressão. Quando eles chegam próximo do local onde era o garimpo, eles caminham 300, 400 metros lá, entram numa estrada, são alvejados sistematicamente. Dois policiais morrem, outros ficam feridos, eles batem em retirada. A partir daí, começa a saga de fuga do Ronaldo, que vai terminar no dia que ele foi preso aqui, em Macapá, no dia 27, um mês depois, com o Manuelzinho. Eu vou mostrar agora para os senhores onde que o Ronaldo entra nessa história depois do assassinato que o Manuelzinho deve ter pelo menos umas 10 ou 12 mortes. Deve estar acertando as contas do outro lado lá agora. Depois de um assassinato que o Manuelzinho promoveu no começo do ano de 2012, o brabo, que é o Ronaldo, se junta ao bando e eles começam a praticar crimes em série. E como eles não estão vendo repressão, porque é um lugar realmente difícil o acesso, o Estado tem dificuldade, seja no Brasil, seja na França, de impor a lei e a ordem num lugar isolado no meio da floresta. Vamos lá. primeiro o depoimento da Adriana, por favor. O Sadi vai compartilhar com as senhoras e senhores o depoimento da Adriana, que foi uma vítima, uma vítima, foi uma testemunha inquirida pela polícia francesa no dia 4 de julho. Esse processo, esses documentos vieram da França para cá para uma solicitação da França. O carimbo é o 293, 263, perdão. Adriana Salles da Silva. Então pode disponibilizar, é o evento final 9376. Só um minutinho, doutor, Bruno, se você quer que disponibilize na televisão? por favor, só um instantinho. Veja se consegue. Já vai separando aí, pode separar o... A Adriana, o Raimundo, Gilberto. Excelência, é só uma questão de ordem. com relação à prova que o material que vai ser lido aí é o que foi produzido pela polícia francesa? Eu vou só pedir, é o material que está nos autos, doutor, tudo que o senhor vai... Aí o senhor esclarece o que é, mas é tudo material dos autos e eu vou pedir ao senhor para dizer quais são as folhas especificamente. Excelência, e se foi feito, é o material produzido pelo carta rogatória, alguma coisa? Aí o doutor Bruno pode esclarecer. É o procedimento de investigação da França que eles usam um juízo diferente do nosso, não é o mesmo procedimento polícia como a gente tem aqui. Eles têm a especificidade do procedimento penal deles. A prova é lícita sob o ângulo da França, doutor. Eu tenho uma questão a levantar, Excelência. É porque o nosso código de processo viu no artigo 155, ele diz assim, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Se era uma peça de informação, ela serve para a denúncia, Excelência, é uma peça informativa. Ela já não serve como uma prova, até porque não tem a questão do contraditório, o réu não estava lá para inquirir, para contraditar as informações que foram prestadas lá, Excelência. Então, o senhor quer que consta esse protesto do senhor? Sim, sim. De não ser exibida ou não ser lida? Exatamente, porque não é prova judicial, Excelência. Eu vou fazer constar a data do protesto, mas o doutor quer se manifestar, depois eu devolvo o tempo. Sim, Excelência, é absolutamente ilícita no âmbito do STJ, no Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais, que as partes podem ler as peças de informação, sejam elas colhidas sobre o crime do contraditório ou sejam elas da fase investigativa. Não há nenhuma dúvida com relação à licitude e à legalidade do uso dessas provas, doutor. Por isso, o Ministério Público requer o indeferimento da solicitação, do requerimento da defesa, Excelência. Eu determino o registro na ata do protesto levantado pela defesa quanto à apresentação e leitura das peças, determino o registro da manifestação do Ministério Público, pugnando pelo indeferimento, e por entender que a prova que está sendo lida é exclusivamente aquela que consta dos autos, pode prosseguir, doutor Bruno, com a leitura das peças, pedindo apenas que o senhor mencione sempre as folhas e as páginas ou, no caso do processo eletrônico, o ID correspondente. Obrigado, Excelência. É o ID 1784-393-76, página 156 e seguintes. Depoimento de Adriana Salles da Silva. Na folha 158 do mesmo evento, Excelência, pergunta, a autoridade francesa questionou a testemunha Adriana, você estava em Dorlan quando o neto e Fafão foram mortos no dia 12 de abril? O Fafão, na verdade, é um erro de tradução, na verdade, o apelido dele era Fofão, faz mais sentido, né? Sim, eu estava em Dorlan, isso passou-se em frente ao meu antigo barraco situado no Morro do Quibo, que, na verdade, acho que é quiabo porque tem as duas traduções também. O meu barraco ficava praticamente em frente ao bar do neto e a mulher dele, não é o mesmo neto que foi morto, o neto que morreu era um garimpeiro, havia pessoas que bebiam no bar enquanto o Manuelzinho e Brabinho chegaram e perguntaram ao chamado Augusto onde estava Fofão, agora está escrito correto, Fofão. Augusto disse-lhes que morava na vila dos crentes. Manuelzinho e Brabinho foram à vila dos crentes e voltaram ao bar de neto acompanhados de Fofão. Fofão perguntou ao Manuelzinho para onde é que ele iria levá-lo. Ele respondeu que um amigo o esperava na montanha. Em seguida, Manuelzinho fez sinal a Ronaldinho que ele ia matar Fofão na montanha. Um homem que se chama Neto e que estava perto da mota quad, que é um quadriciclo, foi chamado por Manuelzinho para ir buscar um homem na montanha. Neto respondeu, não caralho, entre aspas. Manuelzinho empurrou duas vezes seguidas com a sua arma e nesse momento Neto enerva-se e Manuelzinho dispara sobre ele duas vezes seguidas com sua espingarda de guerra. Espingarda de guerra? Fuzil. Ao mesmo tempo, Fofão sobe na mota e parte correndo na direção do meu barraco. Manuelzinho afastou-se um pouco e disparou três vezes seguidas na cabeça de Fofão atingido mortalmente. Fofão e Neto foram enterrados perto do vilarejo do Morro do Quiabo pelos moradores da Vila dos Cantes e por duas pessoas do vilarejo do Morro do Quiabo. Augusto, patrão da garagem de mota e outro que não conheço. Foi nesse momento que eu parti para o barraco do Nego Boqueiro, entre aspas, que fica perto do Morro do Quiabo mais embaixo na montanha. Esse é o primeiro crime que o Ronaldo, o brabo, o brabinho, está junto do Manuelzinho. Primeiro homicídio que tem. Mataram duas pessoas. Essa moça viu. Logo na sequência. Você estava em Dorlã quando os gendarmes foram atacados por homens armados no Rio Inini em 19 de maio de 2012? Sim, eu estava em Dorlã. Quem fez isso? Ouvi falar que foi Manuelzinho, galo e brabo e ouvi disso dos garimpeiros de Dorlã. Segundo crime, primeiro ataque pelos gendarmes. Gendarmes patrulhavam esse rio com uma certa regularidade. Eles foram encontrados numa... Numa dessas ocasiões estavam num barco o Ronaldo, o vulgo brabo e o Manuelzinho trocaram fogos com os gendarmes. Primeira vez que eles trocam fogos com os gendarmes. E tem ainda o depoimento de Adriana, é isso, trata dos dois. Vou tratar aqui do depoimento do Gilberto agora. Tem Gilberto para a gente disponibilizar? Por favor. Para os jurados acompanharem. Doutor Bruno, só para deixar claro, esses depoimentos foram prestados no âmbito da investigação, do inquérito, o equivalente ao nosso inquérito francês, que constam dos autos. O JTU consta integralmente dos autos. Eu só pedi ao senhor que mencione sempre as páginas. Tranquilo. Obrigado, silêncio. O depoimento dessa testemunha, Gilberto, também é bastante interessante, também foi ouvido pela Polícia da França. E assim, vou só contextualizar uma coisa para os senhores. talvez no Brasil, como a gente é anestesiado pela violência, porque o Brasil é um país muito violento, a gente acha normal alguém trocar tiro com um policial. Na Europa isso não existe. É outro mundo. Na Europa, trocar tiro com um policial é um negócio muito sério. Não é um negócio que acontece todo dia, acontece uma vez por ano e olha lá, é um troço difícil de acontecer. Quando há um negócio desses que os policiais são mortos, seja na França, pode ser na Alemanha, no Reino Unido, enfim, em qualquer país europeu, a atuação dos órgãos estatais vai se dar de modo ainda mais firme na repressão e na investigação e no desenvolvimento da investigação e em localização dos responsáveis, identificação e localização desses responsáveis. Então, a partir disso, desses crimes que aconteceram dia 27 de junho, a Guiana realmente começou, a República Francesa, especialmente as autoridades da Guiana e da Martinique, instauraram investigações para identificar quem foi que fez. foram a vida muitas pessoas nessa investigação. Estou pensando os trechos mais importantes para que os senhores possam entender até a própria periculosidade do acusado, que é um indivíduo extremamente perigoso. Vamos lá, depoimento de Gilberto, que foi ouvido pela polícia francesa, pela autoridade processante francesa na investigação, no evento, o final aqui vai ser, vocês vão achar esse número embaixo, número 189, tem um número grande, número e de página 189. E na 190, são as duas seguintes uma da outra, nesse depoimento que foi disponibilizado para os senhores. Tem um carimbo em cima, essa está sem carimbo, a primeira, tá? Os senhores vão conseguir entender a gravidade do fato. Também ele confirma a participação do brabo no homicídio do Fofão e do Neto. Eles foram inquiridos, ele foi inquirido, a testemunha de Gilberto foi inquirida, e diz o seguinte, você pode nos, pergunta da autoridade francesa, você pode contar-nos o que aconteceu para a morte do Fofão? Sei que ele foi morto pelo Manoelzinho e brabo, só isso. Você já ouviu falar de outro cara que foi morto como Fofão? Ouvi um camarada cordial de Fofão, não conheço o nome dele. Segundo o que eu vi, é que esse cara foi ver com o Manoelzinho depois de ele matar o Fofão, mas o Manoelzinho o matou também. Ou seja, ele confirma aqui a participação de Manoelzinho e brabo em mais homicídio. Esse homicídio não, claro, eu sei que esse homicídio não está sendo julgado hoje, estamos julgando o homicídio dos policiais, mas isso é para contextualizar quem é o brabo. Os senhores percebam que a liberdade com que eles atuavam, eles entendiam que podiam matar qualquer um, matar a esmo, matar conforme eles achassem melhor, conforme eles fossem ameaçados ou contrapostos por qualquer outro tipo de garimpeiro que poderia alferir ouro, enfim, ou pelas autoridades. Gilberto confirma esse assassinato também. E ele tem também depoimento sobre os gendarmes. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Tinha o Manoelzinho e seu bando, mas não sei quem foi precisamente. Na verdade, o Manoelzinho se gabou disso diante de toda a gente, não sei nada de mais. Tem isso também, o Manoelzinho era boquirroto, era um camarada que gostava de se gabar, de afrontar autoridades e atirar as pessoas. Então, ele fala diversas vezes sobre as, aspas, façanhas criminosas dele e do seu bando. Isso era bem recorrente lá. Tem um assassinato também? Tem um assassinato, outro assassinato praticado pelo Brabo e pelo Manoelzinho, que ocorreu no Suriname. Por isso que até mais cedo nós questionamos ele se ele já tinha ido ao Suriname, quantas vezes ele foi ao Suriname, ele deu respostas evasivas, tudo bem. Sobre o rio Inini, deixa eu só falar mais uma vez aqui com os senhores sobre os tiros no gendarme no rio Inini. Vou retroceder aqui um instante. No depoimento de Raimundo Souza Silva. Sá de ir, por favor. Se quiser disponibilizar. que ele confirma também a participação do Brabo nessa tentativa de homicídio contra os gendarmes no rio. Doutor Bruno, só faz menção nas folhas, por favor. 255 do mesmo, acho que é o mesmo evento, excelência. Só ver aqui, 141, 184? Dá só um instante. Final 9372, excelência, folha 142. O depoimento de Raimundo Souza Silva. Não, não é esse aqui, perdão. Não, é esse aqui sim. 9375, final do evento, 142. Aqui é o depoimento de outra testemunha importante desse processo, que é o Raimundo Souza Silva, né? Ele vai também lá. Os senhores devem ter acessado. Página 142, no final ali, naquele númerozinho pequenininho embaixo, que talvez esteja até com um pouquinho cortado. No meio aqui está um pouquinho cortado por causa da encadernação. Bem no meio aqui. Ouviu falar de um ataque contra uma canoa de gendarmes em 19 de maio de 2012? Sim, estou ao corrente disso. A tradução parece português de Portugal, mas enfim, dá para compreender. Estou sabendo, né? Corrente e sabendo. Na verdade, o Manuelzinho estava no barraco de Careca Rico, o meu patrão, que estava presente, assim como o bravo, baixado e duas cozinheiras na mulher. O Manuelzinho disse a pessoas que de frente não aguentariam o choque, que poucos tapas seriam o suficiente para fazer os correr, que eles aguentariam menos choque do que ele. A questão de o Manuelzinho confrontar, como eu falei, ele era boquerroto, então ele sustentava, ele ficava contando vantagem dos crimes que ele praticava. Quando ele falava, esgarbava-se disso e fazia três vezes que disparavam com a notícia. Esgarbava-se disso ao baixado. Tudo que sei. Esse é o Ininito, de novo, que tem a prova, tem o elemento de prova de que estava lá o bravo junto com eles atirando. Vamos lá. Vamos tratar do assassinato em Paramaribo. Aqui é a página 144, logo seguinte do mesmo depoimento. Tem mais um assassinato que o bravo está diretamente envolvido. Esse foi no Suriname, não foi na Guiana Francesa. Fáginas 144. No final aqui do depoimento, bem na última parte aqui. Pode-nos dizer qual a função do Sérgio no bando de Manuelzinho? Ele é irmão de Manuelzinho. Ele morreu recentemente lá para os lados de Guianor. Manuelzinho gabou-se de ter morto o assassino do seu irmão em Paramaribo. Ele estava com o bravo. Eles o tiraram de um carro, atiraram-lhe para o chão e mataram-no. Pode-nos dizer qual a função de bravo no bando de Manuelzinho? Ele chegou a Dorlan faz três meses. Ele faz parte do bando de Manuelzinho. Pelo que sei, ele participou no ataque contra os militares. Ele não tem mulher nem família em Dorlan. Não faz parte da família de Manuelzinho. Antes teve uma mulher que se chama Morgana. Por isso que o bravo tem o apelido de bravo da Morgana. Que o nome dela é outro nome, mas o apelido era Morgana e ele ficou conhecido como tal. O bravo da Morgana. Então, as senhoras e senhores, que são os juízes de fato dessa causa, estão entendendo o grau de violência desse indivíduo que está sendo julgado aqui hoje. A violência é banalizada. Hoje ele se fez passar aqui como alguém que o apelido é bravo, não porque ele é alguém feroz, não porque ele é alguém destemido, não porque ele é alguém frio, mas porque ele só não sabia fazer o trabalho do garimpo. Uma pessoa iletrada. Não é isso. Isso não corresponde à realidade. Eu estou tratando aqui de um criminoso que é perigoso. Inclusive, aqui nesse depoimento, a parte que eu li aqui, inclusive, aos senhores, vou chegar lá, nessa parte final, que sabe, pelo que sei, ele participou do ataque contra os militares. Aí nós já estamos botando ele na cena do crime em Dorlan. Ele alega que estava em outro garimpo lá, que ele deu o nome de Ocreia ou algo assim. Ele não estava em Ocreia, ele estava em Dorlan. Ele estava em Dorlan. Ele foi um dos responsáveis pelo ataque. Tem mais um documento aqui, que foi exibido. Esse aqui no alto físico está muito melhor do que no digitalizado. Eu vou mostrar às senhoras e às senhoras, porque aqui ficou realmente muito ruim. A impressão ficou muito ruim, digitalizou ficou muito ruim e perdeu a qualidade. Houve uma delegação, uma solicitação da autoridade francesa ao juízo brasileiro, que até tem a cópia nos autos aqui, para que o Ronaldo fosse ouvido nessa investigação francesa enquanto ela estava tramitando antes do julgamento. Vou fazer um pequeno intervalinho aqui, só para contextualizar. Eles foram levados a julgamento na jurisdição francesa. A corte da Martinique assumiu o julgamento deles pelos fatos cometidos na Guiana. Eles poderiam até pedir a homologação da sentença ao Brasil, que é uma lei nova que o Brasil tem que permite executar uma pena de outro país. Mas como o Brasil não é extradita nacionais, como eu mencionei, isso não impede que a França julgue ele mesmo, que ele esteja revel no Brasil. Eles foram levados a julgamento, parte do bando foram levados a julgamento. O Manuelzinho foi levado a julgamento. O Bravo, o Ronaldinho e o Itamar. Os quatro foram condenados. Se não me engano, é de 18 anos. O Ronaldinho, 18, não é? Ou foi o Itamar, 18? No julgamento feito em Martinique, houve a condenação de Manuelzinho à prisão perpétua. Ronaldo aqui presente foi condenado a 30 anos. Itamar, o outro Ronaldo foi condenado a 18 anos. Ou seja, obrigado, Vladimir. O juízo francês, o Poder Judiciário da França, julgou os fatos que nós estamos a julgar hoje, que os senhores estão a julgar e eu estou a acusar hoje. E eles entenderam pela culpabilidade dos criminosos. O Manuelzinho recebeu a pena mais grave da França, que é a prisão perpétua. Porque era o líder do banco. O Bravo foi condenado a 30 anos. A Europa não tem mais, pelo menos a parte que integra a União Europeia, não tem pena de morte. Para você integrar a União Europeia, você tem que abrir mão de aplicar a pena de morte, exceto em caso de guerra, como é aqui no Brasil. Mas eles têm prisão perpétua. A França é um país pouco civilizado. Não, nós somos incivilizados, porque vivemos todo dia com uma violência gritante em todas as cidades e no interior também. A França tem prisão perpétua. A França impôs prisão perpétua ao Manuelzinho, impôs uma pena de 30 anos a Bravo, impôs penas de 18 anos ao Itamar e ao Ronaldinho, que é o outro Ronaldo, que tem dois Ronaldos nessa trama criminosa. Um é o Ronaldinho e o outro é o Bravo. Então, as senhoras e senhores estão percebendo. Inclusive, é um júri também. É um júri também, só que é um júri de composição diferente dessa que os senhores estão integrando hoje aqui. Não sei se algum dos senhores já foi jurado antes, mas a França também usa esse sistema. E não é um júri puro, tem um juiz togado, um juiz leigo e um juiz togado. Não é como o nosso júri, mas eles também foram ajudados lá e também foram condenados lá. Nesse documento, nessa rogação que veio, retomando, nessa rogação que veio da França para cá, uma solicitação de auxílio, o Bravo foi ouvido perante o juiz federal aqui de Manaus, atendendo uma solicitação, de Manaus, perdão, de Macapá, atendendo uma solicitação do Estado francês. E foram apresentadas essas imagens aqui para que eles se identificassem ou não. Eu vou mostrar aos senhores aqui. Excelência, agora eu estou sem o evento aqui, mas está no alto físico que está aqui. Folha 333, pelo carimbo aqui. Do processo físico. Do processo físico. O ID é 9376, página 226. 990 e 291. O ID é 10376, Guarantoso da França, agora eu não me ensina. Então, do processo físico, oưởcão no Obrigado. Alguma dúvida que os senhores podem ter com relação à responsabilidade dele como um dos atiradores lá naquele dia? A defesa que eles trouxeram, que o próprio acusado trouxe no interrogatório dele, é de que ele não estava lá. De que ele não tem nada a ver e que ele não integrava a quadrilha do Manoelzinho. Nós vamos mostrar aqui pelo depoimento deles quando eles foram presos aqui no Brasil. Agora vamos voltar para o território brasileiro, não na França. Até sua excelência questionou o acusado com relação ao depoimento apresentado pela Marilene e pelo próprio Marilene. Eu questionei ele com relação à versão trazida por Manoelzinho, que o incriminava, colocava como comparsa. E foi dito o seguinte, quando eles foram presos aqui em Macapá, pelo BOPE, foram levados para a Polícia Federal, porque eles já tinham o informe de que esses indivíduos tinham fugido no Brasil. Como eu falei para os senhores mais cedo, é França, é Europa. Você não mata policiais e impune. As instituições vão se articular para punir responsável. Eles passaram informes de inteligência para a Polícia Brasileira, e aí eles ficaram sabendo via Oiapoque, o Oiapoque passou para Macapá que esses indivíduos estariam aqui. A Polícia Brasileira tinha até, a Polícia do Estado do Amapá, teve até a cautela de prendê-los na rua. Porque acharam que era uma situação perigosa de confronto. Por isso que eles foram abordados no táxi. Porque no táxi eles estão enclausurados, estão fechados, não tem como correr e tentar trocar tiro, especialmente com o BOPE, que é um batalhão de operações especiais que tem proficiência no uso de arma de fogo. Vamos lá. A Marilene, que era a tal da Baratinha, apelido de Baratinha, foi detida com eles, se suspeitou inicialmente que ela podia estar envolvida ou algo parecido, apesar de que a informação é de que eram só os dois que tinham vindo para cá, e enfim, não tinha envolvimento de mulher no ataque. Mas enfim, ela depôs o seguinte. Está na Folha, final 9367, excelência, página 34, alto prisão e flagrante. Que conheceu Ronaldo e Manoelzinho no garimpo Ipussain, na Guiana Francesa, que trabalhava no garimpo cozinhando. E na ocasião, quando conheceu os dois cidadãos antes referidos, eles estavam acompanhados de mais três homens amigos deles, que todos vinham de um garimpo no Suriname, ou na fronteira com a Guiana. Fecha aspas, chamado Dorlan. Está Dorlen aqui, mas é Dorlan, com I. Que já tinha ouvido falar de Manoelzinho como sendo a pessoa que teria matado um dos policiais na Guiana Francesa, que quando o conheceu inicialmente, Manoelzinho disse que não tinha matado o policial, mas depois, quando chegar em Guiapoque, ele confessou que matou o policial francês, pois, aspas, se ele não matasse, ele morreria. Como se o criminoso tivesse direito de matar o policial em confronto. Já que a polícia francesa chegou fortemente armada ao garimpo, daí porque reagiu para preservar a vida dele. Isso aqui é ridículo. Que o garimpo é bastante comum a presença de homens armados, por isso se acostuma com isso. Que antes de conhecer Manoelzinho e Ronaldo, já tinha a intenção de voltar ao Brasil para ficar com seu filho Pedro Paulo, de dois anos, que estava sendo cuidado por uma conhecida. Uma conhecida sua, Dona Ana, na cidade de Guiapoque. Que não viu outra oportunidade de sair do garimpo para rever seu filho se não fosse acompanhado de Manoelzinho e Ronaldo. Ou seja, eles já vieram lá juntos. Não tem essa história de que embarcou num táxi com uma pessoa que ele nunca viu e ninguém combinou para rachar o táxi. Eu já vi candidato concurso tentar dividir táxi. Isso eu já vi. O pessoal tentar dividir para ir para o aeroporto, coisa parecida. O pessoal conversa antes. O pessoal não chega lá do nada, eu vou entrar num táxi que você está pegando. Eu nunca vi disso. Eu conto 38 anos de vida. Nunca fiquei num táxi que acabou que entrou do meu lado. No mesmo táxi que eu estou. Nunca vi isso. Isso é conversa fiada. Bruno, me permite só uma contribuição aí. Por favor, Vladimir. No documento que você exibiu aos jurados, em que estão as fotos, é importante a gente lembrar que este documento foi produzido da forma como a defesa pretendia que fosse. Porque se trata de uma comissão rogatória francesa, que são os senhores jurados. Se trata de um pedido de cooperação internacional que foi feito pela autoridade francesa ao Brasil. Os senhores e as senhoras já sabem que eles foram julgados também na França por esses mesmos eventos. Então, o relatório que está nos autos, que os senhores viram aí na foto, é um relatório que indica, um relatório que resume esta ediligência feita no Brasil. E aí diz que estas fotos foram apresentadas a ele, Ronaldo, foram apresentadas a ele, Ronaldo, no curso de uma audiência, de Silva Lima, Ronaldo, eles sempre escrevem assim, invertido, começando pelo sobrenome, conhecido como Brabo da Morgana, realizado em 2 de julho de 2013, em Macapá, Brasil. E ele declarou ao juiz federal, está escrito aqui nos autos, declarou ao juiz federal, a cargo da execução do pedido de Entrede, que é o pedido de cooperação judiciária, os seguintes pontos. Ele diz o seguinte, tem o apelido de Brabo, ele tem o apelido de Brabo e se dedica a garimpo clandestino na Goiânia, não a carregamento de saco de feijão. Diz mais que ele foi ao local, ao local de garimpo clandestino, na Goiânia, situado perto da comunidade de Saúl. E aí, depois de uma série de perguntas, é apresentada essa primeira foto que os senhores viram. E essa foto em close, ele reconhece que é ele. Mas, num segundo momento, como estratégia de interrogatório, se diz o seguinte, nós também apresentamos a totalidade agora da imagem, sem close. E a imagem é a que o meu colega Bruno, mostrou aos senhores e senhoras, em que ele aparece com um fuzil, um fuzil como essas armas pesadas, armas de guerra, que foram utilizadas para não só derrubar o helicóptero, não caiu, e também para matar os dois policiais franceses. Obrigado, Vlad. Seguindo aqui, como eu estava falando para os senhores, em interrogatório, quando eles foram presos, interrogatório do Manoelzinho, final do Manoelzinho. Folha 38, excelência, do evento de final 9367, em volta de prisão em flagrante, que, há cerca de um mês, saiu do garimpo de Dornan, juntamente com o Ronaldo, Itamar, Baixada e Ronaldinho, que viaja Itamar e o Ronaldinho, presos numa ilha do Caribe, hoje, acho que passe-terra, pelo que o colega Alain, magistrado de ligação da França, informou, estão cumprindo pena lá, porque não voltaram para o Brasil, se tivesse voltado para o Brasil, teriam que ser processados, um outro júlio, talvez o mesmo júlio, ou enfim, ou outro júlio, mas como eles foram detidos lá, estão presos lá. Que viajaram até o garimpo, IPO 100, ou IPO 100, passaram apenas 2 ou 3 dias, em seguida, vieram para Oiapoque, o interrogado, Ronaldo Bravo e Marilene, Ronaldo Bravo, expressão do Manoelzinho. Que a viagem durou mais de 10 dias, até a chegada em Oiapoque, que durante toda a viagem, trouxeram consigo, duas pistolas Glock 9mm, e dois fuzis AR-15. Fuzil AR-15 foi a arma que mudou, a realidade da segurança pública, no Rio de Janeiro, que virou algo que já era difícil, e ficou muito pior. O tráfico passou a ser mais de fuzil, no final da década de 90, no começo da década de 90, e aí virou aquela coisa conflagrada, que é hoje no Rio de Janeiro, por conta desse fuzil. A energia, que tem um projétil desse, de uma arma dessa, mata, perfura com o leite balístico, e faz a desgraça que fez lá. Que todas essas armas foram compradas em Paramaribo, Diname, e de um cidadão que não conhece o nome, que as pistolas Glock foram compradas por 2.500 dólares cada, e os fuzis, 7.000 dólares cada um. Ou seja, ele falou que pagou 2.500, mas não é 2.500 reais, não é 2.500 dólares. Eu falei para o senhor, ele é uma arma extremamente cara, hoje no Brasil. Esse dinheiro era dinheiro sujo, dinheiro do garimpo criminoso, e das extorsões que eles praticavam contra os garimpeiros que lá estavam. Era uma espécie de domínio territorial, que eles exerciam contra esses garimpeiros que eram criminosos. É uma atividade típica de máfia, porque se eles vão extorquir criminoso, o crime que já está cometendo garimpo ilegal, quem está cometendo garimpo ilegal vai atrás de quem? Não tem como ir atrás da polícia, porque eles já estão cometendo crime, então é uma atividade extremamente lucrativa para o criminoso, porque o criminoso está roubando o criminoso, está extorquindo o criminoso. E eles confiscavam, inclusive as armas, tem informação nos autos que eles confiscavam as armas de pessoas que tentavam ter armas no garimpo. Eles dominaram Dorlan e eram donos das armas de guerra. Espingardas, calibre 12, pistolas, uma K47 e quatro ou cinco fuzis AR-15. Que antes de chegar em Iapoc, esconderam os fuzis ainda do lado francês, que o local onde as armas foram escondidas foi informado nesta oportunidade o oficial de ligação da Polícia Federal em Saint-Georges, a PF Jorielson, por telefone. Que entraram no Brasil apenas com as pistolas Glock quando chegaram a Macapá e hospedaram-se no Hotel Xenio, na Avenida Padre Júlio. Que na manhã de hoje, por volta de 10 horas, ao tomar um táxi, o interrogado Ronaldo e Marilene foram abordados por uma viatura do BOP. Que foram revistados, os policiais encontraram duas pistolas e todo o dinheiro que traziam consigo correspondente ao lucro da venda. 200 gramas de ouro trazido da Guiana Francesa vendido no Iapoc ao Piauí. Deve ser uma pessoa, né? Com o apelido Piauí. Possui uma loja de compra de ouro na beira do rio. Que Piauí é gordo e baixo, que desse 200 gramas de ouro extraídos do garimpo de Dorlan. Que o interrogado iria para o Maranhão que os fuzis seriam vendidos posteriormente. Que não pretende voltar à Guiana Francesa pois sabia que a polícia francesa pretendia matá-lo. Que no confronto com a polícia francesa ocorrido em junho passado, atirou contra os policiais e dois deles morreram. Isso o Manozinho confessando que matou, né? Que três de seus amigos também morreram naquela ocasião. Não tem informação nenhuma falando isso que a polícia francesa alvejou ninguém. Isso aqui é mentira dele. Que os disparos contra os policiais foram feitos com fuzis AR-15. Que, aspas, fui eu quem atirou no helicóptero. Fecha aspas. Que tem certeza que foi um tiro seu que matou um dos policiais franceses. Que tem certeza que o outro policial morto foi atingido por um tiro do seu colega Bachada. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Vocês perceberam aqui que isso aqui é a conversa que o Brabo trouxe hoje para os senhores aqui. Ela é tão verdadeira quanto o Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Saci Pererê, mula sem cabeça. É mentira. Não aceitem nada do que ele falou porque é só mentira. Ele até confessou no interrogatório que veio junto com o Manoelzinho lá. Também no interrogatório folha 36 do evento de final 937. Que estava oito anos no Brasil fora do garimpo na Guiana Francesa e parte do Suriname sempre trabalhando em garimpo. Que saiu do garimpo do Orlando, a Guiana Francesa junto com o Manoelzinho há cerca de um mês e foram até o garimpo e ir para o 100. Ou seja, aqui a gente já sabe que eles estavam juntos porque eles integravam o bando. Não tem nem o que querer arguir que é diferente porque não é. Por que que o o Brabo voltou com o Manoelzinho? Cometeram o crime, mataram as pessoas. Pica a mula. Vai embora. Foge. Sabiam o que tinham feito. Só que lá era um local de difícil acesso. Um local ruim de sair. Tiveram que vir por rios caminhando na mata. Para quê? Para voltar para o Brasil em busca de impunidade. Se tivessem sido detidos lá ele já estaria cumprindo pena 30 anos lá que foi condenado o Manoelzinho estaria cumprindo perpétuo. achavam que podiam evadir-se a lei. Achavam que podiam evadir-se as autoridades. Hoje ele está tendo aqui um direito que ele não deu a pessoa e a morralha. Morralhá. Que é direito a um julgamento. De não ser o senhor daquele que julga e executa. Tem jurados, tem indefesa, tem acusador imparcial, tem juiz imparcial presidindo. Eles mataram. E como é que eu sei que eles mataram? Eu tenho dois depoimentos que estavam lá. Esse aqui. Ah, eu peguei já, peraí. Também projetei na tela, tá, Bruno? Deixa eu dar a pressão. E aí, eu peguei já, foi ouvida inclusive uma testemunha lá na França que corrobora na Guiana Francesa que corrobora a fala do Raimundo que falou que o Brabo e o Manuelzinho estavam participando do ataque aos militares que é a Silvia Favacho depoimento de final 9376 a página 205 começa na 205 e segue 207 estou na Guiana aproximadamente 6 ou 7 anos deve ter disponibilizado para vocês aqui comecei a trabalhar em Sikini em seguida e Pussim Dorlan durante 3 anos e meio e Eau Claire, Águas Claras, desde 6 meses sou comerciante ambulante vendo produtos e aí lá vai, o bando de Manuelzinho na mesma página 207 aqui no final, o bando de Manuelzinho era composto por Manuelzinho, Novato Brabo, o Careca Rico o Careca Rico foi outro indivíduo que o Manuelzinho matou lá por disputa de ouro um ou dois dias antes do ataque contra os gendarmes quando o Manuel descobriu que o Careca Rico queria formalizar seu próprio grupo e matá-lo, ele o matou na folha 206 que é a folha seguinte no meio aqui você conhece os autores do assassinato dos militares? não, mas ouvi dizer que foi brabo e Manuelzinho mas eu não estava lá você ouviu falar de disparos contra uma canoa de gendarme? não, você ouviu falar de Neto e Fofão? eu não os conheço, mas disse que Manuelzinho os matou sim, estava com brabo também nesse homicídio faço questão de dizer uma ou outra razão que fez deixar Dorlan um dia uma cachorra latiu contra Manuelzinho e ele e lá metralhou errada a tradução e ele a metralhou é um homem frio que mata e dá risada em seguida como se nada houvesse acontecido essa é a periculosidade do Manuelzinho e o pessoal que andava com ele e tem mais uma prova aqui que espanca qualquer dúvida aquela ouviu dizer eu tenho a prova aqui nesse documento na folha 289 acho que é o mesmo evento essa aí está até em francês teve problema na tradução mas que está aí deixa eu ligar aqui de novo porque ele apagou para preservar a bateria a tradução está aproximada o meu francês é bem precário mas dá para entender perfeitamente o que eles fizeram o que ela diz sobre os tiroteios no helicóptero está na parte mais de cima a esse momento Manuelzinho está acompanhando de Brabinho Cleiton Boiadeiro Marcelo Ronaldinho Itamar e Cachado a um certo momento Manuelzinho estava acompanhado de Brabinho Cleiton Boiadeiro Marcelo Ronaldinho Itamar e Cachado era o bando todo chegaram os helicópteros eles foram para a floresta Manuelzinho se posta o primeiro helicóptero que tentava pousar ou seja por favor Vladimir você fala francês melhor que eu o primeiro helicóptero o primeiro helicóptero que tentava pousar e Brabinho que é o acusado igualmente atirou contra o helicóptero e nesse momento essa testemunha ela está vendo essas duas pessoas ela está vendo essas duas pessoas e ela diz onde é que eles perguntam onde é que a senhora se encontrava quando dos tiros eu me encontrava a cerca de seis metros de Manuelzinho e Brabinho e ele ela viu perfeitamente o que eles estavam fazendo isso é na parte da manhã a testemunha viu a testemunha viu o Manuelzinho e o Brabinho atirando contra o helicóptero dos gendarmes primeira quase conseguiram derrubar o helicóptero uma arma dessa tem um poder como eu falei muito grande ao transfixar um motor eles conseguiram desligar o motor desse primeiro helicóptero da gendarmaria eles chegaram em quatro helicópteros se tivessem estragado o segundo motor o helicóptero teria caído usa dois o helicóptero militar vai usar dois motores por uma questão de redundância na aviação normalmente são duas peças para evitar acidente eles voltam para Maripassula reagrupam e vão à tarde à tarde a emboscada à tarde os tiros fatais em Pissot-Mohaliyah chover atingido também Perreiraz e Kuruj todos lesionados tentaram matar foi todos eles progrediam em coluna nove homens de cada lado estavam em 18 nove homens de cada lado e foram subindo na estrada eles emboscados de modo covarde no mato sem ver os depoimentos dos policiais inclusive deixam muito claro isso de que eles não conseguiram ver de onde estavam partindo os tiros só sabem que os tiros estavam vindo de frente eles inclusive estavam em uma posição elevada com relação aos alvos para atirar com maior precisão o caiado no mato com um fuzil se você calçar o fuzil num tronco ou apoiar ele fica fácil de atirar eu já atirei com essa arma vai matar muita gente como de fato mataram estavam juntos tem um depoimento aqui do policial Kuruj que estima como eles não viram ele estima pelo ruído ele é militar de três a seis atiradores não sabe quantos foram eu presumo que sejam três ou quatro pela quantidade de fuzis que eles tinham eles tinham uma K47 e três ou quatro M16 doutor Bruno vou pedir licença vossa excelência só para alertar que o tempo regulamentar está esgotado mas diante da parte que foi concedida eu vou conceder o senhor mais dois três minutos para o senhor encerrar obrigado excelência agradeço demais eu estou caminhando para o meu fecho aqui eu não consegui tratar com os senhores acabam falando demais quem é do Ministério Público acaba falando demais a tarde na parte da tarde por volta de uma e meia começa esse inferno que um dos policiais relata lá que são esses disparos teve um dos militares que estava aqui que depois serviu até no Afeganistão ele falou que não tinha visto algo parecido serviu na costa do mar fim de Jibouti Afeganistão militar francês não tinha visto algo parecido como ele viu na Guiana no país dele porque eles queriam matar como de fato mataram essa semana é dia das manhãs no Brasil pensem ainda eu falei da prova vou passar falar rapidamente aqui em Ampassant mesmo do dia das mães que é no mês de maio também na França eu não sei se é nesse dia exato no mesmo domingo mas eu tenho duas mães aqui que não terão seus filhos perto delas não mais um ano o décimo o décimo não o nono os mares morreram em junho o nono ano e não vão ter mais se são vivas não vão ter mais esses filhos lá ao lado porque os covardes os achacadores acharam que eram donos da área e mataram hoje demanda condenação se fôssemos promotores de acusação procuradores de acusação pediríamos pediríamos sempre condenação não fazemos isso último julho que eu fiz em porto velho já na justiça federal pedir absolvição porque não tinha prova hoje tem muita prova hoje é caso de condenação o ronaldo deve pagar pelo que ele fez junto com o manuelzinho e outros o bachada com certeza foi um dos atiradores até hoje não se identificou quem é o tal do bachada talvez o boiadeiro tenha sido atirador também mas eles estavam juntos eles atiraram e atiraram todos assumindo aquela resistência contra a chegada da lei e da ordem que era o estado francês que era a polícia que vinha cumprindo ordem do estado francês eles não são donos daquela área o estado é dono de uma área de floresta e o estado tem o poder de tirar criminoso de lá como deve fazer eu agradeço a senhoras e senhores pela atenção que me foi dispensada agradeço sua excelência ao juiz presidente doutor Mário pelo pequeno acréscimo de tempo aqui que eu acabei falando demais mas hoje quando os senhores votarem os quesitos são uma série de perguntas que os senhores vão responder sim ou não talvez algum de vocês já tenham sido jurado acolham a tese ministerial condenem o réu pelos homicídios porque é isso que eles queriam fazer e fizeram contra a parte das vítimas merecem resposta merece pena pena hoje longa com qualificadora fizeram emboscada não tem dúvida estavam no mato escondido sem incontroverso e também fizeram esses delitos para ocultar e obter vantagem do garimpo criminoso que eles exerciam na Guiana eu agradeço as senhoras e senhores peço desculpa por cansá-los com as informações eu sei que é difícil para quem é leigo para quem não tem acesso com tanto com tanto a verbe ao processo fecho com a frase de um autor francês Vitor Hugo que eu gosto sempre de usar em júri atribui-se a ele a frase e de fato ele disse escreveu isso ser bom é fácil o difícil é ser justo sejam justos hoje muito obrigado senhoras e senhores muito bem doutor Bruno agradeço muito a vossa excelência da mesma forma que agradeço a toda acusação pelo debate em alto nível e pela observância do tempo sem mais delongas eu vou passar a palavra agora à defesa do acusado que terá da mesma forma o prazo legal e regulamentar de uma hora e meia para suas explanações e seu debate em plenário então tem a palavra à defesa doutor doutor Daniel que vai começar excelência antes de iniciar talvez fosse melhor não sei se os jurados estão com vontade de ir ao banheiro ou algo do tipo para não ficarem de alguma forma eu indago ao jurado se algum deles consegue aguardar o pronunciamento da defesa ou se tem alguém que quer ir ao banheiro para alguma medida mais urgente ou podemos continuar e aí depois na sequência ao fim da manifestação da defesa eu faço uma pausa uma suspensão para que a gente possa tomar uma água e todos irem ao banheiro pode ser? então tem a palavra à defesa doutor fique à vontade da maneira que o senhor achar melhor pelo prazo regulamentar de uma hora e meia excelência excelentíssimo senhor doutor juiz presidente do Segrégio Tribunal do Júri eu quero render as minhas homenagens as homenagens da defesa a vossa excelência pela condição do trabalho de hoje do modo imparcial que tem sido sido feito e registrar que muito muito faz da defesa confiante por estar a vossa excelência presidindo e do modo como está presidindo imparcialmente o processo e a sessão de hoje então eu quero render as homenagens da defesa a vossa excelência aos eminentes membros do parquê três procuradores da república eu também saúdo vossas excelências é muito importante tê-los aqui de verdade de um fato como esse e para mim que sou jovem na advocacia tê-los do outro lado da tribuna é de muita honra e apesar de hoje estarmos em lados distintos acusação defesa mistério público advocacia nada do que a defesa trará aqui é para de algum modo ofender vossas excelências na verdade tudo se trata do ofício de cada um de nós a defesa e a acusação lutam por justiça a questão é que o ponto de vista muitas vezes é distinto diferente então eu quero já registrar e dizer que o meu respeito por vossa excelência está colocado aos presentes na sessão de hoje acadêmicos funcionários da justiça que dão brilho a essa sessão quero render também agradecer a presença de todos do réu presente por confiar a defesa da sua causa a nós isso é muito importante a qualquer advogado o reconhecimento de alguém que é acusado de um fato grave por último eu quero render por último e não menos importante na verdade os juízes da causa a vossas excelências quero render a homenagem da defesa do acusado a cada um de vocês hoje o papel de vocês é o mais árduo de todos aqui que o meu os dos ilustres procuradores do próprio juiz presidente na verdade ele é presidente da sessão mas não julga quem julga são vossas excelências hoje tem um papel crucial nisso de decidir a vida humana iniciando tudo e com todo respeito devido eu quero dizer que esse fato excelências não há quem negue a materialidade dele todos nós sabemos ficou comprovado o iluso procurador mostrou a vossas excelências os laudos os tiros as mortes isso nunca foi negado sempre esteve comprovado que morreu alguém essa é a materialidade infelizmente morreram seres humanos agentes de estado isso é uma perda imensurável a todos nós importa porque todos somos parte do gênero humano então a morte de qualquer ser humano a todos nós afeta o que se questiona aqui é a autoria quem foi e o mistério público diz que há prova contundente para condenar e eu vou mostrar a vossa excelência que não há que mesmo tendo o processo caminhado em outro país as pessoas que ali habitavam no garimpo naquelas regiões isentam o Ronaldo que tem essa alcunha de brabo eu quero ressaltar que existem dois Ronaldos e três brabos isso é uma situação que deve ficar consignada eu vou mostrar a vossa excelência no fim das contas a vossa excelência tem que julgar com clareza entender a dúvida ela não não dá oportunidade de julgar como logicamente com certeza e eu tenho convicção em dizer que nem o mistério público tem certeza ninguém estava lá os militares não viram ninguém presenciou o fato criou-se ouvi dizer que fulano estava fulano andava com o manelzinho antes então ele estava não é assim que se julga alguém há de se observar se ele estava no fato o mistério público disse fez citação e eu quero registrar que muito se atacou emocional dos jurados de vossa excelência na situação da morte porque morreu fulano ciclano infelizmente agentes e levaram tiros e foram a cumprir a lei é duro é uma realidade mas não é cabal nós tratamos de prova e quando julgamos alguém nós temos que ter essa responsabilidade o mesmo a mesma testemunha chamada Adriana Salles da Silva que logo no início relatou um suposto outro fato que estaria envolvido Alcunha Brabo que existem três e eu vou mostrar ela diz o seguinte sobre o fato de hoje que está sendo julgado hoje o dia Adriana Salles da Silva isso ela disse na na fase policial ainda que é a prova que muito bem se vale o mistério público o dia em que o helicóptero foi alvo de tiro Manelzinho encontrava-se na joalharia de orivo perto dos poços de rio Dai ele estava com baixada riba e boiadeiro o resto da quadrilha tinha partido para a área águas claras eles deviam comprar um blum ali seria o rádio e as peças para funcionar um motor baixada riba e boiadeiro ele não fala brabo nem Ronaldo ela não diz se ela ouviu dizer porque ninguém viu essa mesma testemunha sabe o mistério público federal de modo muito inteligente ele não leu essa parte porque é conveniente ele não vai querer ler isso aqui ele leu a outra que diz que um outro fato teria visto o réu com o Manelzinho e o réu matou duas pessoas o Manelzinho matou duas pessoas mas o o brabo estava na companhia de Manelzinho ele leu isso aqui mas uma folha antes não houve essa leitura do fato de hoje o fato que vossa excelência estão julgando é o importante não o outro porque é conveniente esse mesmo o ilustre membro do parquê leu que supostamente estaria brabo ela diz que Manelzinho dispara sobre eles dois parte correndo na direção do meu barraco o Manelzinho afastou-se um pouco e disparou três vezes seguindo na cabeça de fulano que é fofão o Manelzinho matou as duas pessoas disse que brabo o Ronaldo estaria nesse dia o fato que não é o fato de hoje que eu pesquisei o processo inclusive nem achei que disse que responderia o processo mas vamos além eu vou tomar a liberdade de mostrar vossas excelências um pouco das testemunhas do ato de todos as ouvidas lá é um processo diferente nós estamos acostumados a ouvir as testemunhas aqui poder inquiri-las para vossas excelências terem contato com a prova mas não tivemos essa oportunidade sobre o ataque em Dornim diz essa testemunha que é Raimundo Souza Silva estava no meu barraco perto da encosta da Orlinha 40 minutos de Rio Dai primeiro ouvi três tiros depois fugi para a parte da baixada da montanha não ouvi mais nada sobretudo por boiadeiro ele estava com o Manelzinho no momento do ataque ele cita boiadeiro que foi citado para aquela outra testemunha mas não cita Ronaldo nem Brabo que é o enfim disse ser a mesma pessoa é o mesmo fato de hoje não foi citado ninguém mencionou ele que ele estaria lá disse que estaria boiadeiro e Manelzinho o Ministério Público sustentou brilhantemente a acusação mas acusou Manelzinho o júri parece que o réu é Manelzinho Manelzinho morreu contra Manelzinho pode-se dizer alguma coisa que a testemunha diz Manelzinho que ele contou que foi ele que matou que ele bradava que ele usava arma mas não diz que Ronaldo estava como é que fica não adianta ter a materialidade do crime não ter autoria causa a causa ele não deu causa ao resultado como é que vão condená-lo vamos para outra parte diz a mesma testemunha com que arma ele dispararam perguntou a autoridade francesa respondeu essa mesma testemunha apenas Manelzinho disparou sobre o helicóptero ele estava zangado com boiadeiro porque ele não tinha disparado de novo citou boiadeiro mas não citou Ronaldo como é que colocaram esse sujeito nesse fato falta justa causa só pelo fato de supostamente andar no bando Manelzinho disparou com uma arma de guerra Manelzinho é Manelzinho Ronaldo é outra pessoa quem disparou sobre os militares foi Baixado e Manelzinho diz a testemunha Raimundo Souza Silva a Folha as páginas 136 foi Baixado de Manelzinho o Ministério Público não leu porque também não é conveniente a acusação diz a testemunha outra essas são pessoas garimpeiras ali ressaltando que ninguém viu isso é tudo que ouviu-se falar muito diz que foi o próprio Manelzinho que bradava hoje nem vivo está para dizer se na verdade ele falou é muito fácil dizer que ele disse alguma coisa ele não está vivo para se defender também aqui a testemunha outra vamos a terceira Lucivaldo Jesus Barbosa é também garimpeiro a respeito da emboscada contra os jandarmes que seria esse segundo fato o helicóptero de manhã emboscado à tarde eles entrariam na selva e teriam sido alvejados o que é que você ouviu dizer pergunta a autoridade francesa ou seja ninguém sabe não tem certeza de nada foi lá nenhum de nós viu o que é que você ouviu dizer sobre ataque aos jandarmes eu ouvi dizer pelo próprio Manelzinho que ele tinha disparado sobre os jandarmes e os militares ele sabia que tinha atingido os militares mas não sabia se os tinha morto dizia que os mataria se eles voltassem está tratando de Manelzinho o júri não é sobre Manelzinho Manelzinho morreu estava com boiadeiro no momento do ataque e esse também disparou não falou que Ronaldo brabo estava lá de novo terceiro quem lhe contou isso? foi Manelzinho em pessoa que me contou tudo boiadeiro não me disse nada até então Manelzinho boiadeiro em uns e um tal de baixada no outro mas Ronaldo brabo nenhuma vez testemunha esse aqui é o Carlos Henrique Miranda de Carvalho as folhas de 305 diz o seguinte você viu os tiros que foram disparados sobre os helicópteros da gendarmaria não vi nada nem ouvi disparo me encontrava outro lado da montanha o boato dizia que Manelzinho o riba e o outro do bando que eu não conheço Alcunha não conheço Alcunha estavam em pé de Caju quando os helicópteros chegaram eles partiram correndo partiram correndo menos Manelzinho que disse que não ia fugir todo mundo partiu para o morro do Quiab isso é na chegada dos jandarmes Manelzinho disse pergunta autoridade francesa Manelzinho disse se outra pessoa tinha disparado sobre o helicóptero não todo mundo em Dorli dizia que Manelzinho tinha disparado sobre o helicóptero sozinho se gabava disso são as provas dos autos é o que vossa excelência tem para formar convicção excelência posso fazer uma desculpa doutor só para esclarecer de que prova a defesa está falando se são as provas policiais que foram sempre referir ao número da folha é a carta rogatória excelência as provas ouvidas na frente do magistrado as folhas policial ou ID ou ID no caso no processo eletrônico as páginas 236 tem a página do MPF aqui a 300 e excelência na agenda armeria ok obrigado doutor pode prosseguir pode ficar à vontade continuando excelências a mesma testemunha disse que acabei de dizer a vossa excelência que não tinha visto nada continuando eu estava no morro do quiabo saindo mesmo a mesma testemunha que eu estava dizendo agora até esqueci o nome dele um homem que não conheço chegou e disse disse-nos que Manoelzinho tinha atirado sobre o helicóptero é tudo um disse me disse não tem uma prova idônea nós esperamos cerca de 3 horas vendo que os helicópteros não voltaram decidimos regressar a mangueira esse sujeito aqui disse o seguinte quando ele ouviu ele ouviu os helicópteros eles fugiram sabiam que ia ter um problema imaginavam entrar no mato esperaram o helicóptero não voltou teve um incidente é isso que ele diz aqui não voltaram a gente saiu eu ouvi disparos de vários tiros não sei quantos ouvi decidimos continuar nosso caminho e aí encontramos o Manoelzinho dentro da mata isso que estava no barraco Rosivaldo barraco do Rosivaldo esse barraco está no pé da montanha perto dos poços de Udai Manoelzinho perguntou-nos para onde é que nós íamos nós respondemos que regressávamos a mangueira quando eu leio esse processo parece que o réu em julgamento é o Manoelzinho só trata do Manoelzinho Manoelzinho disse-nos que ele tinha atirado sobre os helicópteros e que havia morte e portanto era preciso fazer minha volta para nos escondermos escondermos pergunta o Manoelzinho estava sozinho? estava 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 sozinho agora como é que eu digo que não existe dúvida nisso só vejo dúvida eu não vejo certeza nenhuma não consigo ver certeza como o Ministério Público enxerga não sei os olhares deles são diferentes não há no direito nós até a Vossa Excelência deve ter ouvido dizer de um princípio chamado indúbio pró-réu ele é bem conhecido é um desdobramento do princípio da pensão de inocência constitucional ele preeleciona o seguinte na dúvida a favor do réu sob pena do que Excelências sob pena de na dúvida você condenar alguém que não estava condenar inocente eu já li quatro testemunhas que dizem que Manoelzinho agiu só ou uns dizem que ele agiu só outros com boiadeiro outros com bachada afinal com quem foi que ele atirou como é que eu vou saber como é que eu tenho certeza como é que eu encarcero alguém desse jeito que culpa eu carrego agora ouve-se Itamar também essa pessoa aqui Itamar garimpeiro lá era acusado de andar junto com Manoelzinho faço constar que o réu no seu interrogatório fez menção que conheceu Manoelzinho só que alcunha de Paulinho eu vou mostrar para vossa Excelências também consta na denúncia do Ministério Público Manoelzinho Alcunha ou Alcunha Paulinho ele não mentiu ele falou a verdade consta uma testemunha Manoelzinho ou Alcunha Paulinho dois nomes em comum em áreas de interior tanto é que tem dois brabos um inclusive foi morto disse que foi morto um outro brabo é considerado um cara bom tranquilo de boa tem o processo estatura baixa um em cinquenta e pouco dizendo a testemunha um em cinquenta e cinco ele tem mas ele não é do bando do Manoelzinho não como é que eu vou saber que brabo é porque que é apelidado de brabo aí hoje eu vossa Excelências seriam capazes de condenar vinte trinta anos em razão do que trouxe o Ministério Público depois de de todas essas testemunhas não sabe dizer não sabe dizer Itamar disse o seguinte ele a própria esposa dele diz que esse sujeito aqui ele andava no bando de Manoelzinho mas ele fala uma coisa importante infelizmente o que temos é é é esse processo como constou-se a defesa não não temos a presença deles aqui é diferente muito diferente do nosso sistema um modo lá aqui a fase judicial tem que estar o juiz promotor advogado eu sou pena de nulidade a fase judicial é o porque o processo penal brasileiro ele vigora o sistema acusatório nesse depoimento aqui eu vou lê-lo mesmo assim para que vossa Excelência tenha acesso a todas as provas mas ele não teve acompanhamento de advogado mesmo sendo judicial é uma particularidade o advogado dele chegava metade da audiência para o final ou quando não saía e ele aceitava ser inquirido mesmo assim no Brasil isso é uma nulidade ele diz o seguinte sobre o caso dessa morte dessas mortes no dia tratando da mata ficou muito consignado por todos que dentro da na parte do helicóptero quem atirou foi só Manoelzinho ninguém viu mais nada aquela parte do helicóptero o Chateau trouxe uma testemunha que falou aqui eles leram em francês que disse que estaria brabo alcunha brabo nesse momento é só aquela versus umas seis ou sete testemunhas que diz diversos não só pesar das coisas que é mais coerente sobre a parte o momento da tarde dentro da selva diz esse sujeito aqui no dia a seguir quando viemos em Elksklaires eu vou ler o literal de Orlan eu vi o Manoelzinho ele mesmo é quem me contou que tinha disparado contra os militares e o helicóptero em companhia de Chapadinho Chapadinho é alcunha da alcunha do Baixado o Baixado é o Chapadinho mais uma vez foi citado o Baixado com o Manoelzinho mas não foi citado o réu com o Manoelzinho a própria denúncia não tem justa causa que mandou o réu a júri o binômio autoria e materialidade para se denunciar alguém a júri aí vale o princípio do indúbio pro societar que é um princípio criado não existe no direito na lei na constituição na dúvida a favor da sociedade aí manda a júri mas não tem justa causa que é o famoso binômio tem materialidade ninguém nega morreram pessoas mas não tem autoria do Ronaldo do alcunha brabo não tem autoria que comprove inequivocamente que diga ah ele atirou ele disparou eu vi nem sequer dizem não ele estava lá porque eu ouvi dizer que ele estava lá ouvi dizer que estava baixado lá eu ouvi dizer que estava boiadeiro o Ronaldo ninguém fala nada é com base nisso que o Ministério Público respeitosamente pede que vossas excelências encarcerem o réu condemem o réu continua a testemunha Manoel Chapadinho estava na canoa Manoelzinho fez falou nesse instante Manoelzinho em direção do Manoelzinho ele não falou nesse instante está tratando do momento da selva do embate com os jandarmes porque ele tinha disparado duas horas depois três outros helicópteros pousaram a proximidade ou seja a segunda fase três horas depois da segunda parte da operação da polícia próximo de uma igrejinha que tínhamos construído no sítio Dorlan militares desceram do helicóptero e vinham em direção a Manoelzinho militares desceram do helicóptero e vinham em direção a Manoelzinho este fazia igual em sentido oposto encontro dentro da selva deram de cara a cara ele ia contra eles eles se encontraram e foi nesse instante que o Manoelzinho fez fogo contra os militares e os jandarmes não está dizendo o Manoelzinho e o Ronaldo de novo qual é o embasamento disso excelências qual a testemunha idônea se esse sujeito tivesse no momento desse crime lá presente isso reverberava de uma forma nessa comunidade que todo mundo dizia porque falaram do tal do baixado e não falariam dele ou do boiadeiro e não falariam dele se falaram do Manoelzinho que em tese é o mais perigoso de todos é o medo é o terror até para era o terror até para a polícia porque que não falariam dele não falaram dele porque ele não estava lá simples não é difícil apesar do fato de ser grave ser triste não se arranja culpado dessa forma Manoelzinho contra os militares e os jandarmes continua estavam estavam acompanhados perdão que ele queria dizer estava tem umas congruências acompanhado de Chapadinho que é o bachada Manoelzinho de novo estava acompanhando Chapadinho esse aqui é em tese em tese um membro desse grupo os outros estavam nos seus barracos se vossas excelências forem considerar se forem adotar a posição de que o réu o Ronaldo Bravo fazia parte da comunidade conhecia o Manoelzinho porque foi trabalhar no garimpo e tinha contato uma vivência nem que seja de ver de cumprimentar as pessoas se vossas excelências adotarem o fato dele estar presente num lugar em que outros estavam ainda assim ele não está no fato não é porque ele está no garimpo o garimpo é ilegal que ele cometeu o crime de homicídio junto com o Manoelzinho é isso que se tem que fazer constar o reconhecimento fotográfico conveniamos é muito feio a foto está muito mal feita é difícil o tempo que a acusação trouxe a vossa excelência é bem difícil eu não acredito nem um pouco seja ele não parece nem um pouco ele no meu ponto de vista pessoal mas faltou com uma regra do código de processo penal do artigo 266 lá o procedimento é diferente só que o julgamento é aqui a regra tem que ser validada mostraram pra ele disse que ele disse que era ele só aí está anotado aí na folha e é isso é o suficiente ele disse que era ele mas essa cadeia de custódia dessas pessoas aqui é insuficiente pra dizer o inverso sobre os olhares do parquê do mistério público pra dele ter dito que era ele mas fulano disse que não não citou Beltrano não citou esse aqui não era outro mas ele disse que era ele na foto então era ele ele disse que era ele ah parece que ele está com uma arma se fosse ele é isso que eu quero que vocês compreendam se fosse ele ele estivesse com uma arma ele participou do homicídio porque ele estava com uma arma é isso que vossas excelências tem que absorver até numa ótica da acusação no sentido de que estaria com uma arma que a garimpagem legal é grave que o ambiente poderia ser violento ele não está no crime de homicídio como é que fica o julgamento é porque ele estava com uma arma na cintura ou é porque ele era garimpeiro ilegal ou é porque ele matou os jandarmes vossas excelências tem que tomar cuidado com o jogo emocional uma morte ela sempre surpreende a gente principalmente quando agentes de estado estão no outro polo são pessoas investidas para a nossa proteção proteção do estado em quem confiamos a polícia o exército não por isso a gente tem que ignorar as provas dos autos e condenar não tem que se olhar o que há Manelzinho cita-se também quando foram pegos aqui e Macapá que ele veio de lá eu queria fazer com certeza o nobre promotor o nobre procurador não deve ser uma prática de lá do estado mas aqui doutor nos interiores fazem umas lotações é comum aí vai uma uma leva num carro só é normal paga 150 reais por cabeça enche o carro aí vão pessoas com isso é comum de interior para interior isso é é como vossas excelências sabem o nobre procurador disse que quem é que entra num táxi sem conhecer o outro mas a situação é que não seria bem o táxi a gente chama de dos piratas é comum o Manelzinho disse o seguinte quando ele foi preso que ele o Manelzinho não está vivo ele diz que não disse isso aqui da forma que está aqui que confessou que matou é muito é muito suspeito né aí eu confessei que matei dois jandarmes fei quatro e tentei matar outros dezesseis não é um pouco estranho para vossas excelências você não acha que até mesmo o culpado não faria um negócio desse ele disse o seguinte ele ele o próprio Manelzinho não traz esse sujeito aqui para esse processo para a cena do fato como é que vossas excelências vão ter elementos suficientes probatórios para manter na cadeia esse sujeito ele disse o seguinte aqui no confronto com a polícia francesa ocorrida no ano passado é o Manoel isso no ano passado atirou contra policiais e dois deles morreram aquela confissão e três deles e seus amigos também morreram naquela ocasião que o disparo contra os policiais foi feito por o Zil AR-15 que foi fui eu quem atirou no helicóptero me prendam que tem certeza que foi um tiro seu que matou dois policiais é suicida não é uma pessoa dessa é fácil dizer que ele confessou ele não está mais aqui que tem certeza que outro policial morto foi atingido por um tiro do seu colega abaixada que três colegas seus foram mortos ele cita baixada aqui quando foram presos aqui baixada ele não fala do são mais de uma meia dúzia de testemunhas em fase de carta rogatória que não era o procedimento que desejávamos e em fase de dado inquérito que dizem que não citam eles não dizem que não não ele não estava eles simplesmente não citam Ronaldo eles não citam mas antes de finalizar eu quero só fazer constar da vossa excelência teve outro caso que o ilustre membro parquê citou que não o caso de hoje que estaria brabo que estaria presente com o homicídio de um outro de jandarmes ele citou isso é só para mostrar que o réu teria uma periculosidade não é real nesse fato é o havia havia outra outro cara o cunha brabo quem ocupava a canoa galo nené brabo chapadinho um outro brabo manelzinho tem dois brabos como é que eu vou saber quem é quem quem seria o segundo brabo o segundo brabo é uma pessoa que eu conheço de vista eu não conheço e nunca falei com ele mora na aldeia do antônio do brinco não sei se ele ocupa uma casa um barraco conheço de vista outro brabo só para mostrar a fragilidade das provas três brabos dois ronaldos as testemunhas não citam o réu manuel mora ferreira isso aqui é na na corte de apelação forte de france primeiro de agosto 2012 mora manuel mora ferreira que é o manelzinho conhecido como manelzinho é suspeito de ter assassinado no dia primeiro de julho primeiro de julho 2012 um chefe local de dorlã apelidado brabo sendo em realidade conhecido como careca rico vossa excelência tem noção vossa excelência sente a vontade para condenar eu imagino que não assim como eu não me sentiria também não há só um estado de dúvida há mais que isso se eu não cito alguém que é acusado de um fato não há só uma dúvida há certeza há certeza e apesar de vossas excelências terem na constituição a constituição otorgou a vocês que julguem conforme a consciência eu arrisco dizer convicção que o juiz estogado nesse caso ele absorveria ele seria obrigado a absorver porque não tem elemento a lei obriga ele a absorver quando não tem o juiz aquele de provas e títulos como vossa excelência que está aqui vossa excelência não conforme a consciência e a convicção mas a lei também traz o seguinte que o júri pode ser caçado em termos mais simples não se mexe na decisão de vossa excelência mas o tribunal há de quem o de cima ele caça se for contrário à prova dos autos no fim das contas do que adianta decidir sobre um júri em que as provas não dão das a mim por tudo excelências exposto a defesa pugna para que no momento em que vossa excelência receberem aquisitação ao lerem a materialidade ela resta inequívoca em acusação de defesa de vergem morreu pessoas morreram pessoas infelizmente autoria foi Ronaldo brabo que matou os réus não excelências porque não tem prova nos autos que foi uma testemunha diz que ouviu dizer que ele estava lá que foi o bicho de público trouxe o resto não cita então a defesa pugna que vossas excelências com base no princípio do indúbio pró-réu digam que votem que o autor dos fatos não é o réu hoje aqui presente sobretudo em razão a falta de prova e da dúvida que consome não só a minha acredito que vossas excelências também e os membros do parqueiro se eu for o íntimo desse jeito é o que pugna defesa agradeço a atenção de vossas excelências passar a palavra excelência muito bem fique à vontade a defesa tem a palavra é o que a a Obrigado. Primeiramente, gostaria de saudar a V. Exª e dizer que foi um prazer em conhecê-lo. Dr. Mário, a gente lida muitas vezes com muitos juízes, mas eu gostaria de deixar registrado que, V. Exª, o exemplo da magistratura que dá acessibilidade. Infelizmente, não estou fazendo uma crítica a todos os juízes, porque não é com todos que tivemos acesso até agora, mas V. Exª, dos que a gente tem tido acesso, V. Exª é aquele que realmente oportuna as partes à conversa, saber, procurar, preocupado. Infelizmente, a magistratura hoje, a magistratura federal, ela tem sido colocada-se num patamar maior e que, infelizmente, não nos dá acesso. V. Exª não, como magistrado atuante, e V. Exª está há pouco tempo no Estado, e digo que sinto-me tranquilo para exercer esse mistério hoje aqui, de nós estarmos fazendo história da Justiça Federal do Estado do Amapá, porque a Justiça Federal funcionou, o Tribunal do Júri, até o território. E esse é o primeiro júri. Então, é com muita honra, muito prazer, e vê-lo tranquilamente presidir os trabalhos dessa sessão do Tribunal do Júri. Eu, se eu tirar o olho, já, eu gostaria aqui de saudar os nomes dos procuradores da República, o doutor Sadi, o doutor Bruno e o doutor Vladimir Aras. Dizer, V. Exª, acho que o objetivo nosso é um só. É que, no final das contas, os jurados estão minha decisão mais justa. E, por isso, foi erigido o Tribunal do Júri, para que a acusação e defesa, V. Exª representando a acusação, a República do Brasil, e a defesa, para que, no final das contas, o objetivo é o mesmo, saia a melhor decisão possível, o mais justo, buscado por V. Exª e pela defesa. Eu digo que os trabalhos são tranquilos, para quem já fez muito o Tribunal do Júri, que já viu situações outras, eu digo que o trabalho hoje, com grande tranquilidade, é de V. Exª. É um prazer, viu, Exª. Os funcionários da Justiça, sem eles a gente não consegue estar fazendo um trabalho de forma digna. A nossa querida, que nos serve o café, sem ela o café, a gente já estava dormindo aqui. É fazer, render as homenagens ao pessoal da segurança pública, a polícia militar, eu vi aqui policiais federais, ou próprios agentes penitenciários, aliás, polícia penal, os policiais penais, que nos guarnecem e nos possibilitam uma tranquilidade do trabalho. Eu gostaria aqui de... A defesa, esse é um, eu já fiz, faço, sem o Tribunal do Júri, não sei se V. Exª já fizeram antes, tem algum de V. Exª que já fez júri antes? Esse é o primeiro. A senhora fez. Dona Adélia, é isso? Dona Adélia, o Machel, é Machel, a Eiline, Rose Gleudo, é Rose Gleudo, Lucy Carmen, nome bonito, Maicon e Luana Gonçalves. Eu não sou muito afeto a estar segurando o microfone, eu gostaria de falar a V. Exª, que esse é o momento, Exª, que nós todos, nós todos buscamos. Nós assistimos às coisas, nós ouvimos os comentários dos outros e hoje é o dia em que a sociedade, ela, representada por V. Exª, cada um de V. Exª, tem a oportunidade de, num caso grave, qual esse, a imputação de 16 tentativas de homicídio, de dois homicídios consumados e quatro lesões corporais, de tomar aquela decisão que a gente busca, a gente busca fazer justiça nas coisas de casa, da casa da gente. Os nossos filhos brigam e a gente procura saber o que aconteceu, para ponderar com um, ponderar com o outro, para saber realmente as coisas como se desenrolaram. O Tribunal do Júri, Exª, é muito mais do que um amontoado de papéis. Ele é a história, a vida de dois policiais franceses que, infelizmente, morreram, de outros tantos que dizem que houve a tentativa de homicídio contra eles e de quatro ficaram lesionados. Dizer ao povo francês, ao representante do governo francês que aqui está, dizer que a defesa do Ronaldo se solidariza com tudo isso. O Ronaldo aqui, ele é acusado de fazer. O Ronaldo é aquele sujeito que, V. Exª, tiveram oportunidade de ouvir no depoimento, que diz a acusação tratar-se de um depoimento mentiroso, eles não podem dizer o contrário e impedir a condenação dele aqui. O Ronaldo é um homem simples, como muitos outros brasileiros, saíram de sua terra diante da necessidade, diante da dificuldade, muitas das vezes da fome, para se submeter em um outro país para ganhar poucas coisas. Às vezes, nem dá para alimentação, no final das contas. Eu falo a V. Exª, eu não sei se V. Exª, algum já teve a experiência de ir a uma área de garimpo. Imaginem, V. Exª, que em um garimpo, em especial em um garimpo ilegal, é tudo mais difícil. O carregador, que é a atividade do Ronaldo, ele tem que carregar 45 a 60 quilos. Eu já vi. Eu fui advogado de uma área de garimpo chamada Capivara, que é dentro da FLON, na Floresta Nacional do Amapá. E eu precisava ver e, loco, como era. Aí eu digo, vou lá com vocês. Aí eu digo, a gente vai de avião? Ele disse, não, doutor. Não vai de avião para lá? Eu digo, tem uma moto? Ele disse, não, doutor, não tem moto lá. Dá para chegar de barco? Não, doutor, não chega de barco. Como é que a gente vai? Ele disse, andando. Andando? É, eu já tinha dito que ia. Estava mais novo, hoje estou com 52 anos. E fui. Andei três horas sem parar, subindo e descendo montanha. E quando eu via o burrinho, que é a atividade dele, o sujeito passava por mim com um carote de 60 litros de combustível e eles não andam. Eles correm. Eles passaram rápida para carregar. É o trabalho. É esse o trabalho que ele fazia. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem carregar meu peso ou varar um negócio desse aí. Essa é a realidade. É isso que existe nos garimpos. Em especial nos clandestinos. O material lá chega por esse tipo de trabalho. por esse tipo de trabalho. Se não tivesse as pessoas para carregarem lá, seria muito mais difícil ainda. Mas hoje nós não estamos aqui para julgar o Ronaldo porque diz o procurador da República que o garimpo é ilegal e que ele exercia uma atividade legal. O garimpo é ilegal, tudo é ilegal. A gente não está julgando o Ronaldo porque ele carregava material para o garimpo. O Ronaldo, aqui, hoje, ele está sendo acusado de 16 tentativas, dois homicídios consumados e quatro lesões corporais. aí o procurador da República diz que é sempre muita coincidência acontecerem as coisas e o sujeito prestar um depoimento aonde ele entra num carro com outro sujeito em que ele não conhece. E que o depoimento policial sempre tudo é igual. Não sei se vossas excelências trabalham ou tem algum advogado que já divulgou na área criminal aqui. Excelências, depoimentos policiais quando há alguma divergência talvez na vírgula. Porque o ctrl-v, ctrl-c. Tira o nome de um, o outro disse isso, coloca isso, coloca aquilo. Por quê? Por que essas coisas acontecem nas nossas polícias de um modo geral? Eu não estou falando contra a polícia, não. Mas, por conta de fatos, de histórias, de agressões, de depoimentos para o Estado, eu sou o exemplo disso. Vossas Excelências, acho que eu já não fui ameaçado em delegacia de polícia. Não posso falar que fui ameaçado na Polícia Federal porque eu nunca fui ameaçado lá. Na Polícia Civil, ameaçado de porrada, de ser preso. Isso já foi muitas vezes. O reflexo disso, Excelências, é que a própria lei estimula ou determina que a prova produzida na fase policial não tenha validade. Ela carece de validade por segurança jurídica, Excelências. O sujeito está preso lá. Ele não está a passeio, ele está preso. Vossa Excelência, já viram alguém preso numa delegacia? Vossa Excelência, já viram o tratamento que se dá a alguém numa delegacia ao sujeito que está preso? Muitas vezes. Então, por conta dessa situação que pode ocorrer e ocorrem muitas vezes dos depoimentos feitos na marra, na base da porrada, na base da coação do medo, é que a prova tem que ser produzida judicialmente. eu tive a oportunidade de ir atender um sujeito na delegacia de polícia que hoje é ali a delegacia de mulheres e lá eu cheguei com um delegado e disse, doutor, sou advogado do fulano. Ele já prestou depoimento? Ele disse, não, prestou depoimento. Eu gostaria de acompanhar o depoimento dele. Ele disse, não tem problema. Chama o sujeito. Quando vem, vem um cara todo torto, a cara toda quebrada. Ele senta lá, eu sento, cara, tu está desse jeito todo, peguei porrada. Aí o delegado começou a dizer para o escrivão, ah, por que o fulano disse isso, 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 isso? Doutor, o senhor vai perguntar para ele? Não, não, já colhi o depoimento dele lá atrás. Eu digo, eu estou vendo. Não, doutor, não é assim que funciona, não. O senhor vai perguntar as coisas para ele agora na minha frente. Não, doutor, já colhi. Então, doutor, para a gente não ficar discutindo à toa, o senhor lê os direitos funcionais do meu cliente, que ele não vai mais falar nada. Simples. Está resolvido? essa é uma das razões por que os depoimentos policiais, sem a presença do advogado, sem a assistência para que sejam um procedimento correto, tem a validade. Serve para que seja ofertada a denúncia, mas é uma decisão unânime de todos os tribunais desse país, inclusive dos magistrados, que quando a prova é feita na fase policial, ela não serve de fundamento para a condenação, porque falta requisito, aquele requisito que eu falei do artigo 155, a prova tem que ser no contraditório judicial. Ah, mas a prova foi produzida lá na França, é um outro país, a regra não é a nossa. O doutor Daniel muito bem mostrou a vossas excelências inúmeros depoimentos que demonstram que o réu não estava presente, que o réu não participou desses fatos que aconteceram. mas como é que o Ministério Público então mostrou aquela foto que para eles é a prova para a condenação, de que ele é uma pessoa perigosa, que ele participou de um outro fato criminoso, sobre esse processo eu não sei. Eu digo a vossas excelências que eu advogo na área do IAPOC e lá no IAPOC aquele burburinho acontecia, aconteceu aquele fato, morreu jandarmes lá, foram atacados, não sei o que. Eu ouvia dizer dessa história. Até que conheci uma pessoa no IAPOC, disse assim, olha, eu sou amigo dos meninos que estão presos. Doutor, dê uma olhada por eles, eles não têm família, não tem ninguém aqui, veja o que o senhor pode fazer por eles. eu vim à penitenciária, conversei com eles e fui ler o processo, se você é advogado de vocês. Porque até então tudo que eu tinha ouvido falar desse fato criminoso, que os policiais, jandarmes, estavam descendo de rapel de helicóptero e foram baleados e caíram, eu vi que não existia nada daquilo. Eu vi que existe muito folclore eu não estou menosprezando a realidade daquele dia em que, infelizmente, morreram dois policiais franceses. Mas aí, será, qual a razão dos sujeitos de atacarem os jandarmes quando eles estavam chegando lá naquele lugar? eu, vossa excelência, eu não quis juntar aqui os diversos fatos que já ocorreram em rios, próximo do Iapoque, naquela região, dos jandarmes abordando brasileiros descendo de canoa. em que morrem crianças afogadas, mulheres, as coisas são jogadas fora, é uma situação de guerra, uma situação terrível, que, infelizmente, a gente não vê apuração, a gente não vê um procedimento para saber. Eu digo isso, excelências, porque, com certeza, os garimpeiros que estavam lá, que aquele exército francês, que os jandarmes que iam chegar lá, eles se sentiram ameaçados. Eu estou, assim, igual como faz o Ministério Público, hipoteticamente criando uma situação. Então, o sujeito imaginando que seria uma situação difícil para eles, atiraram na polícia. Eu não acho certo. hoje aqui, o julgamento é contra o Ronaldo. Por que Ronaldo? Por que o Ronaldo está sentado hoje aqui sendo julgado? Porque, naquela abordagem que o Bob fez, ele estava no carro. E ele se tornou o Ronaldo bravo que atirou nos policiais. eu vou mostrar a vossa excelência que até a prisão dele, a polícia francesa já fazia a investigação sobre aquele fato no garimpo. Excelência, eu vou usar os autos do processo. Se vossa excelência quiser que eu diga a numeração da folha e tal. É sempre importante, doutor, se você puder só citar a primeira folha, porque como está sendo gravado, e aí fica fácil, mas pode ficar à vontade para citar o que só é necessário. Excelência, bom, é o anexo 2, as folhas 243. Eu quero ter oportunidade de mostrar vossas excelências de um a um o quadro fotográfico em que era feita a investigação pela polícia francesa. Eles tinham algumas fotos de pessoas que julgavam participar desse fato, ter participado do crime, daquela operação que resultou na morte de dois jandarmes. aqui seria os participantes. Nesse quadro, excelência, eu vou ter que reacepercer. se está presente aqui a foto do Ronaldo, o brabo. eu vou ter que ver o que é que se fazia. Esses eram os investigados. Vamos mais à frente. Obrigado. Eles fazem a investigação. E tem um brabo aqui. Todos os depoimentos aqui. Todos os depoimentos. Nunca apareceu Ronaldo. Lima Silva. inclusive no processo em algumas partes aparece Ronaldo. Silva Lima. Outro é Lima Silva. E o brabo, ele morre. Que é o cacheado. excelência, eu poderia ler aqui todos esses depoimentos do inquérito policial. Todos. Está aqui. O Ministério Público pôde ler. Aqui nunca tem Ronaldo. Quando foi que apareceu o Ronaldo aqui? Quando ele foi preso, excelência. Quando o Ronaldo foi preso pelo BOP. Aí, anexaram nesse inquérito aqui. Bem aqui tem a foto, tem um tal de brabo. Ele não tem nenhum nome do brabo aqui. Um organograma bem aqui. nada, né? Aí, é aquela parte que o nobre procurador da República pega a foto e mostra para vossas excelências, onde supostamente Ronaldo estaria com um fuzil. Vou pegar aqui, que é exatamente isso. Depois dele preso, excelências, é que veio a história da participação do Ronaldo. Depois que ele foi preso, apareceu a foto, ele mostra para ver o que foi preso. A excelência pode ver bem aqui, quando ele foi preso? Essa é a foto que a polícia tirou no dia que ele foi preso aqui no Brasil. Essa é a foto aqui. Depois desse dia da prisão dele aqui, ele se tornou o matador de jandarmos. A foto foi apresentada para vossa excelência. Aí ele se tornou o matador dos jandarmos. Em que o procurador da República trata da autoria. Vou mostrar vossas excelências a prova cabal de que fulano participou do domicílio. E aí ele traz a foto. E para justificar, excelência, a condenação aqui, o pedido dele a vossas excelências, ele trouxe uma foto em que supostamente o sujeito estaria com um fuzil. Eu queria ter acesso a essa foto. Ao original da foto, excelências. Ao original da foto. Por que o original? Qualquer coisa hoje se manipula, excelências. Vossas excelências têm tido contato diário com coisas que foram criadas. O sujeito para ser imputado de uma pena tão grave quanto essa, a sua defesa teria que ter direito, excelências. A prova, a foto original para ver se houve manipulação. Muitas das vezes, coisas aparecem como originais e não são. Nós estamos falando de um processo, excelência, onde eu imaginava, sim, houve um confronto com os policiais e eles viram quem atirou neles. Excelências, nenhum dos jandarmes, nenhum dos participantes daquela operação viram quem atirou neles. Nenhum viram, nenhum deles. Todos os depoimentos dos jandarmes estão aqui. Pergunta, você viu o fulano? Não, não dava para ver, só dava para ver floresta, não dava para ver nem de onde vinha o tiro. E hoje aqui, excelências, com tranquilidade, brilhantes procuradores da República, fazendo às vezes ao país europeu, que ele disse a Europa, é outra coisa. Nós aqui somos sérios também, excelências. Existem regras, existem regras para julgamento aqui. Nós não vamos pedir condenação ou absolvição para agradar ninguém. Agora, eu duvido, excelências, eu duvido. Tenho 28 anos fazendo tribunal do júri. Se um, qualquer um dos procuradores da República, se estivesse na situação do Ronaldo, iriam dizer assim, pode me condenar, a prova já é suficiente para me condenarem. Hoje o Ronaldo aqui é um bandido, como disse o procurador da República. Hoje aqui nós temos que agradar a mãe de alguém condenando outra pessoa, excelência. A mãe do Ronaldo sofre a ausência dele. Hoje, nós teremos a oportunidade, no dia 27 de novembro, de ter feito justiça. Se fosse para condenar o Manuel, ele seria condenado, excelências. Como disse o nosso promotor, ele pegaria 30, 40 anos, prisão perpétua, mas ele estaria vivo. Eu não estou falando aqui defendendo ele, não, excelência. Eu estou falando do direito do sujeito de não morrer dentro da cadeia. O que é, excelência, no final das contas, o que se busca? Porque é fácil dizer o sujeito está preso por ordem da Justiça Federal. O juiz federal que presidia esse caso, excelências, queria mantê-los, além dos quatro anos, em presídio federal. Pouco importava. O juiz federal, o corregidor dos presídios federais, fez assim, não tem motivo para ficar aqui. E voltou com eles para cá. Primeiro de janeiro de 2022. Pior do que prisão perpétua é a morte. Ainda estão buscando o laudo, ou a certidão de óbito, da morte do Manuel. Eu tinha a foto dele no meu celular, morto na cadeia, afogado pelo catarro. Ele morreu dia 1º de janeiro de 2022 daquele surto de gripe que deu na cadeia. Morreram dois presos. Um foi ele. Prisão perpétua é mais do que isso? É assim que, com essas provas que eu quero ser julgado num país estranho? Ah, porque o Ronaldo pegou 30 anos lá na Paramaribo, sei lá, o lugar onde ele falou, e o outro pegou prisão perpétua. Eu não sei se ele julga um povo dele lá assim. E as coisas soam estranhas. Como se nós estivéssemos aqui que fazer as coisas para agradar. Excelências, é um monte, é uma sucessão de erros esse processo desde o início. Eu estou mostrando a vossa excelência como o nome do Ronaldo chegou nessa situação. É uma sucessão de erros desde quando foi feita aquela fatia de cooperação. O nome do Ronaldo surgiu dentro dos depoimentos porque um jandarmo sobrevivente do fato nos depoimentos foram perguntados a ele. vocês viram que atirou? Ele disse, não. Não dá para ver ninguém. Nem de onde vinha. Você viu o Manuel? Ele disse, não dava para ver ninguém. Não tinha como ver nada. Nós não descemos. Como é que você sabe que foi o Manuel? Porque no dia anterior à operação nós fomos numa reunião e lá surgiu o nome do Manuel. Aí, excelências, eu vou dizer uma coisa para vossas excelências. eu não desacredito nas coisas que acontecem em outro país. As regras dele. Talvez se eu fosse para lá eu me submeteria a isso. Eu ia ter que ver as regras daquele país. Mas as regras do Brasil são diferentes. E são as nossas regras aqui. Nós não temos que esquecer as nossas regras para satisfazer. Como disse o procurador, hoje está sendo transmitido o julgamento e a família dos policiais que morreram tem a oportunidade de assistir. E eles estão tendo oportunidade, excelência, como vossa excelência estão tendo oportunidade de saber realmente as coisas que aconteceram. A defesa, excelência, pugnou pela nulidade para que ficasse consignado desde então, embora o nobre juiz eu já imaginava que ele ia indeferir. Por cessemínio direi defesa, excelência. Como é que vossa excelência são juízes da causa? Vossas excelências tinham direito de ouvir as testemunhas da acusação, excelência. Eu posso listar para vossas excelências pelo menos umas 50 perguntas que seriam importantes nós conhecermos. Nós conhecermos, nós sabermos, para que nós, excelências, tomassem uma posição certa e segura de que nós vamos fazer o que é justo. Nós não vamos fazer nada para agradar ninguém. E o trabalho de vossas excelências é esse. É por isso que não está aqui um juiz togado. Se não estariam sentados aqui sete juízes, então bastava só um juiz togado ali para ele decidir dia e que seria. Por isso que foi criado, excelências, o tribunal do júri que dizem que são leigos. Eu não acho que vossas excelências são leigos. Vossas excelências têm a experiência de vida, excelência, que em muitos casos sobrepõe ao que tem um procurador da República. A experiência que tem um advogado se sobrepõe, excelências, à experiência de um juiz federal, de um juiz do Estado, é essa vivência, excelências, que muitas das vezes eles não têm. E é por isso que não é uma cabeça. É por isso que são sete cabeças para decidir. E hoje, excelência, diferente do que já foi há tempos atrás, o tribunal do júri não era composto por sete jurados. eram doze igual ao sistema americano. Se não me engano, foi em 1967 que teve uma reforma no Código de Processo Penal para modificar a composição do tribunal do júri, na época dos militares, que era para facilitar a condenação dos seus oponentes. O sistema brasileiro era igual ao americano. no sistema americano, excelência, são doze jurados. E quando tem um voto divergente, não se condenam. E hoje aqui, excelência, começamos oito horas da manhã, vamos supor. nós estamos aqui agora, deve ser quase três horas da tarde. Nós estamos revivenciar, excelência, de forma capenguíssima, com todo o respeito. Culpa da defesa também, mas esse é um processo capenga. capenga. A gente não consegue refazer a história. Nós não conseguimos refazer aquele momento importante que aconteceu no dia 27 de junho. Nós estamos aqui tentando decidir hoje, em razão da morte de dois policiais franceses, meses decidir a sorte de um sujeito que já está lá, esquecido dentro da cadeia. Ele já está condenado há muito tempo, excelências. Por esse processo aqui, ele está há sete anos presos, excelência, sete anos presos. Vossas excelências, lembram do que fizeram o mês passado? O mês passado, excelências. Vamos multiplicar por doze e desses doze multiplicar por sete. Será que há sete anos atrás o que era que nós estávamos fazendo, excelências? Ele reconheceu o erro dele de comprar uma arma. Ele foi preso e pegou uma pena altíssima, nove anos, nove anos, por todas as informações que foram colocadas absurdas dentro do processo dele. Se tornou o homem perigoso. Nove anos, excelência, ele vai completar dez anos preso. O que era que vossas excelências tinham feito há dez anos atrás? As regras da prisão lá, de onde ele foi condenado há trinta anos, será que ele estava preso hoje? Eu estou tentando demonstrar, vossas excelências, o absurdo desse processo, excelências. E não pense, excelências. Não pense que isso acontece porque ele é o Ronaldo. Isso acontece, excelências, e poderia acontecer com qualquer um de vossas excelências. bastava um sujeito lhe apontar o dedo. Como nós temos as coisas acontecidas no nosso dia a dia. Como disse o procurador, é porque nós vivemos num país violento. Lá na França não tem violência. Ninguém mata ninguém, ninguém faz nada contra ninguém, é só o Brasil que não presta. Só os brasileiros que saem daqui para matar os outros lá do outro lado. e por isso o Ronaldo agora tem que responder por tudo isso? Papel, excelências. Papel aceitar tudo. Eu vou dizer uma coisa, vossas excelências. Tem gente com gosto de tudo. Tem gente que não gosta da gente e a gente não sabe. Tem gente que bate na nossa costa, excelências, e não gosta da gente. E para falar mal, aí vem o Ministério Público Federal, brilhantes procuradores da República. Brilhantes procuradores da República. Homens que, para chegarem aonde estão, excelência, tiveram que, ó, ralar. mas não é com esse caso que se vão fazer história. A história tem que ser contada, excelências, por vossas excelências, pelas coisas que vossas, que deram oportunidade a vossas excelências de ver. Quem é que tem certeza diante dessas fotos? Aquela foto do Ronaldo que aparece com um fuzil, aquilo é prova do homicídio? Ele foi acusado de ter um fuzil? Não. Aquela foto, excelência, pode ter sido manipulada? Pode. Depois que ele esteve preso aqui, poderia aquela foto ser manipulada? As pessoas hoje fazem tudo. Talvez, excelência, a condenação do Ronaldo dê alento a alguém. Vou dizer, vossa excelência, talvez ela dê alento ao comandante daquela operação fatídica. Porque naquele primeiro momento, excelência, houve um sujeito ferido de raspão e o helicóptero foi embora. eu não estou questionando da autoridade da polícia francesa de voltar lá e fazer o que quiser fazer. O que eles sempre fazem. Mas era de tomar o cuidado, excelências, para que os próprios policiais não se pusessem em risco numa operação daquela. Aquilo foi um desastre. E hoje, aqui, talvez, a condenação do Ronaldo sirva para aliviar o coração daquele comandante que fez aquela operação errada. Polícia francesa tem todo o direito de fazer e do modo como bem entender. Agora, excelências, como eu mostrei a vossas excelências, doutor Daniel Modesto mostrou a vossas excelências, ao emaranhado de história de disse-me-disse. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vossas excelências. Hoje, aqui, eu sei o que está acontecendo nesse processo. Vossas excelências, aqui, estão comigo. Vossas excelências viram, por exemplo, o doutor estava interrogando o réu daquele momento e eu, excelência, a posição dele seja aquela, mas a defesa interviu. O procurador fez daquele modo e eu intervi. Eu falo isso, excelências, porque todo procedimento policial, todo procedimento judicial que aconteceu desse processo aqui, eu sei o que aconteceu. Ou ele está gravado. Agora, eu não sei como foram os depoimentos de ninguém fora do Brasil. Eu não sei como se deram os depoimentos fora do Brasil. Eu não sei qual era a condição do sujeito prestando depoimento fora do Brasil. Eu não sei a animosidade, que tipo de imputação tinha aquele sujeito para ele tentar sair e dizer que fulano, ouviu falar que fulano estava nisso ou estava naquilo. Eu só sei dizer, excelências, que pelas provas produzidas dentro desse processo, sob o crivo de contraditório, excelência, e a que a acusação tinha a oportunidade de trazer para vossa excelência, fica muito comum, fica muito simples dizer, excelências, hoje, para vossas excelências, que a testemunha não é obrigada a vir se ela não é do Estado. ela não é obrigada a vir. Imagina uma testemunha estrangeira e a justificativa não foi essa para que as testemunhas viessem. Era porque ficou o Ministério Público a cargo, pelo menos, da acusação de trazer testemunhas para serem ouvidas. Para que o Ministério Público, a excelência, trouxesse a vossas excelências a possibilidade de um julgamento justo. E daí, vossas excelências, como eu, que faço a defesa do Ronaldo, teríamos oportunidade de perguntarmos. Mas, diante da crise, o Ministério Público não teve condições econômicas de trazer. aí, a defesa foi intimada para saber se tinha interesse de trazer os jandarmes aqui. O cara está preso há três anos. Ele tinha um dinheiro que nem o dinheiro dele apareceu, R$ 500. Como é que ele traria? Tem gente que diz assim, mas ficou bom para a defesa? Acho que testemunha de acusação não vir. Eu não. Eu queria que elas estivessem aqui. Eu queria perguntar a eles qual foi a posição que eles estavam, quem foi atirado, aonde estava, se tinha alguém atrás deles. Excelência, no ano de 90, 95, 96, os policiais, uma delegada e duas agentes de polícia foram perseguir um sujeito chamado Tempo Feio. Eles olham para a cara do sujeito, por isso colocaram aquele apelido nele. Até brinco com ele. Ele vai, dentro da cadeia, Tempo Feio, vem cá. Como foi aquela história lá? Doutor, não sei. Eles tinham me prendido, eu consegui fugir, pulei o muro e quando a policial foi pular o muro, a arma dela disparou e matou a outra policial. agora me diga, pelo que eu li dos depoimentos dos jandarmes, ali é uma coisa que a gente tinha que esclarecer. Qual era a posição de cada um? Como os tiros partiram? Pelo que eu vi do depoimento, eu acho que o doutor depois vai colocar, tem um que pegou um tiro que foi pelas costas. Era interessante verificar isso, porque se o cara está lá em cima atirando, ele não vai conseguir atirar na minha costa se eu estou de frente para ele. Então, era excelência, eram importantes situações para que a gente perguntasse e aqui, nesse processo, tem diversas perguntas que foram feitas, eu não sei se o tradutor não soube fazer as perguntas para eles, mas eles não responderam porque eles diziam que não entenderam a pergunta. Mas tem muita coisa para a gente esclarecer e hoje aqui a gente não teve oportunidade. Eu não vim aqui para correr de júri, eu conheço esse processo. Eu vim aqui e eu vi a preocupação do nobre procurador da República que ele disse e ele justificou que ele está nesse processo desde novembro, eu também estou nesse processo desde novembro, doutor Bruno Silva Domingos, que ele disse naquela manifestação que eu fiz com relação ao adiamento, que era importante decidir sobre a prisão, que o réu já estava preso há tempo demais. só agora se eu ver isso, doutor? Eu fico imaginando qual é assim a ideia que tem um juiz federal de deixar o sujeito, e isso daqui não cabe ao doutor porque ele está nesse processo recentemente. Acho que depois da designação, depois de dezembro, vossa excelência sumiu a vara. Foi isso? É agora em janeiro, em janeiro de 2022. Eu ia entrar com a Bias Corpus para instigar, foi remarcado o júri, foi remarcado o júri porque o cara está preso? Eu não fiz, eu não fiz porque eu não ia poder colocar o nome do juiz que antecedeu ao doutor Mauro. Sete anos, sete anos preso sem julgamento. hoje estamos aqui diante de vossas excelências com essas provas que o Ministério Público diz que provou para vossas excelências. Tem diversos depoimentos aqui, excelências. Tem policial dos jandarmes que eles disseram que não atiraram em ninguém. Eles estavam de helicóptero, eles foram atacados, eles não atiraram. mas tem deles que diz que atirou. Eu vi o depoimento que o doutor tentou ler, não sei se estava em francês, se estava mal traduzido, como foi, que diz uma pessoa que estava perto, ela estaria perto que viu fulano se clando a atirar. Vossas excelências, acreditam que no meio de um tiroteio alguém vai ficar olhando para cima esperando? Vossas excelências acreditam que um helicóptero do exército francês, da jandarmeria francesa, iria ser atacado sem revide dentro da terra deles. Todos eles estavam fortemente armados. Só pegar o depoimento que eles dizem, igual ao tipo de arma que eles estavam usando. Era fuzil, espingarda 12, era arma de grosso calibre. Vossas excelências acreditam que alguém ficaria olhando lá, o sujeito estava a seis metros de mim, eu vi ele atirar quando acertou. Excelência, todo mundo quer se colocar na cena do fato ou, para agradar o governo francês e, não sei, se a pessoa teve algum benefício ou não, não sei, mas não é uma hipótese. eu vejo as pessoas contando histórias, eu vejo pessoas contando histórias. Eu tenho, e eu tive ideia disso, porque quando eu sou marçom, na marçonaria, os marçons têm um modo de se conhecerem, de se identificarem. dizem que o marçom se conhece por sinais, toques e palavras. E essas palavras, ela é uma única palavra no Brasil todo. Todas as lojas marçônicas do Brasil têm uma única palavra, que seria aquela sênia, aquela palavra-chave, que numa sabatina para saber se o sujeito é marçom mesmo, você vai dizer e vai saber se ele vai responder eu vou dizer a vossas excelências como essa palavra é dita. Na maçonaria existem três autoridades dentro de uma loja maçônica. É o venerável mestre, o primeiro vigilante e o segundo vigilante. Coloca-se o venerável mestre nessa ponta aqui, coloca-se desse lado o primeiro vigilante e desse lado o segundo vigilante. Bem aqui o venerável mestre da loja ele pega um maçom com o braço desse lado e pega outro maçom com o braço desse lado. Lá na ponta fica o primeiro vigilante e daqui desse lado o segundo vigilante. E a palavra é dita no ouvido para que ninguém escute. E o sujeito no ouvido do maçom aqui diz assim abacate no outro aqui diz abacate. O primeiro vigilante segundo vigilante são os últimos a ouvir essa palavra e vem dizer para o venerável qual foi a palavra que foi dita. Chega a pera, chega a maçã, chega a salada de fruta. Então, excelência, tem muita gente que escuta as coisas e não sabe o que escuta. Tem muita gente que quer se pôr na cena de um crime. Tem muita gente que quer ser importante. Quantas vezes vossa excelência já não viu isso? Quantas coisas já foram ditas de vossas excelências que não são verdade? Hoje nós estamos aqui, excelência, julgando um sujeito, o Ronaldo, um homem simples, cujo apelido é brabo, porque ele era brabo no serviço. Quantas vezes a gente já se referiu a palavras assim? Olha, fulano é brabo pra caramba, ele não sabe fazer serviço, ele não serve fazer serviço. O sujeito não tem o apelido de brabo porque ele seja uma pessoa violenta. Mas depois da sua prisão, depois de que ele bateu aquela foto, que a polícia, o BOP, bateu a foto, e ele está aqui no processo de serviço. E apareceu um monte de coisa. o procurador da república, doutor... Doutor Sandro, eu vou só pedir licença à vossa excelência para informar que o tempo regulamentar de vossa excelência está encerrado, mas em deferência à vossa excelência e à defesa, assim como o físico acusação, vossa excelência tem um prazo de mais dois, três minutos para concluir. Certo, excelência. Eu vou concluir dizendo uma coisa, vossa excelência, porque a acusação pode dizer, olha, doutor, não vou à réplica, não vou à réplica, então, a defesa aqui, excelência, ela nega a autoria. O Ronaldo não estava nesse fato, o Ronaldo não atirou no exército francês, no gendarme RIS, não provocou a morte de ninguém. Não há prova disso, excelência. Então, são três perguntas iniciais que vão ser feitas às vossas excelências. A primeira pergunta obrigatória é sobre a materialidade, aquilo que o doutor Sadio e eu mostrava à vossa excelência, a perícia da morte. Houve uma lesão, isso é a prova de materialidade. Houve crime de homicídio? Houve homicídio? Houve. Houve homicídio. E a lesão corporal que ele colocou lá. Mas aí a outra pergunta, a primeira pergunta, a defesa e a acusação estão nisso, dizendo assim, houve materialidade. O que discorda a acusação e defesa é que a acusação diz que o Ronaldo estava nisso e participou disso, a defesa diz que não. Então, a segunda pergunta que vai ser feita, se o Ronaldo atirou no helicóptero num momento lá e provocou a morte, não, não está provado nisso, excelência. Não tem nenhuma prova disso, excelência. Então, isso, doutor, de qualquer modo, vai esclarecer, a tese da defesa é negativa de autoria, excelência. Agora, a acusação tem a faculdade de falar mais uma hora sem entender conveniente necessário. E, obrigatoriamente, a defesa terá que vir a tréplica. A acusação viria a réplica e a defesa viria a tréplica para mais uma hora de acusação e mais uma hora de defesa. Eu agradeço a vossa excelência a oportunidade de ouvir a defesa, ouvir este defensor. Obrigado, excelência. Muito bem, eu agradeço muito a vossa excelência, doutor Sandro, pelo alto nível, pelo elevado nível dos debates, assim como ao vosso filho, o doutor Daniel Modesto. agradeço muito a defesa pelo alto nível dos debates. A acusação já me informou que irá a réplica. E eu sugeriria, se todos estiverem de acordo, a gente fazer uma rápida suspensão, não mais do que 10 minutos, 10 a 15 minutos, para que todos possam ir ao banheiro, beber uma água e, na sequência, a gente volta com a réplica e com a tréplica. Mantida a incomunicabilidade dos jurados. Suspensão de 10 minutos. Por gentileza, senhores membros da tribuna, caso desejem, tem um lanche servido lá no refeitório, no segundo andar. Muito bem. Recomposto o conselho de sentença, vamos dar sequência no nosso julgamento. A acusação informou que irá a réplica e, na sequência, a defesa terá a palavra final através da tréplica. Concedo, então, a palavra à acusação ao Ministério Público Federal pelo prazo legal e regulamentar de uma hora. O Ministério Público Federal tem a palavra, senhora. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez. Cumprimento a bancada da defesa, cumprimento também a polícia penal, que, por falha minha, não foi referida no início dos trabalhos e já passo mais uma vez a me dirigir a Vossas Excelências para que a gente possa comentar algumas das alegações defensivas. Eu já vou dizendo ao senhor, senhora, senhores, eu não sou maçom. Não sou maçom, mas eu sei reconhecer um mentiroso quando eu vejo ele. Ele mentiu aqui para Vossa Excelência. A tese da defesa é toda de que ele não é a pessoa que estava em Dorlan no dia 27 de junho de 2012 como responsável, co-responsável, junto com Manuel Ville, dos crimes que resultaram na morte de dois militares franceses e nessas outras lesões contra esses também militares franceses. só que os senhores ouviram. Ele dizia aqui que não conhecia ninguém. Passou dez anos lá e não conhecia ninguém. Mas uma coisa ele disse que o nome dele é Brabo da Morgana. E Brabo da Morgana é mencionado diversas vezes por diversas testemunhas de que ele era um dos integrantes do bando que nós chamaríamos em português de quadrilha de Manoel Zil. Ele não é o carregador que ele um dia foi. Ele um dia foi um carregador, mas decidiu mudar de vida e é disso que nós vamos tratar aqui nesse contexto senhores jurados e senhoras juradas de dois conjuntos criminosos um na parte da manhã nessa altura os senhores já perceberam que uma parte dos eventos acontece por volta das dez horas da manhã quando o helicóptero chega e esse helicóptero é recebido a balas de pessoas que ninguém viu pessoas que ninguém viu mais ou menos. Mas por que que essas pessoas ninguém viu? porque essas pessoas estavam emboscadas. Qual é o conceito de tocaia? Senhor Rosigleudo, qual é o conceito de tocaia? Qual é o conceito de emboscada? Qual é o conceito de um ataque à traição? É justamente a impossibilidade de quem está por ali passando ver o que está vindo como ameaça, como risco. E os policiais estão no helicóptero que no momento em que receber os tiros estão a 60 metros de altura. Depois os policiais quando descem, os militares quando descem, vêm em duas filas por uma estrada em que só passa moto, quadriciclo e recebem tiros do meio da mata. No meio da Amazônia, no meio da selva amazônica. Por isso que ninguém vê. Mas uma das pessoas e isso foi mostrado aqui pelo meu colega Bruno viu uma das pessoas chamada Priscila. E por que que Priscila não está aqui hoje? O senhor sabe, senhor Rogelio? O senhor sabe, senhor Maicon? Jurada Adélia? Por que que Priscila não está aqui hoje? Porque mataram Priscila. Por isso que ela não está aqui hoje. Para dizer que viu Ronaldo, brabo, neste dia atirando no helicóptero da gendarmerie francesa. Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos, como ficou bem visto aqui quando falou o meu colega Bruno, da ponta lá, uma sucessão de eventos que não estão em julgamento aqui hoje. Mas uma sucessão de eventos que é muito importante que os senhores e as senhoras compreendam. Os senhores e as senhoras perceberem que ele, Ronaldo, brabo, é o brabo da Morgana, que era integrante da quadrilha de Manuelzinho e não outra pessoa qualquer, outro Ronaldinho, outro Ronaldo, e tem muitos Ronaldos por aí, famosos e menos famosos, mas tem um Ronaldinho preso em Basterra, lá em Guadalupe, lá em Guadalupe, no Caribe, cumprindo pena por esse crime, por esse crime, como integrante desta organização criminosa que matou esses dois militares franceses e tentou matar os outros. Esse é o Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldinho. E eu perguntei aqui a ele, os senhores ouviram? Se os senhores quiserem rever o interrogatório, podem pedir o juiz. Tem outro Ronaldinho? Não. Ele disse que não tinha outro. Não conheço nenhum. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. E qual é a tese da defesa? Que tinha um monte de Ronaldos e um monte de Brabos. E ele próprio não conhece ninguém. Ele próprio só lembra o nome do pastor da igreja na qual ele entrou outro dia. Mas na comunidade em que ele morou dez anos, ele não sabe o nome de ninguém. Nem o de Manuelzinho. Nem o do próprio Manuelzinho. Mas vamos lá. o que é que a gente tem aí nessa cronologia? Nós temos, se coloquem agora, em janeiro, dez anos atrás, janeiro de 2012. Manuelzinho está por ali e tem um cara chamado Careca Rico. Esse Careca Rico disputa lá no cenário local a propriedade ou mando nos poços de ouro. Isso gera muita rixa, muita intriga e muita morte. e lá essas mortes aconteceram, não dos policiais, mas deles próprios, garimpeiros. E um dos primeiros a morrer é um cara chamado Felipe. Esse Felipe morre. Mata o Felipe e alguém toma o lugar desse Felipe. Quem é que toma o lugar do Felipe? Manuelzinho é que vai tomar o lugar do Felipe. A quadrilha de Manuelzinho, a quadrilha que ele integrava. E eu quero lembrar os senhores e as senhoras que ele não está aqui acusado de formação de quadrilha, que hoje é um crime que se chama Associação Criminosa. Mas compreender que nós estamos falando de um grupo criminoso é importante para nós entendermos a mecânica de todos esses eventos. Até o dia, um mês, até o dia 27 de julho de 2012, quando ele é finalmente preso aqui em Macapá pela Polícia Militar. Então, em janeiro de 2012, começa essa sequência de crimes. Nessa sequência de crimes, ele é apontado pelas pessoas como integrante dessa quadrilha. Ele é apontado nos eventos de 12 de abril de 2012, que é um evento seguinte, em que Manuelzinho e Ronaldo, Ronaldo, este Ronaldo aqui, não o outro que está preso em Bastéria, mataram os garimpeiros Fofão e Neto. No dia 19 de maio de 2012, acontece outro evento no Rio Inini, em que uma patrulha, os senhores ouviram isso aqui também, uma patrulha da GN, da Jandar Maria, é recebida a tiros por eles. Eles quem? Manuelzinho e Brabo. No dia 21 a 24 de junho, Manuelzinho vai para Paramaribo. Testemunhas colocam Manuelzinho e Paramaribo. o que é que ele foi fazer lá? Matar uma pessoa chamada Antônio Gomes de Araújo Goiano, que teria sido o suposto homicida do irmão do próprio Manuelzinho. Quem está com ele em Paramaribo? Brabo. Esse aqui. 26 de junho de 2012, Manuelzinho organiza a execução de Careca Rico. Quem é Careca Rico? Era um dos donos dos postos lá. Esse camarada morre também. Então, vocês veem, são seis meses de uma sequência de execuções e homicídios pelo domínio dos poços, dos garimpos. No dia 27 de junho é que ocorrem os crimes contra as autoridades francesas. E por que ocorrem esses crimes contra as autoridades francesas? Porque eles que estavam lutando pelo domínio territorial, como organizações criminosas normalmente fazem, Família do Norte ali no estado do Amazonas, Família do Norte, Comando Vermelho, das grandes e das pequenas, Primeiro Comando da Capital, essas organizações criminosas disputam território e ganham território com violência, com armas pesadas, como eles utilizaram. Vamos lá. O que é que acontece? Na sequência dos fatos que nós estamos aqui julgando hoje. eles se escondem por ali, pelo Matagal, e no dia 2 de julho, 2 de julho de 2012, eles vão embora dali. Quem vai embora? Manuelzinho, Ronaldo, esse Ronaldo aqui, saem de canoa pelo rio, tem testemunha de que os dois estavam numa canoa que foi levada para um lugar chamado Cobra d'água, dali eles vão para outro lugar e vão parar onde? Vão parar na fronteira do Brasil com a Goiânia Francesa, na fronteira da Goiânia Francesa com o Brasil. Atravessam para o lado de cá, juntos, uma pessoa que ele disse que nunca ouviu falar, juntos, e aí são presos aqui em Macapá, e não é tão pertinho assim, a estrada não está tão boa para chegar lá, na fronteira, juntos, são presos aqui, no mesmo hotel, com duas Glocks. E eu pergunto ao senhor, dá para acreditar que tudo isso tenha acontecido, que essas pessoas todas tenham visto todos esses eventos e colocado o Ronaldo Brabo, Brabinho, junto com o Manoelzinho nesses eventos todos e que depois desses eventos tão graves que motivaram a fuga deles do local, ele ainda se... se veja unido a Manoelzinho, por que ele ficou com o Manoelzinho depois disso tudo? Os senhores vão me dizer que ele não sabia àquela altura quem era Manoelzinho. Então, vamos lá aqui. A gente tem o seguinte, no dia 11 de julho de 2012, no rio Apuag, duas pessoas foram atacadas nesse rio e depois, no dia 21 de julho, mais duas pessoas também foram atacadas numa estrada perto da cidade de Regina, na Goiânia. Quem eram esses atacantes? Como o Manoelzinho? Atuando juntos nessa fuga para não serem presos no território francês e pagarem as penas que poderiam estar pagando se não fossem brasileiros natos, jurado da Luana. Se ele não fosse brasileiro nato, a França não teria pedido ao Brasil para que eles fossem processados aqui. A França teria pedido ao Brasil que eles fossem mandados para lá para serem julgados conforme a lei francesa e seriam condenados, como foi condenado o Manoelzinho, por exemplo, à prisão perpétua. Mas o que é preciso retratar a vossas excelências é que, diferentemente do que a defesa quis fazer parecer, embora não haja, senão uma, senão uma pessoa que tenha visto o ataque aos helicópteros franceses, não há testemunhas visuais de que eles saíram do povoado e foram para o meio da mata para dar tiro nos policiais que vinham pela estrada? disso não há testemunhas visuais, mas há uma testemunha visual que é essa Priscila, nós mostramos o depoimento dela aqui, que viu a seis metros, a seis metros, seis metros aqui para o jurado Machal de distância, os dois atirando nesse helicóptero, nessa sequência de eventos que eu já retratei para os senhores e para as senhoras. e nos apontamentos que eu fiz aqui, a gente pode ver o seguinte, Manuel da Silva Rego, que é um garimpeiro, o que ele diz sobre o bando de Manuelzinho? Ele diz que esse era o único grupo armado de Dorlã, lugar pequeno, pouca gente, todo mundo conhecia, todo mundo, e o único grupo armado aqui é o de Manuelzinho. Quem integrava o grupo de Manuelzinho? Bravo. Cleico Nepomuceno, ouvido pela polícia francesa, contou que foi o bando de Manuelzinho que atirou contra os militares para impedir a Oplata de se instalar lá. O que os policiais militares franceses iam fazer lá? Reagir àquele ataque que aconteceu no Rio e Nini contra a patrulha fluvial francesa e assegurar a instalação da empresa de mineração Oplata. Se a empresa de mineração chegasse, eles perderiam toda a fonte de renda que estavam tendo ali. Raimundo Souza Silva, também uma pessoa que trabalhava no garimpo, trabalhava com esse careca rico, olha o que ele diz, brabo estava na canoa em Dorlã na fuga após o ataque. Brabo, este brabo aqui, que se chama brabo da Morgana, e não outro brabo que supostamente existiria e que voltou para outro lugar, saiu de lá do local dos eventos e que não tem nada a ver com esses fatos, como havia um Ronaldinho que tinha a ver com esses fatos e está preso em Guadalupe. Aí ele diz, esse mesmo Raimundo Souza, o Manuelzinho contou a ele, Raimundo Souza, que já matou pessoas na disputa pelos poços, e diz que brabo foi o coautor da morte por vingança em Paramaribo, lá no Suriname. Brabo era da quadrilha, participou do ataque aos militares. Quem é esse brabo? Brabo de Morgana. Brabo de Morgana, que é, como nós vimos hoje aqui, ele próprio, segundo ele próprio, porque ele tinha essa namorada ou esposa chamada Morgana. Adriana Salles da Silva, uma mulher chamada Bambina, conhecida por Bambina, namorada de Itamar. Itamar, quem é? Membro da quadrilha, está condenado na França, cumpre pena na França, por esses crimes. A mulher dele, na época, diz o seguinte, Manoelzinho e Brabo mataram Fofão e Neto. Diz também que Brabo estava no ataque aos jandarmes no Rio e Nino. Reconheceu as armas que Brabo estava usando. E ele diz, as mesmas de baixada. E aí, nos autos, se os senhores quiserem ver, os senhores podem pedir para ver, há a identificação de pessoas identificando várias armas que foram recuperadas, fotografadas, e aí, essa testemunha diz que as armas que Brabo usavam eram as mesmas armas que um tal de baixada usavam. E essas armas são as armas pesadas, armas de guerra, como essas que a polícia penal está usando aqui. E ela chega a indicar uma fotografia de número 14, que é um fuzil, indica uma pistola de número 12, fotografia número 12, que é uma Glock, e aí diz, Brabo da Morgana é que estavam com essas armas, as mesmas armas que usava o tal do baixada. Estas armas são instrumentos de trabalho de um carregador? Dona Adélia, são instrumentos de trabalho de um carregador? Eu já vi fuzil ter carregador. Agora, carregador ter fuzil, não. carregador não tem fuzil. Carregador tem força no braço, trabalha duro e não sai por aí armado e tirando foto, confortavelmente tirando foto. Porque, embora o doutor Sandro tenha aqui, com a liberdade que é própria da amplitude da defesa, sugerido que a foto é falsa, essa foto ela foi apreendida, pessoal, no meio do mato, no meio do mato, com uma mulher que tirou lá umas fotos num celular e mandou essas fotos para a polícia. Tem um registro aí, se quisermos ver, o registro dessa cadeia de custódia das fotos que estão aqui nos nossos autos como cópia, porque os originais foram usados no processo a que ele respondeu lá na França. mas essas fotos foram tiradas no meio do mato. E onde é que a gente vai achar? No meio da selva em Dorlan, um falsificador de imagens, um hacker no meio da selva em Dorlan que fosse capaz de fazer um fuzil aparecer deitado no corpo dele, tranquilamente, numa rede descansando no meio do garimpo. Uma foto, nós já vimos essa foto, uma foto em que quando tinha o Close, jurado Michael, ele disse, sou eu, quando afastou e mostrou com fuzil, não sou eu, é falso, não sou eu, essa pessoa, na verdade ele nem diz isso que é falso, ele diz que é um tal de cavanhaque, é um tal de cavanhaque que estaria nessa imagem, a mesma imagem que ele diz que é ele mesmo minutos antes. nós temos ainda Adriana, Adriana Bambina, ela diz o seguinte num segundo depoimento, ela descreve quem é o membro do bando, jurado Elino, descreve quem é o membro do bando e o reconhece, descreve e o reconhece. Como também Lucivaldo de Jesus Barbosa que diz que os meninos, os meninos são os bandoleiros, os jagunços, os membros do grupo violento que atuava ali naquela pequena comunidade, muito pequena essa comunidade, impossível nós acreditarmos na história de quem viveu lá dez anos e num lugarejo que não tinha cem, duzentas pessoas, ele morava num barraco com sete pessoas, não tinha nem lugar para comer, não tinha lugar para dormir, a vida lá é dura mesmo, a vida lá é dura mesmo, não conhece ninguém por ali, não sabe o nome de ninguém, não sei de nada, para quem você carrega? Não sei, carrega feijão e farinha para quem? Não sei, não me pagam, claro, não sabe para quem ele está trabalhando, quem é que vai pagar? Você não sabe nem para quem ele trabalha, ele vai cobrar de quem? Carregador de fuzil, ele era carregador de fuzil, carregava um fuzil. Lucivaldo, Lucivaldo diz o quê? Os meninos atiraram nos jandarmes, quem são os meninos? Ele é um dos meninos, isso inclui Brabo, Manuelzinho, Baixado e esses todos os nomes que o doutor Sandro falou aqui, são vários integrantes desse grupo criminoso. E aí esse Lucivaldo diz uma coisa muito importante que os senhores deveriam ver, pedir para ver esse depoimento. Ele diz assim, Brabo, Manuelzinho, Baixado, são os três mais perigosos. E em 1º de julho de 2012, aí ele conta um evento que para mim é mais um reforço ao envolvimento dele nesse crime. esse Lucivaldo está lá em 1º de julho de 2012, lembrem que o crime foi 27 de junho, poucos dias antes, eles fugiram de Dorlan e aí eles perguntam os dois, Brabo e Manuelzinho, ele diz, Brabo e Manuelzinho, quiseram saber de mim como as coisas estavam lá. E aí, no dia seguinte, quando ele diz que as coisas estavam ruins, que a polícia estava por lá fazendo as vistorias, eles fogem no dia seguinte, dia 2 de julho, que é quando eles começam o retorno ao Brasil, 2 de julho de 2012, porque eles não poderiam mais voltar para onde eles estavam. E onde eles estavam, eles estavam fazendo muito dinheiro. Tanto dinheiro que um carregador comprou uma Glock. Carregador anda de Glock? carregador anda de Glock? Se ele morasse no Maranhão, lá em Santa Rita, acho o nome da terra dele, ele andaria de Glock lá carregando produtos produzidos no Maranhão ou aqui em Macapá. Quantos carregadores aqui em Macapá, no porto, ou aqui na feira, no mercado, andam de Glock aqui? E ele admitiu só a Glock. Por que ele admitiu só a Glock? Por que jurado Elílio, jurado José Cleide? Porque ele não tem como negar isso. Porque a polícia o prendeu em flagrante. Um fuzil? Fuzil não, dá para negar. Não era eu, era outro bravo. Lucivaldo de Jesus Barbosa. Continua ele. Lucivaldo diz, que eles foram embora no dia 2 de julho. Manuelzinho, bravo, Itamar, olhem só, quem é Itamar? O que está condenado na França, cumprindo pena. Ronaldinho, no mesmo barco, Ronaldinho e Ronaldo, bravo, no mesmo barco, vistos pela testemunha, fugindo de lá, no dia 2 de julho. Viu bravo, Manuelzinho, nesse mesmo dia, com um fuzil, 2, 2, 3. Está nos altos. Um fuzil, 2, 2, 3. Esse bravo aqui, este Ronaldo aqui, não outro, que era conhecido como Ronaldo, Ronaldinho. E aí ele completa, confirmando o que as outras testemunhas diziam. Bravo, é o braço direito de Manuelzinho. E sabe o que é que ele diz mais? Sabe o que é que ele diz mais? Ele diz assim, mais perigoso que o seu chefe. Entre aspas, ele diz, que bravo é mais perigoso que o seu chefe. Quem é o chefe dele? Manuelzinho. Gilberto Luiz de Oliveira. Esse menciona o homicídio de Fofão, poucos dias antes, já vimos, e quem matou, segundo ele, foi morto por Manuelzinho e bravo. Qual bravo? Bravo da Morgana. Ambos dispararam. diz que do segundo ataque, do segundo ataque, participaram várias pessoas da quadrilha de Manuelzinho e aí ele conta que Manuelzinho atirou para matar conforme confessou. E bravo é do bando. E olha o que mais que ele diz. Bravo é do bando que ele conhece há muito tempo e ele era o quê? Era carregador. Ele era carregador. Deixou de ser. sabe que ele era carregador. O nome da pessoa, para a senhora ver, nos autos se quiser, Gilberto Luiz Oliveira. Bravo é do bando. Gilberto diz, conheço ele há muito tempo, embora ele diga que não conhece ninguém. Mas Gilberto disse que conhecia ele há muito tempo e ele era carregador. Carregador quando ele trabalhava levando o saco. Depois ele virou o quê? Carregador de Hitler? Carregador de pistola? Carregador de ouro? Carregador de culpa nas costas? Silvia Cristina Souza Favacho. Página 288. Ela diz, entre aspas, os atiradores eram brabo e manuazinho. Silvia Favacho. Aí vem Ronaldo e Ronaldinho. Então, os senhores perceberem que existe uma certeza de que ele é um Ronaldo e o outro Ronaldo é outro Ronaldo. Esse Ronaldinho aqui é o que está preso lá na França. ele diz que o bando era Manoelzinho brabo. Ele não está falando de si mesmo, está falando de brabo. Dele, dele, brabo. Todos armados com glock. Olha o que o cara disse lá na França. Todos armados com glock. Aí a polícia militar em Macapá prende esse rapaz com o quê? com lápis, com o carrinho de mão, a caçamba, dirigindo a picape. Não, prende ele com a glock. Prende ele com a glock. o jurado Machamp. E aí ele continua. Continua o senhor Ronaldinho. Ele diz que... Não era só glock, não. Todos armados, eles tinham glocks AK-47 e AR-15, instrumentos de trabalho. Porque com o cano, desmonta o cano e faz um carrinho para carregar coisas. E ele, no final, página 223, ele diz, brabo, tinha um AR-15. Outro instrumento de trabalho. De quem é? Matador. De quem faz segurança de garimpo. Porque se um de nós tivesse um garimpo, jurada Adélia, se um de nós tivesse um garimpo aqui, a gente ia querer proteger o ouro, o poço. Ia ter segurança. Segurança com só cara feia? A gente ia fazer cara feia? Eu lá, para meter medo no povo que chegasse para roubar meu poço ou me matar? Precisa de quê? Continua agora o senhor Itamar Bezerra Alves, também condenado por este crime. Onde é que ele está? Na França, preso. Ele diz que Manuelzinho e Chapadinho atiraram nos militares. Ele diz, ele queria defender seu território, se referindo a Manuelzinho. Ele queria defender seu território, que é exatamente a mecânica de uma organização criminosa. Por que que o Comando Vermelho e o Amigo dos Amigos, usou o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho entram em guerra? Não só lá no sul do Brasil, mas também ali no Paraguai e estão subindo aqui para a região norte do Brasil para defender o território deles. Eles conquistam o território e para conquistar o território eles matam. Bravo foi, olha o que esse Itamar diz, olha o que Itamar diz. Bravo foi a Paramaribo, Bravo, membro da quadrilha. Bravo foi a Paramaribo com o Manuelzinho fazer o quê? Comprar armas. Os dois também atiraram contra os GNs, os jandarmes, na canoa. O evento do Rio e Nini que é anterior ao ataque aos mesmos militares franceses. Neurivaldo agora, Neurivaldo, Neurivaldo Magno Pereira, canoeiro. é uma pessoa fundamental nesse cenário. Canoeiro não tem estrada, as estradinhas que tinha são estradinhas para passar o quê? Quad, como eles chamam, mota, quadriciclo. Quadriciclo para passar por umas vielas abertas, umas picadas abertas no meio do mato. Excelência, eu gostaria de saber só as folhas que estão... Neurivaldo, ajuda aí com as folhas de Neurivaldo, por favor. Neurivaldo Magno Pereira. Já respondemos a excelência aí. Canoeiro. Disse que transportou Manuelzinho e Brabo. E como é que eles estavam? Com instrumentos de trabalho. Armados, vindos de paramarigo. Está nos altos. Neurivaldo Magno Pereira. Canoeiro. A senhora acha que um canoeiro, o único meio de transporte que tem lá, nesses rincões do mundo, nesses confins do mundo, um canoeiro que trabalha ali, como o do Pantanal, ali da novela Pantanal, tem uma chalana. Ele não sabe quem é quem vai e quem vem? Ele diz que é brabo. Brabo e Manuelzinho vindos de Paramaribo, armados. Depois das mortes dos militares, ele continua. também os levou a cobra d'água, aquele lugar mais adiante. Responde para a defesa, por favor, Bruno. Doutor Bruno, vou pedir só para falar no microfone, porque como está gravando, vai ficar registrado. O depoimento Neurivaldo está na feira 120 da íntegra dos altos, vou baixar o PDF inteiro, e o evento é o... 9376, página 292. isso, 292, é o que eu tenho aqui anotado. Brabo e Manuelzinho também estavam com armas pesadas nesse dia. Quem diz isso? O canoeiro. O canoeiro. Ele não conhecia ninguém, mas o canoeiro sabia quem ele era. Estavam com armas pesadas. E este Neurivaldo fez reconhecimento. Fez reconhecimento. O que mais que nós temos? Nós temos um anexo ali em que há fotos de várias armas. E as pessoas às quais a polícia francesa pediu que identificassem aquelas armas, eles apontavam os fuzis, armas pesadas, como as armas utilizadas pelos integrantes desse banco. Eu pergunto aos senhores e as senhoras, se aqui no Banco do Brasil, Santander, aqui em Macapá, vier uma quadrilha de assaltantes para roubar o banco, dois entram, três entram e fica o motorista do lado de fora. Ninguém viu a cara do motorista. Viram e filmaram as caras de quem entrou, se não tiverem de máscara. Os senhores absolvem o motorista? Os senhores absolvem o motorista? Porque ele não entrou, não atirou em ninguém lá dentro, ele só está dirigindo o carro. É o carregador. É o carregador. Priscila. 12 de setembro de 2012. A que mataram. Ninguém sabe quem matou. Por exemplo, foi ele que matou. Estava preso ele. Mas mataram. Priscila foi morta. Ela diz, ela coloca Manuelzinho e Brabo no lugar do crime contra o helicóptero. De manhã, o crime na picada contra os jandarmes em solo foi de tarde. E ela diz, Manuelzinho passa perto da igreja e diz o que a ela que vai matar todos os jandarmes. Por que ele vai matar os jandarmes? Porque ele queria manter o controle daquele território. Excelência, eu gostaria de só pedir a parte. Pois não, doutor Sando. Excelência, eu estou procurando esse, o que o senhor está lendo em português, eu não estou achando. É o depoimento em francês, 12 de setembro de 2012. Está em francês. Está traduzido, Excelência? Está em francês. Excelência, com todo o respeito, Excelência, toda a prova de outro país, obrigatoriamente, teria que ser traduzido. Eu não conheço a língua francesa. Doutor, eu não sei o que o nobre procurador da República está lendo. Doutor, obrigatoriamente, deixa só o doutor Sando terminar, depois eu passo a palavra. Obrigatoriamente, Excelência, ele não pode se referir a termos depoimentos em francês que não estejam traduzidos. Eu pensei, sinceramente, que esses elementos estivessem traduzidos para cá, para o português. e não estão, Excelência. Então, se tiver traduzido, não vejo problema nenhum, o nobre procurador da República pode, eu não falo e a lei exige, determina que toda prova oriunda de outro país esteja dentro do processo traduzido. Por isso, eu achei que estava e não está, Excelência. Tá bom, eu vou fazer o registro da manifestação do senhor. Doutor Vladimir, se você quer se manifestar? Sim, Excelência. essa matéria está preclusa, porque nós exibimos essa prova aqui e comentamos essa prova aqui. De todo modo, existe jurisprudência e o colega Bruno pode indicar o número do processo que eu não vou lembrar, mas existe jurisprudência segundo a qual, por favor, Bruno, se você estiver aí. específico do Supremo do Supremo só deverá ser realizado se está providência absolutamente necessária nos termos que dispõe o 236. Enquete 4146, ou seja, admite-se a utilização se for inteligível. O francês é uma língua latina, é bem próxima e até fácil de acessar. Diferente se fosse chinês ou japonês que é... Essa prova está nos autos desde 2000 e... Quando foi dada a denúncia? 2015, muito provavelmente. Porque o depoimento foi tomado em 12 de setembro, senhores jurados, 12 de setembro de 2012. Então, se é compreensível que a defesa empugne essa prova, por quê? Já empugnou a fotografia que foi montada pelo hacker lá de Dorlin, o hacker de Dorlan, que inventou um fuzil com brabo. Agora, quando a testemunha que está do lado da igreja vê isso e coloca, olha o que ela diz, brabinho também atira. Só antes de... Só pedindo uma licença para a vossa excelência, me foi formulada uma questão de ordem pela defesa no sentido de não se utilizar mais essa prova. Eu ouvi vossa excelência, neste caso específico, o que já foi dito, evidentemente, a gente não tem como desconsiderar. Mas eu vou definir daqui, doravante, o pedido da defesa e pedir a vossa excelência que não mais se manifeste sobre os documentos que estão nos autos, apenas em francês, sobre os quais a defesa, evidentemente, por ocasião da trébrica, não terá condição de se manifestar. Então, pediria a vossa excelência que já estamos quase caminhando para o final, tem mais ainda 25 minutos, vossa excelência pudesse terminar, mas se abster de doravante mencionar os termos ou os documentos que são exclusivamente em francês. Perfeito, excelência, muito obrigado. Eu queria aproveitar para fazer um registro de protesto no Ministério Público porque essa matéria está preclusa. Está certo, fica com a sigla. Por favor. Então, continuando, eu deixei o melhor para o final e era tão bom que a defesa reclamou. Eu passo a palavra para os meus colegas. Continuando. Senhoras juradas, senhores jurados, os senhores tiveram a oportunidade de ver aqui a loquacidade com que a defesa atuou no plenário e eu cumprimento a bancada defensiva por isso. Entretanto, a defesa vem aos autos, vem aqui perante vossas excelências nessa tarde de julgamento que você estende desde amanhã para ser meia dúvida, para alegar que não é brabo da Morgana o integrante da quadrilha de Manuelzinho quem está sendo julgado aqui hoje. Com a devida vênia, com a devida excusa, hoje temos aqui um menteur, um mentiroso. Criminoso e mentiroso, além de assassino é mentiroso. Só que quando a mentira é muito grande, é um emaranhado de mentiras, a história começa a não ter pé e cabeça, ela começa a não fazer sentido. Toda história tem que fazer sentido, senão começa com improbabilidades e absurdos. Hoje nós temos uma improbabilidade e um absurdo que foi trazido aqui. Dentro desse mar de mentiras, ele confessou que era o brabo da Morgana. No interrogatório, os senhores ouviram, o nome da mulher era outro nome, acho que Luciene, salvo engano. Perguntei para a sua excelência, referiu esse nome. Mas o apelido dela era Morgana e ficou muito claro. Todas as testemunhas ouvidas, independentemente de estar em francês ou não o depoimento, e a língua latina é uma língua fácil de compreender, o francês é uma língua latina, tal como o espanhol e o português, todas as testemunhas falam em brabo da Morgana. A da Morgana é ele. Rapaz de estatura baixa. Eu sou um homem de média estatura, de 1,76m, ele é mais baixo que eu. Forte, musculoso. Inicialmente, ele era de fato carregador. Depois, como meu colega Vladimir mencionou, ele passou a ser carregador de fuzil. Ele mudou a condição de estivador para uma posição de carregador de fuzil, de criminoso. Certamente, muito mais dinheiro em integrar a organização criminosa do que carregar peso num garimpo, onde a vida realmente é dura. onde a vida realmente é árdua. Trabalha-se muito para obter um recurso mineral de modo criminoso para algo que não prospera. No mais, às vezes, o garimpeiro, e eu sou lotado no Tocantins, eu tenho problema de garimpo na minha região, acho que no norte inteiro do Brasil tem problema disso, o garimpeiro, normalmente, é um camarada pobre, com dificuldade financeira para lá na ponta. Quem ganha dinheiro é o atravessador. Os caras ficam empresários. Os caras ficam ricos. Movem até, articulam até poder político por conta disso. Mas, não tenho dúvida que ele viu a opção melhor no crime do que carregar peso. E assim foi feito. Os senhores foram, foi mencionado pelo Vladimir, os depoimentos todos que tem aqui que colocam o acusado na cena do crime. tanto o depoimento em francês que nós lembramos da manhã e não foi impugnado pela defesa. Ela afirma, inclusive, que viu a pessoa. Quanto os outros que estavam lá. Toda investigação criminal, e aí, eu já tenho, mês que vem, são 11 anos de Ministério Público, toda investigação, o Vladimir tem mais que eu, toda investigação criminal, ela é feita a partir de um, quando ocorre o crime, você caminha para trás. Você vai preenchendo um quebra-cabeça. E as partes, quando não faz sentido, a gente tem que pedir a absolvição. Hoje, a gente consegue construir o caso que a gente conseguiu, construir esse fio da meada desde o princípio, com a investigação feita pelas autoridades da França. Que foi uma excelente investigação. Diversamente do que diz a defesa. A todo tempo, nós estamos aqui a falar da responsabilidade de brabo da Morgana. Eles alegam que brabo, tem muito brabo em garimpo, não dá para dizer que o brabo ali é o brabo que teria participado dos crimes. Mentira. Novamente. E a defesa está cumprindo o papel dela. Isso é inerente ao tribunal do júri, onde se defende acusado de homicídio. Normalmente, defesa de homicídio, eu já tenho algumas dezenas de júris, é sempre a mesma coisa. Não fui eu, são boas teses, não fui eu, ou se não tem como negar que foi ele, não foi bem assim, foi tentativa de, foi legítima defesa, seja ela real ou putativa, que é a legítima defesa imaginária. Hoje, eles tentam negar a autoria, porque ninguém foi preso em flagrante. O que a defesa tentou construir aqui, com a devida vênia, é uma série de inverdades, uma série de falas até desconexas, no sentido de que ninguém viu, ok, uma emboscada, uma tocaia feita no mato com gente perigosa, não vai ter testemunha ocular mesmo. No mais das vezes, aqui tinha uma, a Priscila que morreu. Inclusive, o oficial de justiça certificou que essa pessoa teria sido assassinada. No mais das vezes, organizações criminosas não deixam testemunhas. Esse caso aqui, Priscila chegou depois, colocou ele na cena do crime, os dois. Na cena do crime. Isso é uma questão de ordem, excelência. No mais. Pois não, doutor. Ainda ouve? Só um instantinho, doutor Bruno. A Priscila que o nobre procurador da República está se referindo é exatamente o depoimento que o outro procurador estava tentando ler aqui de forma sem estar traduzido nos autos. Mas se ele já não está se manifestando mais sobre o depoimento, doutor, com relação à Priscila, ele vai poder seguir, mas embora ele não possa mais citar os termos específicos ou fazer leitura dos termos. O que ele está se referindo, excelência, é exatamente reproduzindo o termo de depoimento que ele não pode fazer. Eu só argui isso agora na fala do senhor, na defesa com relação à Priscila. Mas, assim, eu só pediria, doutor Bruno, que, do hora avante, não leia mais e não mencione, não cite textos expressos de francês. Mas pode prosseguir. Nesse sentido, doutor Sandro, eu vou indeferir essa questão de ordem para deixar ele terminar. Eu não vou mencionar essa prova, mas, porém, há outras. Há o depoimento da Silvia Favacho e há o depoimento do Raimundo, que mencionam o Brabo e o Manuelzinho como os atiradores responsáveis pelo ataque aos gendarmes. Não há dúvida. Aqui não há dúvida. Inclusive, tem um depoimento interessante, o Vladimir referiu uma parte, que é o depoimento do Lucivaldo. Na folha 274, verso, é a página 179 do evento 9376. que ele trata das armas. A respeito das armas imposta da quadrilha do Manuelzinho. Viu as armas da quadrilha? Em fim de janeiro, início de fevereiro, vi três fuzis 223 e AK-27. Aqui é um erro de tradução AK-47. Não existe AK-27. Cada um tinha uma. Quem tinha arma? O Manuelzinho, Brabo da Morgana e Baixada tinha uma 223 e Boiadeiro tinha AK-27, mas AK-47. 223 é o mesmo armamento do AR-15, que é o calibre 556, o equivalente. Eles são do mesmo tamanho. Ele não tinha como saber o que é um 556 ou um 223. é a mesma arma. Brabo da Morgana. Ele. Qual a dúvida da autoria? Nenhuma. Nenhuma. Aliás, aqui eu me sinto no dever de rebater algumas colocações até indelicadas que foram feitas em respeito ao colega Alain, que é magistrado de ligação, da França, que está representando o Estado francês, acompanhando, porque é algo que o Estado francês tem interesse. Como se a França fosse falsificar ou falsear, enfim, adulterar uma imagem, uma fotografia de um documento que eles mandaram ao Brasil. isso não existe. Outra coisa, os senhores aqui, os mais velhos, como eu, vão lembrar do tempo que a fotografia tinha filme. Hoje é tudo fotografia digital. Uma alteração de uma foto digital encaminhada em um documento por via diplomática, isso é ridículo, impensável. Isso não existe. As fotos que foram encontradas lá, o Vladimir referiu que foram encontradas uma diligência na mata, numa câmera, uma câmera, provavelmente deve ser um celular, imagino que pode ser uma câmera fotográfica ou pode ser um celular. São autênticas. A França não encaminharia um documento falso ao Brasil, isso não existe nas relações internacionais. A França é um país sério, a França é uma democracia consolidada, é berço do iluminismo, que serve de exemplo para muitas outras nações. A França não vai falsear documentos para incriminar uma pessoa que cometeu crimes lá. Pelo contrário, a França quer a apuração dos fatos e a punição dos culpados. É só isso que a França quer. A defesa também mencionou que não existe crime na França, como se não existisse crime na França. Claro que existe crime na França, tem homicídio até no Japão. A diferença é a taxa de homicídio que tem no Japão e a taxa de homicídio no Brasil. Sejam coerentes, a taxa de homicídio na França é 1.2, 1.5 homicídio para cada 100 mil habitantes em um ano. No Brasil, a nossa taxa estava em 30, agora caiu para em torno de 22, 21. Ou seja, mata-se 20 vezes mais gente no Brasil do que na França. Todo ano. Por grupo de pessoas. Por isso que eu falo que o Brasil é um país extremamente violento. Não dá para comparar a criminalidade brasileira com a criminalidade da França. Isso é um despropósito. Quando foi trazida a prova, inclusive os depoimentos referidos pelas testemunhas, a Silvia Favacho e o Raimundo, de que ouviu dizer, lá, eles impugnam. Não, não tem prova. Eles montaram uma tocaia, um bando criminoso, num garimpo, montou uma tocaia, num garimpo que deve ter 100, 150 pessoas, talvez. Os fatos correm. Não precisa ter testemunha ocular para condenar. Do contrário, o doutor está vendendo aqui a ideia de impunidade de todo homicídio que não tiver uma testemunha. O caso da Isabela Nardone tinha alguma testemunha? Não tinha? Foram os réus lá, o pai e a madrasta que jogaram ela do apartamento? Há alguma dúvida? Não tem. Não é porque não há testemunha ocular dos disparos efetuados nos gendarmes lá, e eu vou mostrar para vocês rapidamente só a progressão ali, deles no avanço e a morte do Moraliá e do Pissot, que não há prova para condenar. Isso aqui é o que a defesa está tentando vender e impunidade. Há uma brincadeira, na verdade, quase gerou um incidente diplomático. Essa história é antiga, talvez o senhor já tenha ouvido essa história, que Charles Dagor, presidente da França, teria dito que o Brasil não é um país sério. A história foi na década de 60, mas é um equívoco histórico. Quem disse essa frase não foi Charles Dagor, que era um homem inteligente que jamais falaria algo disso. Foi um diplomata brasileiro conversando com um jornalista que se chegou a essa frase por conta de uma disputa diplomática que havia entre o Brasil e a França naquela época. E aí se chegou, se publicou nos jornais brasileiros que o país, que Dagor teria dito que a França não é, ele teria dito que o Brasil não é um país sério. Isso é bobagem. Nunca houve isso. Agora, se os senhores absolverem aqui, a França talvez fique com essa sensação de que o Brasil não pune os seus culpados e talvez eles passem a acreditar que o Brasil não é de fato um país sério. Porque eles têm prova lá, eles realizaram a persecução criminal, eles realizaram o julgamento e eles condenaram esse réu e os demais integrantes dessa quadrilha. Ah, porque o judiciário da França é corrupto. Pelo amor de Deus, gente. Não é. É mentira. É ser meia dúvida, é tentar criar nulidade onde não existe, é tentar criar problema onde a prova é clara. Não há dúvida deles que eles atiraram tanto nos gendarmes, quando eles sobrevoaram no helicóptero e tentaram matar, quase conseguiram, como eles atiraram nos policiais quando eles desembarcaram na parte da tarde na retomada dessa operação. Eu vou já... Quanto tempo eu tenho, Silêncio? O senhor tem tempo ainda. Nós temos, faltam 10 minutos do senhor, do tempo regulamentar e mais alguns minutos que eu posso conceder em razão dos rapazes. Ok, eu tentaria me atirar esses 10 minutos, Silêncio. A defesa também consignou aqui, e aí eu tomei até com uma... uma pequena ofensa, pessoal, uma instigada contra a minha pessoa, de que eu estaria tentando, eu, no caso do Ministério Público, estaria tentando impedir os senhores de ouvir a prova a partir do depoimento dos policiais. Quanta bobagem. O acusado está preso preventivamente há 7 anos porque é um homem perigoso. Por isso que houve a prisão preventiva. Se não fossem crimes gravíssimos pelos quais ele foi denunciado, homicídios e várias tentativas, homicídios consumados e várias tentativas de homicídio, ele estaria provavelmente respondendo em liberdade. Eu pedi a dispensa em comum acordo com o colega que era o procurador à época, que o Sadi chegou depois, para a gente tocar esse julgamento conforme a prova que tinha, porque não teria razão para ouvir os policiais novamente. Os policiais estão no mato, numa progressão, e eu compartilho aqui com vocês, essas duas colunas. coloquei na tela também, Bruno. Eles fizeram essa progressão no meio dessa operação e começaram a atirar emboscados, tocaiados e escondidos. Eu vou ouvir esses policiais para quê? Eles vão falar, eu não vi quem atirou. É óbvio, foi uma emboscada. A defesa tenta criar é nulidade. Queria ouvi-los aqui para dizer, ah, não tem prova. Claro que não tem prova, eles estavam emboscados, é uma tocaia, estava só o Relfa. A prova não se chega na autoria a partir disso. Se chega na autoria a partir da oitiva das pessoas. A ideia de fazer uma emboscada é justamente para evitar a identificação e ter o elemento surpresa do ataque. todos estavam de colete à prova de bala. Como eu falei mais cedo, disparos de fuzil transfixa com facilidade o colete balístico, porque o projeto tem muita energia. Não tinha mais o que a Polícia da França pudesse fazer em termos de cautela de uma operação para restabelecer a ordem e desocupar aquela região que era ocupada por criminosos que estavam lá roubando recursos naturais que não eram deles em um país estrangeiro. Ainda mais grave a meu ver, além da degradação ambiental que normalmente acompanha o garimpo. Quando você tem uma atividade de mineração garimpeira legalizada, há preocupação e há exigências feitas pelo Estado de minorar o impacto ambiental causado pela atividade de extração de recursos minerais, seja garimpo de ouro, seja garimpo de minério de ferro, enfim. Isso é natural, não tem como impedir a realização de atividade econômica por conta disso, mas você tem que, você pode e deve adotar medidas para conter os danos ambientais deles decorrentes. Lá, o que eles faziam era crime puro e simples. Só isso que eles estavam atrás. Nessa progressão criminosa, eles acabam alvejando Morraliá, que é o primeiro da lista, Perraza é atingido depois, o Pissot tenta salvar, tanto que é o primeiro atingido aqui que está mais escuro, o Pissot que estava no meio da coluna tenta salvar um colega e é atingido mortalmente por um disparo letal, ele deve ter morrido em coisa de um minuto que atingiu a região do coração. Foi referido aqui um tiro que poderia ter sido dado pelas costas. O doutor Sando falou isso. Não tem tiro pelas costas, todos os tiros são de frente. Eles estão de tocaia numa estrada do lado, na beira da estrada escondidos no mato. Não tem tiro pelas costas, todos os tiros são de frente. Não existe isso. O Estado francês foi atacado na sua essência por criminosos. Obviamente, isso levaria a uma reação tanto investigativa quanto repressiva da atividade criminosa depois. A razão pela qual eles saíram fugindo de lá e foram lentamente entrando no Brasil para tentar evitar a persecução criminal posterior. Só que hoje, felizmente, é dia de fazer justiça contra Ronaldo, contra o brabo da Morgana. Chegar da hora de ele se encontrar com os senhores e responder pelo que ele participou. A noção de coautoria que o nosso direito penal trabalha, quando está todo mundo junto para cometer um crime, o Vladimir, inclusive, falou isso de modo brilhante, responde, a lei manda que responda, inclusive, o motorista do roubo lá, responde pela morte, se tiver uma morte dentro de um mercado que é roubado por uma quadrilha ou um banco que é roubado por uma quadrilha. Todos respondem pelo crime. Ele não puxou o gatilho, mas ele responde. O artigo 29 diz que todo mundo que concorre para o crime concorrer é participar de alguma forma, é ter alguma atuação. Mesmo que seja o piloto da fuga, ele responde. Foi essa a razão, isso aí, em todos os países, é a mesma coisa. Foi por essa razão que eles foram condenados na França e estão sendo julgados aqui hoje. Se o Manuelzinho não tivesse morrido, certamente estaria aqui hoje. Se o Baixada, que certamente foi também um dos atiradores, tivesse sido identificado também e preso, tivesse no Brasil e tivesse sido preso, também estaria sendo processado aqui hoje. Hoje nós só temos Ronaldo e o Bravo da Morgana. Eu já encaminho para o final da minha fala os senhores trabalhar um pouquinho os quesitos, a série de votação dos quesitos. Os senhores, parece que teve uma jurada, não vi quem é que já serviu no conselho de sentença, já compôs o conselho de sentença. Os senhores são jurados juízes da causa, mas os senhores não externam nem verbalmente nem por escrito o jeito que os senhores vão decidir de uma forma ou de outra. Os senhores vão receber dois papéis. Um papel vai estar escrito sim e outro papel vai estar escrito não. O juiz, o presidente, vai fazer uma série de perguntas às senhoras e aos senhores e os senhores vão entregar sim ou não dentro de uma urna. E depois, depois de passar dessa primeira urna, vai ter uma segunda urna que é a cédula de descarte. Você joga o fora. Para que é isso? O outro voto que sobrou, né? Para que não se saiba se as senhoras e os senhores votaram sim ou não num sentido ou no outro. Entende? A nossa apuração, depois da reforma de 2008, é até quatro votos. Então, se decide só quatro votos. Há quatro votos num sentido ou no outro e não se apuram os demais até para não saber se foi 7 a 0, porque daí você sabe como é que todo mundo votou igual. É uma questão para se preservar o sigilo do voto. Os senhores vão receber diversas perguntas sobre diversos delitos. Porque são várias tentativas de homicídio e dois homicídios consumados. A primeira pergunta que os senhores vão responder em cada uma dessas diversas séries, talvez aqui leve mais de hora para a gente votar esses quesitos, é se o fato ocorreu. Aqui não há dúvida. Até a defesa reconhece que o fato ocorreu. Eles foram alvejados. Enfim, vai ter que votar sim, na verdade, porque com relação a cada uma das vítimas, lá o fato ocorreu. Elas foram alvejadas por disparos de arma de fogo. Algumas morreram, outras não. A segunda pergunta de cada série de quesitos é o que vai definir o julgamento hoje, que é se o Ronaldo Brabo participou ou não dessa conduta desses homicídios. O Ministério Público, obviamente, requer que os senhores reconheçam a autoria. Porque a autoria está comprovada pelos depoimentos, está comprovada, inclusive, pela própria confissão de que ele é o Bravo da Morpina. Não há dúvida. A França não falseou provas e a França não falsearia provas. A relação entre estados estrangeiros, estados soberanos, entre países, não se dá em mentiras. A não ser que seja um país eco falido, não vou citar nomes aqui para não ser irrelevante, não ser indelicado aqui, seria despropositado. A França é um país sério. A França não faria isso. Tal como não faria Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Japão, enfim, todos os países europeus e do mundo desenvolvido, Austrália, enfim, não fariam nunca, não encaminhariam provas falsas nunca para que um país, para que nós, o Estado brasileiro, processássemos os réus. Então, o segundo quesito define. Os senhores vão votar várias vezes ao mesmo quesito. Se o acusado participou desses delitos, requer o Ministério Público e as senhoras e os senhores votem sim no quesito de autoria. Depois, com relação à série das tentativas, vai ser quesitado se com esses disparos de fuzil, eles queriam provocar a morte daquelas pessoas, seja dos policiais que estavam no helicóptero, dos gendarmes que estavam no helicóptero, ou dos militares que foram em solo. Senhoras e senhores, quem dispara fuzil, armas que facilmente transfixam colete balístico, não quer assustar. Quem atira para assustar, atira para cima, não atira para matar em peito. Como aconteceu aqui, os senhores viram, e dois mortos jazem na França hoje. Eu quero que o Ministério Público reconheça que deu-se início a diversas tentativas de homicídio também. Não sei se a defesa vai pedir desclassificação com relação às tentativas, enfim, não é o caso agora. Quarto jurado, o jurado absolve o réu. Tem algum motivo para absolver o réu dos crimes que lhe foram imputados? Se os senhores responderem que ele participou e ele de fato participou, ele é o brabo da Morgana, não há dúvida disso, não há razão para absolver. No quarto quesito da absolutória, os senhores e as senhoras requeram ao Ministério Público que votem não. Já não absolve, já mantém a condenação. A partir daí, tem duas causas de aumento lá, são duas circunstâncias qualificadoras do delito. Se houve uma emboscada, está nítido que houve uma emboscada, eles não tinham como saber que seriam esperados. E se, logo o Ministério Público requer que seja votado sim, e também tem o quesito se foi para garantir vantagem ou impunidade de outro delito. Sim, é outra circunstância qualificadora. O que muda? Só pedir licença à V. Exª, só para alertá-lo que o tempo regulamentar está esgotado. Mas, concedo à V. Exª mais dois, três minutos para a conclusão. O último quesito, Exª. O último quesito é com relação a se houve, se o delito foi praticado para assegurar ou garantir impunidade a vantagem de outro delito. Também devem as senhoras e senhores votar sim, nesse quesito, porque não há dúvida que foi para assegurar a atividade garimpeira e o domínio territorial daquela área por parte daquele bando criminoso. E aí se encerram as votações. O que muda nessas qualificadoras, doutor? Vocês podem me perguntar. Muda a questão da pena. Vai ser uma pena mais grave, porque são circunstâncias que agravam o delito. Tem homicídio simples e homicídio qualificado. Esse aqui são casos de homicídio qualificado. Nesse contexto, eu agradeço demais as senhoras e senhores por ter ouvido o Ministério Público Federal, por ter ouvido, perdoem qualquer indelicadeza ou ofensa que eu possa deprofitar das senhoras e senhores. A satisfação de atuar no Tribunal do Júri é sempre muito grande. Sejam mais uma vez justos, que é o mais difícil. Porque ser bom é fácil. Ser bom é absorver, é fácil. Ele parece inofensivo. Ele não é inofensivo. Ele é um criminoso perigoso. Ele é um criminoso que está preso há muito tempo por matar agentes do Estado. Muito obrigado. Muito bem. Uma vez mais, eu agradeço ao doutor Bruno, agradeço a toda a acusação ao Ministério Público Federal pelo alto nível dos debates. E, sem mais delongas, passo a palavra à defesa para a sua tréplica e concedo a palavra à defesa do acusado, na pessoa do doutor Daniel, o prazo regulamentar legal de uma hora igualmente. Boa senhora tem a palavra, doutor Daniel. Obrigado, Silêncio. Bom, imagino que vossas excelências sejam até cansadas. Eu também, digo isso porque também estou. Mas o Ministério Público tem a faculdade de vir à réplica e a defesa tem a obrigação de vir depois à tréplica. Vou impugnar que a Constituição disse afinal alguém só se defende de algo depois de acusado. Bom, como todos puderam ver, vossas excelências puderam ver, assim como eu, e isso data máxima vênia, Ministério Público Federal, na pessoa dos eminentes procuradores da República, falou mais de fatos alheios do que o processo julgado hoje. Da diplomacia, das circunstâncias das mortes, da materialidade, de fatos alheios ao processo. Não é disso que a gente está tratando. É uma situação emocional, méxico emocional das pessoas. de vossas excelências. Até eu usar, e aqui eu tenho como dever tratar disso, apesar de o ilustríssimo juiz-presidente ter impugnado a fala da acusação relativa a isso, usar um depoimento em francês, que eu não tenho conhecimento da língua francesa para ler e ver se é de fato aquilo, com todo o respeito, nem nenhum de nós componente da defesa, e depois, assim que fomos verificar, foi impugnado algo todo em francês de uma pessoa chamada Priscila Cunha de Oliveira. E disse o ilustre procurador logo no início uma coisa que me chamou a atenção. Depois ele disse, diverso, retificou, mas no início ele disse o seguinte, que essa mulher morreu, mataram, e mataram para ela não vir aqui e depor contra eles. Eles mataram para ela não vir aqui e depor. É mais uma coisa que vossas excelências podem notar, que é só criação fictícia. Como é que eu posso ter uma presunção dessa, que eles mataram essa pessoa que nem nós sabemos se morreu, não vi, não sei se consta no processo, porque está tudo em francês, é uma coisa surpresa. Ainda dizer que mataram ela, para ela não vir depor contra eles aqui, sendo que o resto não veio porque o Ministério Público não acou com as despesas. Vocês acham justo, idôneo? Mataram, e você lê, a periculosidade ela emerge, e, cara, mataram a testemunha lá, ela não veio depor aqui. Na verdade, não veio ninguém, mas não veio porque morreram, não veio porque o Ministério Público não trouxe. Vocês conseguem entender que não tem algo cabal para falar assim, ele estava lá, condena. Não estava. Ah, o iluso procurador da República disse uma frase, quero repeti-la, aspas, a prova se chega a prova se chega na autoria a prova o processo dos testemunhos se chega na autoria pela oitiva das pessoas. O que que tem o Ministério Público nesse caso que argui ele, além de presunção, uma reconstrução mental do fato imaginando o réu lá sem que haja no processo uma coisa que diga. É uma suposição. Esse depoimento em francês que ficou impugnado, porque como é que vai defender alguém de uma coisa que sequer eu consigo ler ou a defesa, sequer sabemos se morreu, muito menos atribuir a eles mataram. Isso e um reconhecimento fotográfico que mostra fotográfico. Fotográfico é temerário, não obedeceu a regra do Código de Processo Penal lá no 226. O artigo 226 elenca os modos de reconhecimento de pessoas e coisas. E os tribunais superiores, principalmente o STJ, eles têm declarado nulidade de forma recorrente quando não obedecido. Quando, no Brasil, porque esse julgamento, apesar de ter sido construído lá, ele está sendo por óbvio, tem que obedecer as jáguas brasileiras. Quando não é obedecido, geralmente o reconhecimento fotográfico mostram a foto do suposto autor, a vítima, a vítima, e ela olha e reconhece sendo esse o suposto autor, isso, por si, só não é mais idôneo, não é idôneo para condenar, porque o 226 do CPP, do Código de Processo Penal, ele traz um modo que a vítima vai ter oportunidade de observar o suposto autor imputado do lado de outras pessoas, é toda uma cadeia que traz o artigo 226 relativo a isso, e não obedecido, isso é uma causa de nulidade, é a lei, aqui, nem parece que é, não foi nem a vítima que olhou, para vocês terem uma noção, há uma nulidade pela desobediência da lei, porque eu não pude ser reconhecido do modo certo, eu acusado de um crime, tem um outro cara de cabelo grande, também, teriam que colocar ele, me colocar pelo menos perto de uns outros cabeludos, para testemunhar e foi aquele ali, a vítima, esse é o que preleciona o dispositivo à lei, é o que diz, de modo que o reconhecimento por foto da vítima não é idôneo, mas vamos lá, sequer foi a vítima que olhou ele, por quê? a vítima não viu, as vítimas não viram e as vítimas que o viram dizer não falaram quem ele estava, não falaram quem ele estava, eu li para a Vossa Excelência, vou ler de novo se for necessário, uma testemunha, Priscila, em francês, de surpresa, que supostamente morreu, que teria matado para que ela não estivesse aqui, tudo isso para causar impacto, teria dito, ela, se em verdade tiver dito, ela, contra outras várias excelências, a gente tem que só pesar as coisas, outras várias, são outras várias, não adianta suscitar caso a outro caso, porque ele estava lá com o Manelzinho, e o Ministério Público falou uma coisa, ah, ele disse que não conhecia o Manelzinho, ele não, ele falou que conhecia, só que ele conhecia por alcunha, Paulinho, isso está no processo, é, Manelzinho é o mesmo Paulinho, agora se a testemunha chama o cara de Manelzinho, o problema é dela, ela trata de Manelzinho, fica na nossa cabeça o Manelzinho, mas ele não disse que ele não conhecia o Manelzinho, ele estava no lugarinho, estava lá na comunidade que, em francês, eu esqueci o nome, não é Dorlan, mas, nem uma das pessoas daquele redor falaram que ele estava, os procuradores da República, os eminentes procuradores podem vir dizer aqui, ah, ele está mentindo, ele veio e disse que não reconhecia o Manelzinho e que ele não trabalhava para fulano e para ciclano, ele está mentindo, eu conheço um mentiroso, o procurador disse, conheço um mentiroso, excelência, me digam, e mesmo eu queria entender a lógica, há uma acusação de mentira, na prova dos outros não há elemento da condenação, simples, é uma circunstância simples, falar que o réu mentiu hoje é só é um rodeio para tirar da fala dele uma idoneidade para vossas excelências, mas isso não desfaz o fato de que ninguém disse que ele estava lá, isso é muito importante, a gente julga de acordo com o fato, resultado é quem lhe deu causa, não é porque fulano é mentiroso, fulano é mentiroso, ele pareceu mentiroso, mas ninguém citou ele lá, mas ele pareceu mentiroso, então eu vou sobrepujar o que eu acredito no meu índio, porque eu acho que ele mentiu aqui sobre a declaração do pessoal que vivia lá, perguntaram por diversas vezes quem era que estava, quem tinha atirado, Manelzinho, 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 Manelzinho e Baixada, Manelzinho e Boiadeiro, Manelzinho e Sozinho, mas não falaram, Manelzinho, Ronaldo, Brabo, estava lá no momento, aí veio uma testemunha e diz que ela viu que era essa que ele estava dizendo que ela estava a seis metros, Excelências, o primeiro fato aconteceu, dentro da mata, helicóptero, Manelzinho disse que foi ele que atirou, foram sete tiros no helicóptero, ninguém nega a materialidade, Excelências, nós não negamos a materialidade que ocorreu algo, que morreram infelizmente pessoas, agentes, não é a materialidade que dá autoria e muito menos o fato de que pela gravidade do crime tenha que se condenar o réu para se confortar ou tirar a sensação de impunidade que acha que tem o Brasil nas costas desse fato aqui, mesmo não tendo nada no processo, vocês vão preferir, vocês preferem salvar, tentar salvar, guardar uma imagem usando, como pede a acusação de trampolim o caso do Ronaldo, vamos dar uma resposta para o governo francês, que perdeu infelizmente seus agentes de Estado, condena o réu, mesmo, ninguém citando ele lá, porque ele era o bravo da Morgana, o bravo da Morgana namorou uma mulher da Morgana, disseram que ele andava com o Manelzinho lá, no mesmo ambiente, que estava com o Manelzinho, lá no outro fato que o Manelzinho matou duas pessoas, e aqui, disse que falaram lá, e tudo é um ouvir dizer, ninguém viu, nem esse fato, nem os outros que eles dizem, é o ouvir dizer, é comentário, é comentário, voltando à situação, à questão da testemunha, que disse que, viu que era uma testemunha, a mesma pessoa que, com a acusação, com impugnada, não pode falar, a Priscila, disse que viu, a segunda parte dos fatos, ela se deu como? Os militares voltaram, desceram, entraram na mata, garimpa, região de selva, mata fechada mesmo, é caminho, as pessoas andam em caminho, ela estava a seis metros de distância e viu. Foi isso que disse o mistério público. Lá viu, estava a seis metros, o que essa mulher fazia no mato? O outro veio, a outra testemunha, que também está em francês, que foi impugnado também, foi uma situação de igrejinha, testemunha ocular do lado de igreja, do lado de uma igreja, um fato alheio. Até o nome, falou da Priscila, o mistério público falou de um outro nome, como são nomes franceses, a gente tem uma dificuldade, mas está aqui. Ele tinha visto o Manoelzinho com, o Manoelzinho com o brabo, do lado de uma igreja, o que que, excelência, amor de Deus, o que tem a ver, isso é, viu do lado de uma igreja, estava andando juntos, se for realidade, se for outro brabo, não for, não estava lá, não vi, vossa excelência, não tem também nem noção, que nem eu, eu me guio pelo processo, e o processo, leva a isso, leva a muita incerteza, não diria nem certeza, eu vou tomar a liberdade de ler, muito rapidamente, uma lição de um doutrinador que eu admiro muito, ele fala muito das provas, no processo penal, ele tenta, ele explica, as provas, no processo penal, é o, Nicola, Framarino Dei Malatesta, ele diz o seguinte, sobre as provas e a dúvida, a verdade, em geral, é a conformidade, da noção ideológica, com a realidade, a crença na percepção, desta conformidade, é a certeza, ela é, portanto, um estado subjetivo, da alma, certeza, podendo não corresponder, a verdade objetiva, certeza e verdade, certeza e verdade, nem sempre coincidem, por vezes, tem-se certeza, do que objetivamente, é falso, por vezes, duvida-se, do que objetivamente, é verdadeiro, e a mesma verdade, que aparece certa a uns, a outros, parece duvidosa, e, por vezes, até mesmo falsa a outros, e continua, e diz assim, admitimos que a certeza, deriva, normalmente, do influxo, da verdade objetiva, mas dizemos que, provindo normas, provindo normal, provindo normalmente, da verdade, não é a verdade, ele está falando da certeza, veja bem, não é mais que o estado da alma, podendo, às vezes, devido a nossa própria imperfeição, não corresponder à verdade objetiva, essa é a lição de um doutrinador, em matéria penal, conhecido, mundialmente, ele trata muito, dessa questão, da dúvida, e a lição dele, eu, confesso a vossa excelência, acho incrível, sinceramente, eu leio assim, tipo, o cara é demais, inteligente, é incrível, o sujeito é fora de série, conseguiu pensar até nisso, pois bem, excelências, o Ministério Público, na fala anterior, impugnou, o que dissemos anteriormente, falando da Priscila, que é essa pessoa, que disse que havia morrido, e atribuiu a morte dela, para não vir aqui, só para alimentar em vocês, uma sensação de, injustiça, de periculosidade, para que vocês condenem, vocês esqueçam do fato, vou esquecer do fato de hoje, dos jandarmes em Dorlin, vou condenar, ele, porque dizem que ele é perigoso, dizem que ele estava com não sei quem, mas no fato, ninguém diz que ele estava, mas para dar uma resposta, contra a impunidade, eu vou condenar ele, ele usou o testemunho de, Lucivaldo, eu tinha usado o testemunho de Lucivaldo, já aqui, mas eles não leram a parte que eu li também, mas eu vou, prefiro ler uma, uma grande parte agora, por ocasião, desse último momento, o Lucivaldo, ele tratou, falou em linhas gerais, sobre, a situação do suposto bando, que, seria, o, o réu, participante, desse bando, e o mistério público, usa essas citações, que são alheias, ao processo, para, mais uma vez, só, trazer a vossa excelência, essa sensação mesmo, de que, ah, não, ele estava junto, ele estava do bando, então, vocês têm que condenar, apesar de, ele não estar no momento, do fato, não só se prova que ele não está, o procurador, muito bem, falou o seguinte, da concorrência, no dia de penal, a gente tem um concurso de pessoas, concorrer, para, com outro, um crime, seria um liame, de um agente ao outro, para cometer uma infração, nós vamos juntos, a um objetivo, criminoso, a questão é o seguinte, imaginemos o fato de eu estar, usei um exemplo parecido, uma outra oportunidade, tipo uma pessoa, eu não tenho intenção, eu não sei, da intenção, melhor dizendo, daquela pessoa, é uma coisa, subjetiva, está na cabeça dela, é um colega meu, um amigo, eu estou com ele, ele tem intenção, de matar fulano, é um exemplo, eu não sei, eu vou com ele, para tal lugar, ele me convida, no final das contas, só não queria ir sozinho, é uma história hipotética, chegando lá, eu vou encontrar fulano, ele tinha marcado fulano, eu estou junto com ele, ele chega fulano, vai e atira, mata fulano, eu estou com ele, eu não tinha com ele, esse liame, eu não sabia disso, não tinha dimensão, até eu explicar, que nariz de porco, não é tomada, eu estou preso, e preso mesmo, não tem ninguém, não tem, chora e mãe não vê, sequer, se tratar disso, esse processo, seria mais difícil, ele estaria junto, não tinha uma intenção, não, ele está dizendo que, eles dizem que, ele estava lá e atirou, mesmo ninguém, falando no nome da pessoa, nos depoimentos todos, tirando o depoimento, dessa mulher, nesse fato, ninguém fala que Ronaldo, estava lá, estava no momento, ninguém cita ele, é, é, é incrível, ninguém cita ele, uma testemunha em francês, citou ele agora, disseram que mataram, é o que há, um reconhecimento fotográfico, temerário, contra o código de processo penal, que ele olha, livre e espontânea, vontade, e diz que é ele, é simples assim, é igual o Manelzinho, o júri, como eu disse hoje, parece que está sendo julgado o Manelzinho, só se fala no Manelzinho, fala no Manelzinho, e acusa-se o Ronaldo, o Manelzinho estava no dia, e atirou em tantos jandarmes, mas o Ronaldo estava com ele, o Manelzinho admitiu que não sei o que, mas o Ronaldo estava com ele, aí o Manelzinho veio aqui para o Brasil, e disse lá na delegacia, que ele atirou nos vinte e tantos jandarmes, é simples assim, em 2013, foram na cadeia, e o réu aqui presente, olhou uma foto e disse que era ele, sim, sou eu aí nessa foto, estou com uma arma aqui, fui eu que matei os jandarmes, essa é a ligação, essa é a ligação, eu não tenho porte de arma, ainda não tenho, eu tenho foto com arma, em clube, em situações em que eu sou permitido, no interior, excelência, todo mundo é da armada, não sei se vocês foram para o interior, se foram, não me sei dizer, mas eu já fui, muitas vezes, região onde pessoas têm armas, e não têm documentos, inclusive tem até precedente do tribunal, a mapaense aqui, dando um erro de proibição, mesmo sem documentação e armas, porque, por conta da periculosidade, por conta da caça, por fim, é o liame do Ministério Público Federal, para dizer que ele, pelo fato de, eventualmente, dizendo que ele, ele mesmo disse que estava lá, com a autoridade francesa, com todo o respeito, lá na cadeia, que é para atribuir que ele estava no dia do jandarme, sendo que há toda uma prova diferente dessa, toda uma cadeia de depoimentos. Só um momento, eu vou achar o depoimento do Lucivaldo, para ler novamente. Achei. Vamos lá. O que que o Ministério Público, brilhantemente, usou? O Lucivaldo, ele, foi a testemunha, que baseou, o parquê, ele disse o seguinte, vimos os helicópteros passarem por cima de nós, o canoíro, então, fez meia volta, sobre algumas centenas de metros, e nós descemos, para nos esconder na mata. Eu já li isso para vocês. Essa testemunha que eu estou falando. É a testemunha que eles estão usando, como idônea, veja bem. Eles estão pegando, uma parte do que essa testemunha diz, e estão falando assim, beleza, está certo. E a outra parte, não. A parte que ele fala, quem estava lá, era baixado, boiadeiro, e Manelzinho, foi o que ele disse. Ela não vale, é mentira. Mas a parte que ele diz, ele é do bando. Ele foi visto. Ele não disse que estava, mas disse que é do bando. A situação não é crime de bando aqui, é crime de homicídio. Se ele estava numa organização, num bando. É um liame, tentam. aparta um lugar, o que me é conveniente, é verdade, o que não é mentira. Diz o seguinte. Vimos os helicópteros irem mais, vimos os helicópteros irem, mas não os vimos voltarem. Eu disse para vocês, ficamos na mata até o dia seguinte. Disse que Manoelzinho e boiadeiro estavam lá. Quando chegamos nessa aldeia baixinho, que se encontrava conosco na canoa, disse que Manoelzinho e boiadeiro estavam lá. Disse que eles estavam com suas armas. Manoelzinho e boiadeiro, excelência, de novo. Durante, estava com suas armas, não falei diretamente com ele. Pelado, veio contar-me. É esse tipo de depoimento. Pelado, veio contar-me. Fulano contou para Beltrano que eu sou ladrão. Serve. Serve. Fulano disse para ciclano que fulano estuprou Beltrana. Beleza, é idôneo, não precisa de mais nada, é comprovado, inequivocamente, os testemunhos indiretos, que os tribunais estão diuturnamente declarando o testemunho indireto e absolvendo o acusado. Por quê? Sob pena de mandar encarcerar alguém que não cometeu o ilícito, simples. Pelado, veio contar-me que se passou no dia anterior. O que se passou? Disse-me que os meninos, pronto, bastou. Ele falou os meninos. É suficiente. Os meninos. Ronaldo estava lá e atirou no jandar. dispararam sobre os jandarmes, os meninos. Sabe quem disparou sobre o helicóptero da gendermaria? Perdão, não sei a pronúncia. Resposta, sei. Trata-se de Manoelzinho. Ele contou centenas de pessoas. Ele não conseguiu abater o helicóptero porque tinha uma AK. Ninguém nega o fato e a gravidade dele. Ninguém nega a gravidade do fato. Diz-se que questiona-se a autoria. E questiona-se com base no processo, não é com base em um subjetivo do meu pensamento. que eu acredito no meu foro íntimo é uma opinião. Eu posso até acreditar em um monte de coisa, mas tem algo concreto para vossa excelência decidirem. Uma circunstância concreta. O que pessoas disseram. E tem algo que eu acredite lá no fundo que eu possa ver lá no finalzinho dentro de tudo isso. Imaginar uma circunstância se ligar a uma pessoa. Para dar uma resposta à impunidade, condena-se. Pede-se a condenação. Assim, é estarrecedor. Eu não consigo nem tratar de semanosinho e contou a certas pessoas. Continua. Tudo que sei, tudo que eu sei dos disparos sobre o helicóptero é o pelado que me contou. Esse é o testemunho que eles estavam lendo. Foi o pelado que contou para essa testemunha tudo o que ela sabe. Foi um testemunho direto. E é com base nisso que é uma prova inequívoca, idônea, que não tem se dúvida nenhuma que o Ministério Público disse que é para condenar. Não tem quem diga que não foi ele. É exatamente isso aqui. Foi esse depoimento aqui. Não tenho razão nenhuma para vir aqui dizer diversa coisa. Excelências, os princípios do direito eles estão eles servem como morteadores da lei. Eles estão geralmente imbuídos na lei. Tem um artigo que você lê e dentro desse tem um princípio. Como o princípio da preunção de inocência. Ele foi trazido novamente eu digo rápido para evitar uma condenação injusta. O indúbio pró-réu é um desdobramento da preunção de inocência. mais vale um criminoso solto do que um inocente preso. É assim que se entende a política criminal. É assim que ela é. Então, disse a Constituição da República e o Código de Processo Penal que na dúvida a decisão ela seja favorável ao réu. sob pena de se cometer uma injustiça que vossas excelências carregariam. Não seria eu, sinceramente. Porque depois de sete depoimentos dizendo que ninguém cita essa pessoa ainda achar que é em razão de uma foto horrível sem o reconhecimento adequado foi ele. digo mais Constituição dava excelências o poder de decidir com a consciência. A defesa trouxe prova nos altos prova concreta uma coisa acreditável crível eu não estou criando liame eu estou dizendo o que falaram eu não estou imaginando a cena eu estou reproduzindo o que disseram e não citaram ele a Constituição diz que os jurados vossas excelências hoje julgam conforme a consciência não estariam atrelados à lei diretamente como estariam gestogados mas o Código de Processo Penal vem e diz que isso é importante havendo a decisão que seria motivo de uma cassação a decisão de vossas excelências para retornar os trabalhos aqui prolongar infelizmente a causa se a decisão de vossas excelências for contrária à prova dos autos os autos são o processo quando a decisão é contrária à prova dos autos ela é passível de cassação e retorno ao júri assim é a lei que diz então não basta para condenar que eu venho e crie liames e imagine coisas e diga que porque fulano foi visto que o ciclano numa outra causa ele é autor disso aqui porque aqui diz que não diz que foi simples então encerrando excelências a defesa pugna requer que vossas excelências quando da autoria porque a materialidade está comprovada quando perguntados da autoria quem foi que matou aqueles jandarmes vossas excelências digam que não foi Ronaldo porque não há nos autos elemento idôneo para que diga que foi eu termino dizendo uma frase de um ministro que eu sempre admirei muito ex-ministro supremo é o Marco Aurélio Mello ele disse o seguinte num julgamento ele falou há mais coragem em ser justo parecendo injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça nós queremos uma decisão justa dentro do processo não para frear uma impunidade geral não diz respeito a esse processo agradeço a atenção de vossas excelências passo a palavra agora para o doutor ilustre vou passando a vossa excelência obrigada excelência a vossa excelência Eu removo todos os votos que foram feitos a todos os presentes. Aí, como o tempo é curto, eu gostaria de continuar. Excelência, eu tenho uma questão a esclarecer, gostaria que Vossa Excelência, se não for dar trabalho, até porque por dois procuradores de justiça, o doutor Bruno e o doutor Vladimir, é isso? O doutor Vladimir Aras, eles falaram que o réu disse que o apelido dele era Brabo da Morgana. Eu gostaria de esclarecer isso, Excelência, se fosse necessário, até ouvir o áudio. Só para deixar claro, a referência à Morgana que foi dita foi durante o interrogatório, numa pergunta em que eu formulei, em que o réu, no interrogatório, disse que, num dado momento da vida dele, nessa passagem pelo garimpo, ele teve uma namorada ou um relacionamento com uma pessoa que se chamava Luciene, cujo apelido dela era Morgana. Mas, em momento algum, durante o interrogatório, o réu se declarou como Brabo da Morgana. Então, para deixar claro, em momento algum, no interrogatório, o réu, Ronaldo, se declarou ele próprio como sendo Brabo da Morgana. Obrigado, Excelência. Excelências, mais uma vez eu digo a todos, pelo respeito que nós temos pelo povo francês, pelo governo francês, por toda a história deles, conforme disse o nobre procurador da República Bruno, que eles são, sim, um povo que teve as lutas deles. Nós temos a Revolução Francesa. E ele disse que lá eles são justos, são muito mais avançados. Nós, na realidade, nós tentamos copiá-los. Seu Excelências estudaram, e isso faz parte do segundo ano, para quem estuda história, a questão do iluminismo, em que se dividiu, por conta daquela circunstância na época, do poder dos reis. e tentava-se dividir o governo, ou, para que fosse mais justo, fosse dividido o Judiciário, Executivo e Legislativo, que são os três poderes, a tripartição de poderes, que é uma ideia deles, por meio do iluminismo. E nós ainda aqui estamos. Nós temos o nosso Poder Judiciário, cuja independência é funcional, os juízes aqui fazem concurso para serem juízes. Nós temos os nossos legisladores, que são eleitos, periodicamente, os senadores por oito, os governadores por quatro, os vereadores por quatro, os deputados federais e estaduais por quatro. E, do mesmo modo, o nosso Executivo é eleito. Essa ideia de tripartição é uma ideia boa, eu gosto dessa ideia. E nós, na realidade, temos. Lá eles não têm um Poder Judiciário igual o nosso. O Poder Judiciário deles é administrativo. É como se fosse o nosso Presidente da República, um setor do setor administrativo é o judiciário deles. É difícil até de entender. Só para mencionar a dimensão que nós avançamos também. Nós somos um país novo. Nós somos uma nação nova. Nós, na realidade, se a gente for ver o Brasil, com 500 anos. A nossa independência veio com a independência do Brasil e de Portugal. Então, nós somos um país jovem, mas todos nós aqui lutamos para que as coisas aconteçam do melhor modo possível. Nós temos avançado. Avançado em termos de legislação, nos direitos do réu, de um modo geral, da própria sociedade. Nós combatemos o crime, nós não buscamos a impunidade. A sociedade brasileira, de um modo geral, o Ministério Público, a advocacia, todos buscam o combate à criminalidade. Eu já estou há muito tempo na advocacia e, antes de existir hoje o crime organizado como está, na figura do jeito que está, existiam as gangues. Então, tudo quanto era fato que ia-se para o tribunal do júri, o promotor procurava caracterizar, ou então dizer que o sujeito participava de gangue, que é para os jurados ficarem com raiva dele e buscar a condenação. Hoje, já não se fala mais em gangue, se fala em facção. PCC, essas todas as denominações que tem aí. Como o Procurador da República, Bruno, tentou colocar a vossa excelência, acho que lá aquela situação era uma situação de facção, de crime organizado. Na verdade, excelência, o Ministério Público veio na réplica e, de certo modo, tentou justificar que, por estar nos autos, pode ser lido. Não, excelência, poderia toda aquela prova estar nos autos? Poderia. Por que tem que ser traduzido? Eu tenho 28 anos de advocacia. se for me perguntar francês, eu não sei. Não sei. Será que é tão simples essa situação de um país para o outro? Você ler um depoimento e dizer que está escrito isso aqui? Eu tive a minha esposa na oportunidade, ela foi estudar, fazer o mestrado dela em Portugal. E ela em Portugal. Portugal, falar português. Ela conversando com a pessoa lá que foi atender ela, ela disse, moça, me vê isso daqui. Aí ela disse assim, eu percebi que a pessoa ficou assim, mudou comigo. E ela depois foi descobrir que moça em Portugal é prostituta. Se você chamar de moça para uma portuguesa, você está chamando de prostituta para ela. Lá a moça que a gente se refere aqui, a menina, jovem, é rapariga. Vou chamar de rapariga para alguém aqui no Brasil que está chamando de puta. Então, Excelência, apesar de ser a mesma língua, existem sentidos diversos. Por isso eu questiono. O Ministério Público juntou, ele teve a oportunidade de procurar fazer a tradução para que isso, para que o que ele está dizendo que é aquilo que está escrito fosse realmente o que está sendo passado para Vossas Excelências. Lá em Portugal, o filo é bicha. Injeção, é até difícil de falar, porque no Brasil é uma palavra, é um xingamento. Mas lá, se você for tomar uma injeção, você vai tomar uma pica. É pica. Então, por isso, Excelência, existe a necessidade de tradução das coisas para que a gente saiba realmente o que está sendo dito é aquilo que está sendo colocado. A defesa não tem medo do que a acusação está querendo expor aqui. A testemunha que eles pegam como testemunha preponderante, Excelências, é aquela testemunha que ficou, inclusive, impedida de ele continuar com o depoimento, porque ela disse que estava a seis metros do fato. ela viu. E depois o Ministério Público veio dizer que ela morreu, porque não queria que ela viesse aqui. Eu tenho aqui, Excelências, o depoimento, parte do depoimento de um dos policiais que estavam naquela operação, Coroge Jorge Vicente, é a testemunha que foi ouvida por carta rogatória. Excelência, as folhas... Bom, é o volume 4. Aqui eu não estou vendo, Excelência, a numeração. Lauda número 30 barra 8. A folha 710, 709. Então, aqui deve ser 708. Eu vou mostrar para a vossa Excelência. Eu vou referir o depoimento para que a gente possa, enfim, ver se aquela pessoa realmente estava na cena do fato, como disse. Aqui é o depoimento, isso daqui é o processo judicial, isso não é uma cópia minha. bem que assim ele diz, decolamos no início da tarde, desceram-nos num pântano sem eu saber então nossa posição em relação à área e à distância a percorrer. Excelência, quando o helicóptero saiu, ele pousou a segunda vez, claro e evidente devia ser, eles nunca iam pousar no mesmo lugar onde o fato ocorreu da primeira vez. Eles não foram atacados da primeira vez? Eles iam voltar lá por quê? Então eles foram para um outro lugar. Esse outro lugar, ele pousou num pântano. eles não conseguiam se deslocar nesse pântano porque era um local de difícil acesso. Quando a polícia francesa foi atacada, eles tiveram dificuldade inclusive para sair do lugar. E a prova referida pela acusação, que seria aquela testemunha que foi morta, não sei, ela disse que estava a seis metros. Ela foi para o pântano lá olhar. Excelência, tem coisas incoerentes que o Ministério Público tenta justificar a qualquer modo para dizer que existe uma sequência lógica de fatos. Que a acusação ela é perfeita, ela é cronológica, ela é palpável, ela é justa. Quando o procurador da República começou a sustentar a excelência, a qualificadora da emboscada, que emboscada e traição são quase coisas idênticas. A emboscada pressupõe, excelência, que o sujeito não saiba daquele que vai atacar. Não é isso? Eu vou fazer uma emboscada a alguém, eu vou pegá-lo de surpresa. aí eles se posicionaram numa situação lá para fazer emboscada, excelência, quem foi que decidiu aonde a aeronave iria pousar? Foi o piloto, foi o comandante. Então, ele pousou aonde ele quis. Eu não estou falando isso para justificar nada, excelência. Eu estou demonstrando a vossas excelências que a acusação por si só não se sustenta. como é que eu vou fazer uma emboscada a alguém que tem que passar em um determinado lugar se quem decide aonde passar é o sujeito lá. Eles que decidiram onde pousar a aeronave. O que existe dentro desse processo é um disse-me-disse. E, com todo respeito ao promotor, que é o procurador, desculpa, excelência, é o procurador que o réu é o mentiroso. Que ele fez a parodiazinha em vez de carregar, espingar, a metralhadora tem um carregador, o carregador que tinha uma metralhadora. Engraçado, excelências. Ele fez questão de mostrar para vossas excelências o depoimento de uma testemunha que, inclusive, reconheceu as armas. Ele não mostrou para vossas excelências que as armas foram encontradas e presas? Que a arma do brabo, a pessoa apontou essa é a arma que o brabo usava. Uma glock. Como é que ele foi preso com a glock aqui se a arma foi presa lá? E a pessoa reconheceu. Quando eu falo, excelência, ele tenta buscar o governo francês vai se sentir ofendido se, de algum modo, eu ofender com a defesa o nobre representante do governo francês, ele me perdoe. Mas eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Eu estou dizendo o seguinte, excelência, que muitas das arbitrariedades que são praticadas no nosso país são culpas do nosso governo. Ele tentou colocar uma situação, excelências, que se vossas excelências, que vossas excelências têm que condenar o réu, senão o governo francês, excelência, vai achar que nós tratamos tudo com impunidade. Vamos fazer uma festa lá para garantir que houve justiça naquele fato lá com esses absurdos, excelências. Com todo respeito, excelência, o réu tinha o direito, excelência, de ser julgado de forma correta, segura, e que vossas excelências tivessem acesso a todas as provas. Essas provas de informações aqui, excelência, elas são provas de... mero informativo. Elas não têm validade se elas não forem produzidas sob o princípio do contraditório, excelência. eu tenho e muitas vezes o sujeito é preso no flagrante. O que que existe? O flagrante contra ele. No flagrante existe alguma coisa boa contra o sujeito? Nada. Tudo é contra. Tudo é contra. Aí a gente pede a liberdade do sujeito e junta toda a documentação possível. Família, o cara trabalha, que isso, que aquilo aí o juiz dá um despacho indefírio, pedir liberdade porque não houve uma modificação fática. Claro, o Estado tem o poder de decidir quando vai ter audiência, quando vai ser ouvida uma testemunha, quando eu vou poder levar a testemunha para mostrar que aquilo não é verdade e a gente fica malhando em ferro frio. A acusação, excelência, veio para cá e não disse nada diferente do que tinha dito antes. Não provou. A acusação, com todo respeito ao doutor Bruno, ela insistiu várias vezes alegando que o réu tinha se denominado brabo da Morgana, justamente porque ele lia alguns depoimentos que estava brabo e alguns estavam brabo da Morgana, que são pessoas diferentes, que não é, que ele é o brabo da Morgana, ele é que é o criminoso, excelência, ele que seria o braço direito do Manuel. Um careca que eles falam, excelência, que seria, a história lá é o seguinte, esse careca seria um sujeito com certa influência no local, seria um comerciante, um cara nesse sentido, existia um sujeito lá cujo nome é diferente, mas era conhecido como Felipe, esse Felipe assaltava todo mundo, assaltava todo mundo, essa é a história que consta aqui dentro do processo, e que, em um determinado momento, esse Felipe começou a dar prejuízo para esse careca e esse careca contratou o Manelzinho, que Manelzinho teria feito uma tocaia, teria matado o bando do Felipe, que aí o Felipe se juntou, ou o Felipe morreu, o Manelzinho teria se juntado com esse careca. E o promotor, o procurador leu e disse aqui a vossa excelência que dois dias antes do fato, o Manel teria matado o careca. Careca, na realidade, excelência. O apelido dele, além de careca, é o careca rico, não é? Ele, o careca rico, o apelido dele também é brabo. e fala aqui da morte dele. É, acho, o número de ordem no final a excelência é 367 1784 39 367 Manuel Moura conhecido como Anelzinho é suspeito de ter assassinado no dia 1º de julho de julho de 2012 um chefe local de Dorlan apelidado de Brabo é o mesmo Brabo, excelência que segundo o Ministério Público teria feito uma associação com Manelzinho Manelzinho depois por conta de divisão teria resolvido matar o Brabo esse Brabo segundo relatos o apelido dele de Brabo sendo em realidade conhecido como Careca Rico ele o Brabo e o Careca Rico é a mesma pessoa e por isso por conta dessa parceria é que em diversos depoimentos se fala de Brabo se fala de Brabo que depois Brabo da Morgana por conta de que o réu teria aqui admitido ser o Brabo da Morgana quando não foi excelência tentou se vincular tentou se vincular o réu a uma diversidade de crimes porque ele teve uma namorada o nome dela o apelido dela era Morgana quem mais namorou com a Morgana? será que o Careca Rico não teve nenhum relacionamento com ela? são coisas excelências que deviam ser esclarecidas chegar aqui para ludibriar vossas excelências dizendo que o réu em juízo aqui hoje excelência teria sido denominado como o Brabo da Morgana quando não houve e aqui é a morte do do teria assassinado no dia 1º de julho quando foi o fato? quando houve a morte? qual foi o dia do crime em que os militares foram atacados? deixa eu ver a sentença e aí para mim filho a data do fato foi 27 de junho Daniel a data do fato da denúncia só para esclarecer uma coisa vossas excelências o promotor o procurador da república por diversas vezes excelência tentou colocar vossas excelências que o Boca Rica é Boca Rica careca rico ele teria sido morto dois dias antes dois dias antes do ataque dois dias antes do fato está aqui nos autos excelência isso são depoimentos que foram prestados traduzido do francês no dia 2 de agosto de 2012 as folhas é o número 1784 39 367 o Boca o careca rico excelência foi morto dia 1º de julho de 2012 o apelido dele era Brabo apelidado apelido Brabo o fato em que houve o ataque aos jandarmes foi dia 27 de junho ou seja foram quatro dias antes da morte do Brabo excelência uma parte por favor mas não excelência se pudermos passar a página exata dessa informação que o senhor está referindo obrigado excelência então excelência é história não é essa quem era o chefe na área supostamente seria esse careca rico e agora é o Ronaldo o Brabo como diz o procurador de de carregador não tem nada então excelência não adianta vir contar história eu não quero excelência que vossas excelências façam injustiça cada um vai carregar consigo tudo aquilo que faz na vida mas será que é deste modo sentido de justiça que cada um de nós nós temos vossas excelências admitiriam uma acusação no nível dessa com esse tipo de prova para condenar alguém de vossas excelências algum parente algum irmão sendo julgado desse modo então excelência é muito simples o novo promotor disse assim absorver é fácil não excelência nada é fácil tudo é difícil excelência mas imaginem excelência uma acusação no nível em que nós temos hoje eu entendo a dificuldade da acusação que é um fato praticado fora do Brasil é um fato praticado fora do Brasil onde nós não temos olhos as coisas são feitas ao arrepio de nós quem disse que a legislação deles é melhor do que a nossa aí a gente tem que ir para a discussão o nível de homicídio num país para o outro qual é a situação econômica do nosso país a França é um país desenvolvido da Europa é Alemanha França Inglaterra os países em termos de condição econômica não temos agora para agradar o povo francês excelência nós temos que condenar alguém para que eles tenham sentido de que foi feito justiça com esse tipo de investigação porque lá eles condenaram eu queria ver a condenação de um deles lá com essa prova que existe aqui excelência não dá excelência para a gente trabalhar em cima apenas e trabalhar por questões emocionais o fato ele é revelado pelas provas que existem dentro do processo excelência testemunha que ouviu de outro dizer uma coisa que chegou aqui eu falo para vossas excelências que a história que eu ouvia assim era como se fosse uma fábula a história que se contavam desse crime eu como advogado sou advogado desde 1994 eu já estava no Iapoca eu ouvia essas histórias e não chega nem perto excelência disso que existe aqui nem perto doutor eu vou pedir licença a vossa excelência só para informá-lo que o tempo regulamentar está esgotado mas em deferência a vossa excelência só tenho os minutos finais três, quatro minutos para encerrar o mais importante o nobre magistrado vai colocar a vossa excelência a tese da defesa é negativa de autoria como eu já disse então em cada quesito que for ser posto são três são três perguntas obrigatórias a materialidade a materialidade é o policial morreu morreu tem um laudo tem lá isso é a maternidade uma pessoa morre é um crime não sei vai se discutir dentro do processo se é crime ou não até porque a legítima defesa por exemplo ela exclui o crime mas não é o caso aqui vai ter uma pergunta excelência eu queria só o quesito só para não sei apagou os três primeiros obrigatoriamente excelência para cada um dos quesitos que vão ser postos a vossas excelências tem a ordem de três perguntas obrigatórias o primeiro fala sobre a materialidade o primeiro quesito é assim no dia 27 de junho de 2012 por volta das 9h55 na região do Garimpeira de Dorlan localizada na comuna francesa a vítima já que sim Germán se houve disparo Germán de fogo se ele foi lesionado esse era a materialidade aquela perícia que foi demonstrada aqui a vossa excelência com relação a isso a defesa não questiona a defesa diz que houve um fato lá só que ela diz que esse fato não foi praticado pelo réu pelo Ronaldo então a segunda pergunta é da autoria ou participação o acusado Ronaldo Lima Silva concorreu dolosamente para a prática do fato narrado no quesito anterior excelência não há prova alguma e ao contrário excelência as provas demonstram que o réu não estava presente o réu não atirou nos jandarmes não provocou nenhuma lesão não tentou contra a vida de nenhum dos jandarmes que estavam lá nem provocou lesão corporal então em todos os quesitos a segunda pergunta sobre a autoria a defesa diz que não que ele não participou excelência esse é o quesito especial da defesa a negativa de autoria se responder não as vossas excelências vão estar fazendo justiça e absorvendo o réu excelência doutor obrigado muito bem agradeço uma vez mais ao doutor Sandro a doutra defesa pelo elevado nível dos debates agradecendo sempre a vossa excelência e declaro declaro cumprida e encerrada a fase dos debates eu indago doutor Sandro antes que a gente possa fazer um breve intervalo novamente antes de nos dirigirmos à sala especial sobre a eventual quesitação do que na pronúncia se chamou de causa de aumento de pena que talvez seria uma agravante a defesa tem alguma posição correta a defesa com relação a este quesito específico excelência a defesa impugna embora tenha passado na fase da sentença de pronúncia ela não é quesito para constar do julgamento na plenária do júri excelência então posso receber como um pedido do senhor da defesa de que a alegada causa de aumento prevista no item 2.4 da sentença de pronúncia no que se refere a agravante do artigo 62 inciso 1º do código de processo penal não seja objeto de quesito perante a sentença eu consulto e gostaria de ouvir a acusação do Ministério Público Federal excelência nós concordamos com o requerimento da defesa então atendendo ao pedido comum de ambas as partes tanto da acusação quanto da defesa eu determino a exclusão de todo e qualquer quesito que verse sobre o item 2.4 causa de aumento de tenda constante da sentença de pronúncia de folha 757 matéria que será apreciada por ocasião da sentença ser proferida pelo juiz presidente não será objeto portanto de quesitação ao conselho de sentença atendendo ao requerimento conjunto de ambas as partes bom me dirijo agora ao conselho de sentença o ato subsequente agora está encerrado a fase dos debates creio que a matéria foi suficientemente apresentada a cada um dos senhores o que nós vamos o que precisa ser julgado hoje e o passo subsequente então seríamos nós nos dirigirmos a sala especial para começarmos a votação de cada um dos senhores eu indago se estão todos habilitados a votar se podemos dar sequência e dirigirmos a sala especial não havendo manifestação considero cumprida essa formalidade que os jurados estão aptos e habilitados a julgar vou suspender a sessão por 10 minutos que a gente possa tomar um café possam todos ir ao banheiro e já na sequência eu determino aos oficiais de justiça que já dirijam providenciam o encaminhamento dos jurados mantido a incomunicabilidade até a sala especial para que todos nós possamos proceder à votação na sala especial estarão presentes apenas e tão somente o juiz presidente os jurados a acusação o ministério público federal a defesa do acusado os advogados do acusado o escrivão e os oficiais de justiça os demais podem aguardar no plenário suspenda a sessão por 10 minutos estão todos aí muito bem bom dia boa noite a todos convido convido a todos a se posicionarem de pé para ouvirem a leitura da sentença poder judiciário justiça federal autor ministério público federal o réu Ronaldo Lima Silva sentença Ronaldo Lima Silva já qualificado nos autos foi pronunciado sentença de pronúncia as folhas tais como em curso nas penas do artigo das penas do inciso hipótese 1 o artigo 121 parágrafo 2 incisos 4 e 5 combinado com artigo 14 inciso 2 todos do código penal por 6 vezes pelo ataque ao helicóptero SC-145 da força nacional francesa no dia 27 de 2 de 2012 às 9h50 segundo caso o artigo 121 parágrafo 2 incisos 4 e 5 combinado com artigo 14 incisos 1 do código penal por duas vezes ataque mediante emboscada que resultou na morte de dois militares das forças armadas francesas e no terceiro caso o artigo 121 parágrafo 2 incisos 4 e 5 combinado com o artigo 14 por 16 vezes todo o código penal pelo ataque terrestre mediante emboscada a tropa de militares franceses após o cumprimento de todas as formalidades legais foi submetido a julgamento pelo tribunal do júri em sessão plenária realizada nessa data passados e votados os quesitos por maioria de votos o conselho de sentença reconheceu a materialidade de todos os crimes e rejeitou a tese apresentada pela defesa de negativa de autoria tendo considerado o réu culpado de todas as acusações foram ainda reconhecidas pelo conselho de sentença por maioria de votos as qualificadoras de emboscada artigo 121 parágrafo 2º inciso 4º para garantir a execução ocultação impunidade ou vantagem de outro crime em relação a todas as práticas delituosas contidas no fato 2 ataque em solo a patrulha de 18 agentes do estado francês em relação ao fato 1 ataque ao helicóptero SC-145 da força nacional francesa o conselho de sentença entendeu por bem rejeitar a qualificadora de emboscada reconhecida entretanto a qualificadora para assegurar a execução ocultação impunidade ou vantagem de outro crime ante o exposto e fiel a essas considerações em observância a soberania do veredicto do conselho de sentença condeno o réu Ronaldo Lima Silva como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121 parágrafo 2º inciso 5º combinado com artigo 14 inciso 2º todos do código penal por 6 vezes condeno ainda do réu nas penas do artigo 121 parágrafo 2º inciso 4º e 5º todos do código penal por 2 vezes condeno por fim o réu nas penas do artigo 121 parágrafo 2º inciso 4º e 5º combinado com artigo 14 por 16 vezes todos do código penal da dosimetria atento as diretrizes disciplinadas no artigo 59 e 68 do código penal bem assim as circunstâncias dos crimes reconhecidos pelo conselho de sentença passo a dosimetria da pena e aqui eu venho fixando toda a dosimetria de todos os crimes pelos quais o conselho de sentença entendeu o réu como culpado a primeira situação diz respeito ao crime de homicídio consumado qualificado a vítima adjuvante chefe Stephanie Morralia militar do comando de investigações e de ações na mata virgem do nono regimento de infantaria da marinha fixo a dosimetria do crime de homicídio consumado qualificado vítima cabo chefe Sebastião Pissot do nono regimento fixo a dosimetria do crime de homicídio tentado qualificado a vítima o adjuvante Lohan Chauvet crime de homicídio tentado qualificado vítima Marechal de Campos chefe Vansan Corrug crime de homicídio tentado qualificado vítima adjuvante Jean-Philippe Guilher sigo ficção na dosimetria do crime de homicídio tentado qualificado vítima Marechal de Campos chefe Rafael Perri crime de homicídio crime de homicídio tentado qualificado vítima adjuvante Michel Jolie crime de homicídio tentado qualificado vítima capitão Jacques Rhein crime de homicídio tentado qualificado vítima Marechal de Campos chefe Ludovic adu crime de homicídio tentado qualificado vítima Cabo Fletcher Rosenberg crime de homicídio tentado qualificado vítima Marechal de Campos chefe Cyril Mazet crime de homicídio tentado qualificado vítima adjuvante chefe Fabrice Crunchan crime de homicídio tentado qualificado vítima Cabo Alexi Dersacassician crime de homicídio tentado qualificado vítima adjuvante Stephanie Ciclay ou Ciclé crime de homicídio tentado qualificado vítima Cabo Maxime Arramada crime de homicídio tentado qualificado vítima Marechal de Campos chefe Hervé Flamand crime de homicídio tentado qualificado vítima Gendarme Licino Pinheiro crime de homicídio tentado qualificado vítima Sargento Guilherme Cuny crime de homicídio tentado qualificado vítima Cabo chefe Sebastián London crime de homicídio tentado qualificado vítima Sebastián Lexelê crime de homicídio tentado qualificado vítima Berringer Bruno Net bom fixada toda a dosimetria de cada um dos crimes e dessas vítimas passam ao concurso formal impróprio e do concurso material reconheço no presente caso a ocorrência do concurso formal impróprio eis que conforme deliberação do conselho de sentença foi reconhecido que os crimes praticados pelo réu resultaram de desígnios autônomos seja em relação aos fatos ocorridos pela manhã entre si seja em relação aos fatos ocorridos na parte da tarde também entre si reconheço ademais a ocorrência do concurso material genuíno entre os fatos ocorridos pela manhã fato 1 e aqueles ocorridos na parte da tarde fato 2 em ambos os casos a consequência jurídica é promover-se o somatório das penas do total da pena definitiva por todo exposto fixo em definitivo a pena privativa de liberdade do réu Ronaldo Lima Silva em 130 anos de reclusão a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado na forma do artigo 33 parágrafo segundo alinhado código penal não existem valores decorrentes de fiança vinculados ao processo nem bens apreendidos pendentes de destinação isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais em razão do benefício da justiça gratuita que concedo nessa oportunidade diante de sua notória e por suficiência econômica da custódia penal da execução provisória da pena impossibilidade ambas as turmas do superior tribunal de justiça já afirmaram o entendimento no sentido de não se admitir a execução imediata e provisória da condenação pelo tribunal do júri no caso da segunda parte da linha e do inciso 1 do artigo 492 do código processo penal acrescida pela lei 13.964 de 2019 segundo a qual o juiz mandará o acusado à prisão no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão como é o caso dos autos por todos cito o HC 649-103 da sexta turma e o agravo regimental no HC 714-884 da quinta turma se ressalvar entretanto conforme mencionado os próprios julgados do STJ que se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 1235-340 origem Santa Catarina com repercussão geral reconhecida tema 1068 em que se discute a constitucionalidade do referido dispositivo legal não havendo pronunciamento definitivo do Supremo quanto a matéria porém já tendo o STJ firmado por ambas as turmas posição a respeito do tema cabe respeitar a orientação do STJ no sentido de não se admitir a execução provisória da pena o presente caso entretanto revela a necessidade de manter-se a prisão preventiva cautelar do agora condenado pelo Tribunal de Júri da prisão cautelar necessidade verifica-se que o caso presente impõe a manutenção da prisão preventiva do acusado com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal bem como por ser medida adequada à gravidade em concreto dos crimes perpetrados dadas a circunstância dos fatos e à vista das condições pessoais do acusado nos termos do artigo 282 incisos 1 e 2 e artigo 312 caput ambos do Código de Processo Penal isso porque conforme demonstrado nos autos os predicados pessoais do acusado são desfavoráveis à revogação da medida cautelar nessa oportunidade tendo sido demonstrado que ele se apresenta como uma pessoa notoriamente perigosa que praticou crimes gravíssimos e com emprego de violência em grau superior ao que se considera normal à espécie restando demonstrado no caso concreto a presença do requisito do periculum libertatis não se pode ouvidar ainda que tanto pelo juízo federal da subsessão judiciária de Oiapoque perante o qual foi condenado nos autos da ação penal como por esse juízo sentenciante foi o acusado cautelarmente transferido para estabelecimento de segurança máxima lá permanecendo por cerca de quatro anos por ter representado sua presença no IAPEN um risco impotencial para os agentes de segurança outro sim o acusado declarou neste plenário que não tem familiares no estado do Amapá que não vê nem fala com eles há um bom tempo não tendo prova nos autos que tenha qualquer residência fixa nem ocupação lícita nem mesmo a intenção de colaborar com a justiça pelo contrário segundo consta ele evadiu-se do distrito da culpa na guiana francesa empreendendo fuga para o estado do Amapá local onde acabou sendo preso além disso a região em que se encontrava e onde ocorreram os fatos está situada em outro país sendo de difícil acesso e fora de controle fora do controle estatal brasileiro local para onde provavelmente ao menos em tese empreenderia possível fuga caso tivesse a chance considerando que o grupo armado do qual fazia parte provavelmente continua em atividade logo ajusta o receio de perigo de fuga fundado em fatos concretos as circunstâncias do caso revelam ainda ser ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão razão porque deixam de decretá-las em substituição à prisão cautelar a análise dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva nesta oportunidade dá-se no contexto do exercício do juízo revisional com fulcro no parágrafo único do artigo 316 do código de processo penal assim sendo em razão da necessidade de manutenção da prisão preventiva o acusado Ronaldo Lima Silva não será posto em liberdade nessa oportunidade devendo ele ser reconduzido da Uiapen para permanecer em custódia do Estado brasileiro até o julgamento de eventual recurso e ou cumprimento de sua pena da extinção da punibilidade do correu Manuel Moura Ferreira em 26 de janeiro de 2022 foi noticiado nos autos pelo Ministério Público Federal o falecimento do correu Manuel Moura Ferreira desde então empreendeu-se de várias diligências no sentido de se obter a certidão de óbito acusado restando frustradas todas elas cartório de registro civil da comarca de Macapá entre outras instituições públicas como Iapen Hospital de Emergência Politec NSS prestaram informações a este juízo federal afirmando não possuir em seus registros a certidão de óbito pela defesa todavia foi apresentada a declaração de óbito emitida pelo Departamento de Medicina Legal da Politec juntada em 1º de fevereiro de 2022 e pela direção do Hospital de Emergência do Amapá o prontuário médico do acusado juntado em 14 de fevereiro de 2022 em que pese a ausência nos autos de certidão de óbito sendo dever da família do falecido requerer junto ao cartório de registro civil a certidão o que até o presente momento não foi concretizado a despeito das várias tentativas de provocação do Poder Judiciário que não pode também ficar à mercê da boa vontade dos judicionados não há qualquer dúvida objetiva acerca do falecimento do acusado notadamente à vista dos documentos juntados que reputam idôneos a comprovar o óbito tal como requeriu o Ministério Público Federal e em acolhimento aos pedidos das partes declaro extinta a punibilidade de Manuel Moura Ferreira em razão de seu falecimento nos termos do artigo 107 inciso 1 do Código Penal acumulado com o artigo 61 do Código de Processo Penal sem custas a se recolher disposições finais dou por lida e publicada a presente sentença no plenário do Tribunal do Júri ficando as partes desde logo intimadas não havendo recurso certifique-se o trânsito em julgado e espécie-se guia de execução definitiva observada a rotina do parágrafo anterior e proceda-se as comunicações de rotina à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15 inciso 3 da Constituição Federal e artigo 71 parágrafo 2 do Código Eleitoral bem como a Polícia Federal por meios dos sistemas Infodip e Sinic transitada em julgada no capítulo destinada à extinção da punibilidade de Correl proceda-se as devidas comunicações de rotina registre-se e façam as comunicações necessárias inclua-se no PJE com a movimentação processual correspondente é a sentença senhoras e senhores antes de declarar encerrado o presente julgamento e a presente sessão plenária eu gostaria em nome da Justiça Federal de uma vez mais agradecer a presença de todos que estão aqui desde as 7h30 da manhã do dia anterior e se portaram de forma absolutamente correta respeitosa agradecer muito a presença dos jurados que cumpriram a sua missão cumpriram uma missão cívica um dever não só para o poder judiciário mas para com a sociedade brasileira parabenizar a acusação a todos os integrantes do Ministério Público Federal pelo elevadíssimo debate que promoveu pela maneira cortês com que se referiu a todos os presentes especialmente em relação ao réu e de uma maneira muito animadora parabenizar a defesa do réu ora condenado o que o faço na pessoa do Dr. Rafael da Dr. Daniel que nos brindou com a sua presença aqui hoje por ter recebido a sua carteira de advogado na data de ontem fez questão de receber a carteira de advogado na data de ontem para que pudesse juntamente com o seu pai o Dr. Sandro estar presente nessa data tenho certeza que vossa excelência será e continuará sendo um advogado brilhante e terá um futuro brilhante na advocacia receba em meu nome os parabéns pela brilhante atuação com que elevou o nível dos debates de maneira respeitosa queria agradecer também a presença do magistrado de ligação francês na sede da justiça federal agradecer a todos os presentes os estagiários agradecer muito encarecidamente a direção do foro por ter proporcionado este evento tornado esse evento possível então em nome do diretor do foro da sessão judiciária do Amapá fica registrado esse agradecimento por se tratar do primeiro júri federal da história da justiça federal do Amapá e de maneira muito carinhosa agradecer a minha equipe que contribuiu para esse momento na pessoa do Alexandre do Rigoberto da Alessandra da Karina do Marco e de todos aqueles que estão presentes não havendo mais nada a declarar ao menos quanto a esse ponto ainda vou lavrar a ata afinal está encerrado a presente sessão só a questão de fazer constar na ata o termo de apelação da defesa já por ocasião na sessão plenária é o momento oportuno no 593 inciso 3 A e D que são ocorrer nulidade posterior à denúncia a pronúncia e fora a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e em todo respeito devido aos a igreja com saída de sentença a defesa não concorda mas respeita por essa razão que já pugui na apelação excelência nesses termos excelência muito obrigado eu gostaria de acompanhar a vossa excelência na saudação à defesa realmente foi brilhante o momento Daniel por esse desempenho no seu primeiro júri com a carteira da ordem das advogadas do Brasil e agradeço a vossa excelência pela presidência dessa sessão com sua cortesia com a sua imparcialidade com a equipe excelente que nos propiciou esse momento aqui de realização da justiça e quero agradecer também em nome do Ministério Público Federal os jurados e claro todos os policiais penais policiais federais que propiciaram esse momento isso e um agradecimento final evidentemente a todos aqueles os policiais federais policiais da equipe penal que garantiram a nossa não só a segurança do réu mas garantiram a segurança de todos os presentes estão aqui até essa madrugada para garantir a nossa presença a todos os servidores e os agentes de segurança da justiça federal fica registrado o nosso agradecimento está encerrado o julgamento está encerrada a primeira histórica sessão do tribunal do júri da justiça federal do amapá eu pediria só pelo menos as partes da acusação e defesa que se mantivessem presentes para assinatura da data final os demais acho que já foi colhida a assinatura de todos dos jurados os demais já estão dispensados muito obrigado pela presença e aí oi 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 osteu Obrigado.